Vamos ver, eu também tenho que dar aquela logadinha aqui no celular Famosa musiquinha do Zelda, né cara? Como é que vai esquecer do Zelda, né? Sária! Dama da Sária Beleza, já estou configurando aqui o meu celular para poder bater papo ao vivo Beleza Por enquanto ainda não tem ninguém assistindo Deve ser porque está chegando a notificação pessoal, imagino eu Zero pessoas assistindo Uau, já está aberto aí, viu Uau? Já configurei aí, ó Agora deixa eu olhar aqui Cara, eu gostava muito, não sei se você já viu, tem umas mulherzinhas que fazem o negócio do... Esse negócio do... Como é que você fala, meu Deus do céu? Cover Aham, já vi Uma gêmea, sabe qual é? Eu sei qual é, aham As mulheres de esculacha, maluco, meu Deus do céu Ah, Cadu, fala aí para eu fazer o teste aqui e ver como está saindo o seu som Fala aí Fala aí, aí Aí, o som está sendo alto pra caramba Beleza, show de boleba Tudo que eu precisava Saiu baixo para pensar... Na transmissão a gente pergunta como é que está o volume É, engraçado, cara, só uma pessoa assistindo aqui Deve ter o pessoal todo lá assistindo lá no Valhalla Então beleza, vamos aqui começar a stream Já fica o discorte, está tudo ok O OBS aparentemente está ok Aqui no LoL também está ok Já vou lhe chamar, meu amigo Cadu Vamos startar a stream Agora deixa eu abrir o OBS primeiro aqui Ah, eu esqueci de comentar com você Eu falei com a minha mãe do colete Ela falou que vai confirmar comigo essa semana Ela vai me ligar para ver se ela consegue o material Pá, fiz até um joinha para você aqui na webcam Que ficou show de bola Tomara que saia esse colete Que se comprar o colete, na moral A gente vai ficar com uma... Não é nem pinta, maluco Vamos ficar com uma mancha de pulmão com efisema pulmonar Agora no estilo como? Estilo cobrador hoje Só no estilo direção de motorista Pô, deixa eu até botar o somzinho Deixa eu botar o NCS para a galera Até me desconcentrei Aí, ó NCS, pô, você imagina Motorista ou então cobrador O cara lá, tranquilaça Aquele somzinho na cabeça Dirigindo o busão É isso aí, pessoal Vocês que estão aí agora no Valhalla Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Brincadeiras à parte aqui Muito boa tarde a todos, meus amigos Eu sou o Giam Macedo, mais conhecido como Temujin Hoje, finalmente, vamos começar as semifinais Do quarto campeonato de League of Legends da Warriors Game House Deixa eu tirar o óculos aqui do estilo aviador Tudo bem com vocês? Haha! Brincadeiras à parte, galera Sejam todos muito bem-vindos Espero que todo mundo esteja se divertindo aí no Valhalla Tomando aquela cervejinha fortemente gelada e fortemente nervosa Que eu aqui estou com a boca chegada popada Pra mim só sobra água, claro Não vou fazer narração aqui bebendo junto com vocês Mais tarde estaremos aí E hoje, pessoal Vocês estão me olhando aqui tipo Pô, só estou vendo o Giam sozinho, cara Tem algo errado Não, não tem algo errado Não está fisicamente comigo Mas eu tenho hoje comigo O grandioso O misterioso O top Um dos camaradas mais técnicos que eu já vi E que me chama muita atenção Já sou até um grande fã e admirador Chega de babar o ovo Meu amigo Cadu Seja muito bem-vindo, Cadu Dá um oi pra galera na Lama House Fala aí, meu camarada Qualquer problema é com a voz do Cadu Se vocês não estiverem ouvindo bem Eu dei uma configurada no Discord Que pra mim o som sai muito alto Pra vocês eu não sei Então, configure o volume do Cadu Se a voz do Cadu estiver saindo muito baixo Vocês me avisam Eu dou um jeitinho aqui de configurar, beleza? Galera, estamos começando com um pouquinho de atraso Porque algumas coisas vocês sabem Fogem do nosso controle Tivemos um pico de luz aqui rapidamente Bem na hora que eu ia estartar tudo Tava pronto pra clicar em iniciar a transmissão E XABLAU! Caiu! Então, vamos com calma Já estou abrindo aqui o lobby E o saguão pra galera Deixa eu convidar o pessoal aqui Cadu! Fala pra mim Fala pra mim, Cadu Já comentei com vocês aí sobre o time, né? De uma forma geral A gente tem aí hoje jogando a Baile Tático Que é um time que até então Se mostrou invicto aqui no campeonato, certo? Todos os jogos eles ganharam Não rolaram nenhuma brick Nenhuma quebra das torres dele E aí eu pergunto pra você Você acha que o time desse Vai chegar fortemente nervoso e armado Pra cima da GB? A GB que foi consagrada campeão No terceiro campeonato No último campeonato da Warriors E tá vindo também fazendo um jogo De certa forma Que eu não posso dizer Não é que falta consistência Mas eles já adaptaram o seu modo de jogo várias vezes Você, por exemplo, tem o Joãozinho O João Que é o top lane da equipe da GB Ele tem o costume de jogar com campeões split Campeões push, etc Ele já jogou com campeões aí Tang Voltado algo pro metagame atual Daquele protect da hypercarry, etc Você tem alguma ficha que você quer apostar No estilo poker nessa galera, meu amigo? Hum... Cara, é difícil Tá bastante disputado pelo que eu vi As partidas antes da semifinal Eu acredito Cara Que o time da GB Vem com mais experiência A maioria dos jogadores da GB Não é o primeiro e nem o segundo campeonato deles A maioria já participa aí desde o primeiro Então, eu acredito que Se for levar pelo lado da experiência A GB leva vantagem Mas o time da Baile Tático Tá trazendo aí um... Um invicto, né? Eles estão... Acho que não teve nenhuma torre, né? Não foi isso que comentaram comigo? É, não teve nenhuma... Além de não ter nenhuma torre não caída deles Eles também estão invictos do campeonato inteiro Ou seja, todas as partidas que jogaram Foram um pau certo Foi a única equipe que meteu 9 a 0 Na fase de grupos Ah, comentaram aqui que a BT já jogou vários campeonatos Da Warriors? Não, a BT realmente jogou vários campeonatos Só que eles são experientes também, a BT Só que eles não jogaram campeonatos aqui da Warriors Eles jogaram campeonatos a parte, por exemplo Tá, tá, tá A gente tem a equipe da EVG Que é a Evidence Game A Evidence Game também tá participando do campeonato Sim, 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 sim A Evidence Game já narrei o jogo deles E eles também jogaram um jogo com a BT Eu não lembro agora se foi em Campos ou Teresópolis O pessoal aí no chat pode dar até aquela forcinha Mas se não me engano Eles já jogaram contra a equipe da BT também Eu nem lembro quem foi vitorioso Sei que deu final Tipo GB e EVG Deu uma final também entre a EVG e BT Eu não lembro quem foi o campeão Se não me equivoco Foi a equipe da EVG Se não me equivoco Posso estar equivocado Posso estar equivocado A galera me corrija aí na parada Aí o sábio falando aí Eu fui no campeonato do CPOP Ah, perfeito Valeu, sábio Brigadão aí, cara O Cadu já te chamei Já chegou aí, beleza Já tô ali, já tô no espectador É o seguinte, cara Uma coisa que eu posso te garantir As séries finais vão ser as partidas mais disputadas Que a gente vai ver no campeonato Porque A final vai ser no patch novo, né? Então a gente vai jogar com as novas runas Ano passado foi um certo desastre, né? Porque o time da EVG não conseguiu se adaptar No caso ano passado O que tava acontecendo Era que tinha a introdução das plantas E o patch dos assassinos Uhum E aí A EVG meio que não se adaptou muito bem ao patch E a GB como tava Acho que eles Não sei se eles treinaram melhor Ou se eles conseguiram se adaptar mais rápido Passaram o carro Então Nossa senhora, cara É Pro que a gente tem aí de partida equilibrada As semifinais vão ser muito mais disputadas Porque é um patch que tá todo mundo acostumado, né? Esse patch bem singular ao do Mundial Mudou aí Claro que mudaram alguns campeões Mas não é nada demais, entendeu? Só a Janna Que teve uma grande mudança Teve uma alteração diferenciada Vamos colocar assim Uma coisa pequena Em Kate Talvez um pouquinho na Fiora Alguma coisa assim Mas como você mesmo disse Não teve nada assim Muito absurdo Não, não, não Acho que o que mais impactou foi a Janna Que a Janna mudou bastante E a Janna tava muito mais forte no patch do Mundial Isso é verdade E a Janna continuou sendo bem picada no Mundial, né? Continuou Não, não, não Ela continuou boa Ela continuou admirável Mas ela tava quebrada no Mundial Ela tava quebrada Ela tá quebrada no patch do Mundial Meu Deus do céu, cara Você vê que ela tá sempre Às vezes rola um banzinho nela Mas a maioria das vezes ela é picada Se não é Janna Você vê muito Lulu também sendo picada Isso que eu acho bem interessante Não, foi ela que fez o time da Age Que vencesse a SKT, né? Foi a única derrota da SKT Durante a fase de group Rapaz Foi por causa dela? Deixaram passar a Janna e Kog'Maw Não fizeram nada no early no mid game No late game eles levaram tudo Cara, o Kog'Maw tá largando cusparada com força também, né cara? É outro campeão que tá quebrado pra cacete, cara Quando eu vejo os Kog'Maw entrando no Mundial, cara Ele só faz a Ginzo e a Hunan, bicho Pô, parece que o pico de poder dele vai nas alturas É, absurdo É, com o Turíbulo É por causa do Turíbulo, né? E vale lembrar que o nosso Turíbulo Não é o mesmo Turíbulo do Mundial O Turíbulo do Mundial curava Verdade, cara Verdade Então dá muito sustento, entendeu? Dá muita sustentação pra ele Ainda mais um Kog, né cara? Que é um campeão sem escape O que que ele precisa? Largar o prego Pois é, pois é Sim, sim, sim Tudo que ele quer é uma Janna do lado dele, protegendo ele Então, cai pra braço Janna, Lulu E quando rola esses bans Você vê muito também Rakan e Tarik sendo picado no... 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 no Mundial, cara Tô vendo o Tarik sendo bem picado também Acho... acho bem gostoso o pico do Tarik, né? Gostoso, assim, pela forma de se dizer Que, pô, é um campeão chato Tem stun A equipe da Rampage Que a Baritachi pegou um Kha'Zix No... No jogo contra eles Como jungle, como caçador O Kha'Zix, ele foi pra aquela tribustezinha Embaixo do Dragon Assim que o Kha'Zix pulou e roubou o Dragon O Tarik da Rampage entrou em desespero Não, foi da Rampage não, perdão Foi da Black Wolf, lembrei Foi da Black Wolf O suporte da Black Wolf entrou em desespero Usou o Ultimate nada a ver O time tava completamente full Na faixa aí de 85, 90% de HP E... Usou o Ultimate do nada Tipo, o recurso que ele tinha É poder jogar contra a equipe da BT Foi jogado no saco Então, é aquilo que você falou O camarada tem que ter aquela experiência Pra poder utilizar o Ultimate do Tarik, né, cara? Que é uma Ultimate chata pra caramba de se pegar É, ele é bem complicado de você usar Kappa Pride Gustavo, Gustavo dando Kappa Pride De sério que eu ganhei o Kappa Pride aqui, cara Eu tô meio por fora disso Deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal aqui no lobby Ah, a galera da GB já está ok GB, ok Equipe da BT Pam, pam, param Na moral, ainda bem que existe esse somzinho da MCS, né, cara? Pelo menos você bota um somzinho pra ouvir Aí entra o... Melhor coisa, né? Aí entra aquela... Como é que se fala? Aquela propaganda do YouTube Pra poder azedar o pé do frango Pronto Tristeza, cara A deblock às vezes faz falta Ok, vamo lá Tá, são 15h21, 15 minutos Seria 34 Seria 15h34 36 BT, tempo correndo A GB já está posta Equipe da GB, galera Só pra vocês saberem como é que tá aqui no saguão A equipe da GB já se apresenta Vai jogar do lado esquerdo Começando pelo lado do Blue Side Do lado direito a gente vai ter a equipe da BT Por enquanto temos a equipe da BT O Endlish O GGZ E o Beetlejack Tá faltando somente O ADC E o... Que é o Leo Turtle E tá faltando a bot lane Que é o Mylin Mylin tá até aqui na verdade Ele tá de spec Ele tá faltando o Leo Turtle O Leo Turtle ainda já não chegou Então estamos aqui aguardando Pra poder startar São exatamente 15h21 Quando eu falei com eles Então mais 15 minutos 15h36 é o tempo da BT Pra poder startar E pra quem não sabe Lembrando Os jogos de hoje vão ser MD5 A gente conseguiu fazer uma parceria com o pessoal da Valhalla Show de bola galera da Valhalla Um abraço pra vocês aí Tamo junto A gente fez uma parceria com eles Hoje era pra ser um jogo MD3 Porém vamos esticar Vai ser um jogo MD5 Então bicho A parada vai ferver A mão já está suando Primeira garrafa d'água já foi pro saco Que hoje certamente é 2 a 3 litros de água Fortemente nervoso Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui Só tem o Sávio Oliveira interagindo comigo hoje cara Falou pra caramba da BT Contou todo o histórico da galera Falou até aí ó Não era BT Era NSW contra Line Ave Miley era Jungle Mídia era outro GDC era DC E não tinha um Leo Turtle É Só o Sávio Oliveira interagindo comigo aqui né cara Dá até aquela tristeza no coração A galera tá tudo no Valhalla hoje né Só se foi isso mesmo bicho Pera aí o Jorge Gaya falando comigo Já começou a parada no bar Com certeza bichão A perra funciona Inter Tá Todo mundo te esperando Inclusive eu Tô aqui tomando uma já Ele vai chegar seco lá no Valhalla Não vai me encontrar Se ele não tiver vendo Se ele não tiver vendo a estrela Ele vai chegar seco no Valhalla Pra poder me encontrar Mentira Ele tá vendo ela Tô te vendo online 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 Vai querer me dar um abraço Que felicidade Equipe da GD pedindo um minuto Beleza Beleza 15 e 36 o tempo Eu tô por fora Tem que manter o segredinho Perdão 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 Deixa eu te fazer uma pergunta A gente vai começar Meio dia 36 Perdão 3 e 36 é isso? 3 e 36 GB ok BT ok Beleza Parece que vamos começar galera Vou dar um alô aí antes Ok Beleza Ahn Yeah Beleza Então Pode dar gol Deixa eu tirar aqui o óculos Vamos nos concentrar agora Vou colocar na telinha aí de vocês Galera Assim que eles estartarem aqui Ahn Tá a mão do golfer Golfer Por favor Já pode dar o gol Vou colocar na telinha pra vocês aí pessoal Vocês estão vendo agora Picks and Bans pessoal Na telinha pra vocês Do lado esquerdo Lembrando Temos a equipe da GB Esports Do lado azul E do lado vermelho Temos a equipe da BT Baile Tático Lado direito Lembrando que este é o primeiro jogo Da semifinal de hoje Podemos esticar até 5 jogos Conforme são os resultados E olha só Amigo Cadu Você vê aí a equipe da GB Já banindo uma Carista O Tanto já apresentou essa Carista aqui Nesse campeonato E tá aí o primeiro ban Pra Carista É um campeão Que tem 100% de ban no Mundial E agora Já abrindo aí como ban No nosso campeonato também É um campeão muito forte O controle de objetivo dela É incomparável Você consegue passar aí O dano dos smites Dos caçadores Então é muito perigoso Ela funciona muito bem Com o Tribu também É um campeão que Acho que ninguém quer vir na partida E a Zaya também Que é um campeão muito banido É um campeão sempre Olha Eles tiraram a Irelia Isso é bem ser esquisito Na verdade Não é esquisito Essa Irelia Eu vou até te cortar Cadu Desculpa Não é esquisito não Esse ban da Irelia Na verdade é direcionado Ah perfeito É direcionado É direcionado Bom direcionado então Pro End Elite Exatamente Endlish Fabio Endlish Você tava falando da Zaya Complemento sobre a Zaya Te cortei A Zaya é um campeão muito forte Ela traz aí um dano em Irelia Muito grande Sejuani Que também é um campeão Eu ia comentar sobre First Pick Os campeões de First Pick Geralmente são Zaya Sejuani Jana E Lulu Dois Três deles Dois deles já saíram né Vamos ver se eles vão tirar o Lulu agora E a Jana Tiraram o Zack É O bando Zack cara Não vou nem dizer que é tão direcionado Não sei Não sei se foi o GGZ Ou o Heine Que é o caçador da equipe da BT Também já jogou com esse Zack E já mostrou que o Zack Possui aquele controle de grupo Absolutamente grande né Não estamos falando aqui Nível de Mundial Estamos falando da nível Não é nem esse o problema não O problema é você conseguir controlar a visão Em volta do Zack Os ângulos de Ele tem Ou o Zack Ele tem ângulos de gank Únicos pro campeão né Só ele tem esses ângulos Ah justamente Acho essa Ele é muito difícil E tiraram o Kogmao Provavelmente a gente vai ver First Pick e Lulu Vamos ver É você vê que o Bom Foi o que você falou também né O Zack possui acho que é o String Elástico Se não me engano Exatamente aham E quando ele entra cara Ele possui pontos aonde só ele pode partir dali pra ganhar Só ele Exatamente aham Pegaram a Tristana Beleza garantiram a Tristana então Lembrando que a Lulu ficou aberta Um dos campeões mais fortes que tem no patch É A Tristana cara Não é só pra garantir a Tristana pro Kaikan Se não me engano também É pra retirar da mão do Leotanto O Leotanto já apresentou essa Tristana no campeonato E ele botou pro pote todos os jogos que ele jogou cara Bagunçava mesmo Pulava Não tinha medo de nada Usava o salto foguete na hora certa Utilizava a bomba da Tristana na hora certa Ele apresentou muito bem essa Tristana E ó O pessoal tá respondendo aí ó Com o rato Respeita o rato A gente provavelmente vai ver um suporte do Turibulo né O Twitch é um suporte Perdão É um atirador que não tem Que não tem nenhuma habilidade de fuga Então ele vai precisar de uma proteção Vamos ver qual Não sei se eles vão tentar fechar o suporte agora Eles podem pegar o caçador também Lulu Perfeito Passou Lulu Lulu fechada Eu acho inclusive que foi um mole do time da GB Eles poderiam ter dado first pick na Lulu E ficado Eles tem ainda um leque bom de atirador Provavelmente eles agora vão ter que apelar pra Janna Vamos ver se eles vão querer jogar É O golfe já jogou de Janna no campeonato? Não tenho certeza Hummm Não lembro cara Agora não lembro Porque eu já vi ele jogando de pop Já vi ele jogando bastante de Hakan Eu não lembro se ele já pegou Janna Ah é de um Hakan aberto Perfeito O Hakan é um campeão muito forte também J4 E aí o rateiro alocou agora o Jarvan Quarto pode ser top pode ser jungle Lembrando que já é uma quarta flex É o J4 Eu acho que ele tem mais Tem sido mais visto na jungle né Por enquanto E perfeito Ficou aí o Hakan pro golfe É cara o J4 até então A gente Eu não lembro de ter visto ele aqui no campeonato Na top lane Nenhum momento Na top lane perfeito Eu tenho visto ele mais na jungle também Mas ele funcionou na top lane Foi Acho que teve um jogo no mundial agora ou dois Não sei que o J4 entrou inclusive na top lane Eu tô equivocado Foi no mundial No mundial eu vi ele na jungle Na top lane eu não lembro agora não Mas ele é muito forte no top Porque ele tem aquele combo né Você pode fazer ali um Uma hydra Ou Um cutelo negro talvez até os dois Pra poder adicionar aí um dano E uma resistência E aí você faz com a placa Gargolítica O que que você consegue entrar causando dano Quando você ativa a placa Todo mundo é obrigado a bater em você E ele fica com uma resistência muito alta Galho agora aí fechado pro videojack O galho pode ir top Pode ir livre né A gente não sabe ainda E rapaz Olha só Pra poder deixar a equipe sem controle de grupo Sem proteção Foi banido o Maokai Vale ressaltar ainda Que pra equipe da AGB Eles podem picar por via de dúvida Do fim de proteção o Shen O Shen ainda tá aberto O Shen Perfeito Perfeito Aham O galho aí Já sendo um pick né Pra proteger também o Twitch Ele já fica aqui com 2 campeões pra defender Durante a teamfight E cara É fora a presença que o galho dá né cara O galho tem uma presença de grupo assim Absurda né cara Absurda Não precisa nem de muita itemização Só com a mecânica que o campeão tem por si só Com a sua ultimate chegando Fiora fechada Isso aí indica que o galho provavelmente vai top A Fiora é um counter do galho Ela é muito forte contra o galho Todos os controles de grupo dele São totalmente telegrafados Então é muito fácil você repostar Eu acho que ficou isso meio que confirmou Que o galho vai top Ia tá ali aí agora Como último ban Pela equipe da GB E agora aí A equipe da GB quis o que? Deixar o Smoke tranquilo O Smoke até então Apresentou mid laners Na verdade não é que ele apresentou Na verdade é o estilo de jogo dele O estilo de jogo dele é um estilo de jogo De meio de mais safe Ele é muito conhecido aqui no campeonato Por jogar bastante com a Oriana Então ele gosta de campeões Que faz aquela proteção Ih rapaz Ele sempre joga muito em time Ele sempre joga com campeões Muito voltados pro time Fazer aquela composição estilo teamfight De proteção e deixar o Kaikan Isso O Kaikan batendo Exato Ele sempre jogou assim E agora falou bem aí Ezreal Jungle pro GGZ É um campeão perigoso Se você conseguir E deixar ele snobolar Fica muito forte Aí Confirmado aí a Oriana Que a gente tava comentando Do Smoke Rapaz Vai jogar na zona de conforto dele E não tá errado né cara Pela composição Não não Ele tá até certo em fazer essa Oriana também Fazer um pouco de proteção Pra Tristana Pra ver se consegue largar o braço Pra cima desse guard Pra cima do Ezreal Com certeza E jogar o mais safe possível né É o primeiro jogo ainda Se perder o primeiro jogo Talvez pode entrar no segundo Um pouco abalada Eles ficam jogando o mais safe que dá Eu concordo com o pick dele Vamos ver aqui que fechou Parece que vai vindo um Trundle Pra top lane É Bom Eu acredito que se for o Galion no top Esse matchup aí O Trundle pelo menos de início Não sei se ele leva Mas pra fim de mid game Ele vai conseguir levar Porque o Trundle é o campeão Que quando tá com a sua intimidação pronta É Ou pelo menos no meio do caminho dela Fica muito imparável cara Fica fica O split punch dele é muito forte E vai ser isso mesmo cara Vai ser Ari na mid lane Contra a Oriana E Galio na top lane Contra esse Trundle E porra É aquilo que a gente falou né cara O matchup do Trundle O Trundle faz o que? Ele faz o... Eu já vi tridente de força na moda do Trundle Costuma fazer mais o que? Poder dar aquele split punch nervoso pra cima Um Trundle O... 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 Mano Saga comentou que a champion pool dele é só a Oriana E é verdade A maioria dos dias que eu vejo o Jmook jogando Ele realmente tá só jogando de Oriana Não deixa de ser uma grande verdade Foi até olhar aqui É, não deixa de ser uma grande verdade Ele já apresentou uma grande verdade Eu acho bem estranho esse pick de Ari A Ari não é um campeão que encaixa muito bem A Tristana tá com bastante proteção Eles tão levando aí o... A barreira e o Kurar na bot lane Tem o escudo da Oriana também pro... Cadu... Não é um... Cadu sua voz tá cortando eu acho Eu acho que a camarada Alô Cadu... Forte Atenção Cadu Um, dois, três chamando Terra Cadu você tá me ouvindo? Eu tô achando que é só... Eu tô achando que a voz do Cadu cortou, galera Ele tá falando, falando, falando e a voz dele não sai Vou mandar um alô pra ele aqui no... No Facebook rapidinho Cadu, você tá me ouvindo, meu camarada? Tô te ouvindo perfeitamente É, porque a sua voz aí deu várias cortadas Então tudo que você falou ninguém ouviu nada Tá, tá, perdão, perdão Pode falar agora, a voz agora tá estática, pode falar Tá, perdão, olha só Eu disse que eu não concordo muito com o pique da Arias É, você falou nessa parte, aí daí a sua voz cortou Tá A Ari não é um campeão que traz um burst muito alto, né? Ela tem ali um dano em área, mas o single target burst dela não é muito alto Então fica difícil você matar uma bot lane que tem barreira e curar Ainda mais com o escudo da Oriana Cara, talvez um pique de Saindra ficaria melhor A Saindra tem um poder de burst mais alto que da Arias Talvez sim, se você já traz um controle de grupo a longa distância da Saindra Talvez ajudasse um pouco mais Eu acho que o GGZ vai ter um trabalho complicado Porque o importante nesse patch é a bot lane, né? Mas eu acho que o que ele vai ter que fazer É dar vantagem pra Ari, pra que ela ganhe o bot E passe a vantagem pra bot lane deles Porque a Ari, quando fica atrás Principalmente nesse patch, ela não é um campeão que tá muito forte Pode ser que ela se perca no jogo, entendeu? Enquanto a Oriana é um campeão que escala É um campeão de proteção Ela pode ficar ali tranquilamente no mid farm O Jarvan pode focar as outras lanes Que a Oriana vai escalando gradativamente com o jogo Só no farm ele consegue ficar bom Mas é que, né cara? A equipe da GB vai ter que ficar muito atenta no pequeno detalhe Por exemplo, eu já vi a equipe da GB jogando com uma composição muito parecida com essa No mid eles colocaram um cork no lugar da Ari, que eu lembro Eles estavam de Galho, de Ezreal Colocaram um cork no lugar da Ari A bot lane eu não tô conseguindo lembrar qual foi E se você olhar E se você olhar esse jogo Foi o jogo da GB contra a KDA Cara, o Ezreal jogou extremamente agressivo Jogou extremamente avançado Ele atrapalhou demais o J4 Pra poder fazer a sua jungle O J4 não conseguia dar resposta Talvez houve uma falha na comunicação do time da KDA também Se não me equivoco Então assim, a equipe da GB tem que ficar esperto Porque a Ezreal é aquele campeão que joga jungle agressivo Então ele vai querer atrapalhar a jungle do J4 E eu, bom Pelo menos um camarada que eu já vi que joga de J4 Muito que é o Wolfs Ele falou, cara Eu de J4 O único campeão que eu não sei jogar contra é Ezreal 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 é um campeão muito chato Ele consegue invadir qualquer campeão Praticamente qualquer campeão No level 3 E solar ele dentro da jungle A Beatriz falou aqui Que o cliente tá cortando as spells do time da BT Realmente tá O Twitch tá de curar e flash E a Lulu tá de incendiar e flash Isso aí A Arya também tá de incendiar Eles não vão levar barreira pra botlane A Arya também tá de incendiar O Ezreal tá de incendiar E o Gaia e o T3 Bia Exatamente Isso aí Perfeito Só que eu ainda não consegui descobrir o que aconteceu Ou por que que tá dando isso Já vi que esse problema não aconteceu É, pra mim tá bugado também Ah, esse modo espectador do Loa é uma maravilha, né? Nem vou nem comentar Sem comentários Bom galera Vai começar aí pra vocês Vamos começar a carregar agora A telinha aqui De loading Pelo menos tá aparecendo aqui pra mim Deixa eu botar na minha carinha Bonitinha Agora Amigo Cadu Falando de draft Sem falar de habilidades No draft Você aposta em quem Nesse jogo? Eu aposto no time da GB No time da GB? No time da GB Perfeito É, bom Como você tinha comentado Tá com a compra mais fechada Você tem um trono que vai conseguir Atrapalhar um Gaia na fase de rotas O trono que vai botar pro pote Vai querer empurrar Não quer nem saber Quando tá itemizado ali O trono faz o que atualmente De itemização que eu tomei por fora? É Trinity Force? Mas o que que ele faz? Você pode Eu acredito que a Trinity Force Nem seja um bom item Pra você fazer de primeira A menos que você esteja ganhando muito na frente Você pode ali fazer a Hydra Pra você poder Pra você poder melhorar O seu poder de Speed Push Depois da Hydra Você pode partir direto Pra Tank Ou você pode fazer a Trinity Force Se você preferir adicionar dano Entendi Mer E bom Eu tenho visto Por exemplo, o último matchup Com o vídeo de trono Aqui no campeonato Não lembro contra quem foi Qual foi o time Foi um trono contra uma Pop Cara, a Pop era engolida pelo trono Na fase de derrotas A Pop até tá mexendo o saco do trono Mas quando o trono começou a fazer sua itemização O cara, ele tava engolindo Não queria nem saber Não tem o que fazer O trono é um campeão feito Pra ganhar de Tank A ultimate dele Ele tira toda a resistência Do Tank Ele começa a dar muito dano Ele tem ali Aquele buff de Attack Speed O John of the Night Tá trazendo O trono geralmente joga Ou de Fervor da Batalha Ou de Aperto dos Mortos Vivos Ele trouxe o Aperto dos Mortos Vivos O que indica Que ele vai focar mais no Tank Claro, ele provavelmente Não vai fazer Trinity Force A Trinity Force Sinergiza bem Com o Fervor da Batalha Cara, como ele não trouxe Ele deve fazer a Hydra E partir direto pra tanto Beleza, galerinha Aguarda mais um pouquinho aí Por gentileza Que eu já vou colocar aqui na telinha Pra vocês Tem aquele bugzinho Do OBS Jogo aí, ó Acho que já tá na telinha Pra vocês E o pessoal já até caminhou com força Não deu nem tempo De a gente dar o grito de nada aqui Porque o pessoal já abriu Já desceu nas porteiras E tá aí, ó Galerinha O Cadu Onde é que você falou pra mim Que ficava aquele negocinho Pra poder ver mesmo? O que a gente já comentou O ouro Peraí, peraí Eu tô entrando no jogo agora O ouro é o O Vê se você botar O O O tira a imagem Tira o status da tela Então, X X Verdade, X, beleza Galera, já está aberto pra vocês aí Primeiro jogo do dia Entre a equipe da BT E a equipe da GB Esports A equipe da BT começando do lado vermelho O lado direito E a equipe da GB Esports começando do lado esquerdo O lado azul Eu estarei como narrador O famoso, o famoso, né O famoso que só tem de famoso em Cabo Frio Mais nada, é só de besteira Famoso por besteira, na verdade Pra falar besteira Gia Macedo E no comentário aqui comigo Pelo Discord Está meu amigo Cadu Que já fez parte da bancada de CAST No terceiro campeonato de League of Legends Ao Warriors Game House Você vê a equipe da BT começando pelo lado vermelho Gia, perdão, um segundo só Sincroniza pra mim Quanto é que está o seu tempo aí? Ahn... Perdão Vou olhar pra você um pouco de tempo Aham Meu tempo está 1,34 no jogo, cara Tá, eu estou 1,38 Eu estou um pouco na sua frente então Me dá uma atualizada Ahn... Joguei o máximo pra frente Estou 1... 1,47 agora 1,48 1,48 Perfeito, perfeito Estamos sincronizados agora Então beleza O Ezreal já terminou o off azul dele Isso aí Beleza Eu vou tirar as coisas aqui da tela agora, galera E tá aí Agora Cadu fala pra mim Início de matchup Que que você acha no mid lane Meadowjack e Resmoke Oriana e Arya Desenrola a T-Line face É, Arya vai tentar encaixar um pouco de poke ali Ela tem o incendiar né Então de repente Se ele conseguir encaixar um pouco de poke ali Ele pode tentar jogar um pouco mais agressivo Só que Oriana é um campeão muito safe né Provavelmente a gente não vai ver nada no mid Porque ela farma de longe Tem ali os auto-attaques dela Pra poder finalizar com nice hit O Ezreal ali Ele não fez os lobos A rota do Ezreal geralmente é fazer o azul, os lobos, o vermelho e gankar Ele optou ali por não fazer os lobos Pode ser que ele quer gankar surpresa ali, level 2 Vamos ver Não, preferiu eu garantir aqui o Aronguejo Ou ele vai gankar Olha, ele tá invadindo Não É, tá invadindo o Jarvan Quarto Beleza, Jarvan Quarto agora tá level 3 O Ezreal tá level 2 ainda Mas ele provavelmente consegue solar o Jarvan Quarto Eu tô com o Ezreal, cara Até botei na tela do Ezreal aqui pra mim Talvez eu esteja um pouquinho atrasado em relação a você Mas já botei, olha só O Ezreal tá aqui invadindo a jungle doradeira Foi aquilo que eu falei Ele erra o Disparo Místico em cima do Ratera E agora é obrigado a recuar Tá rodando uma fight agora ali no rio Ratera tá tomando muito dano O Ezreal é um campeão muito perigoso nesse early game Olha só o Ratera vai fazendo aquele dano pra cima do Ezreal Tenta fazer a iniciação pra cima O GGZ vai pra cima dele Nossa, errou mais uma vez o Disparo Místico Agora o Ratera é utilizado o Pinstoro E recua pra Arena Phase da Toplane, meu camarada Acho que a gente ainda não tá sincronizado, amigão Porque você tá se adiantando um pouquinho em relação a mim, velho Pera aí Tá perfeito 3,18 Agora o meu tá saindo 3,20 aqui Vê você 3,20, perfeito Agora Quase que rola o primeiro First Blood ali Mas o Ratera saiu com pouquíssimo de vida O GGZ agora vai roubar ali o Bronco dele E tirou, cara Deu um alívio de pressão no mapa muito grande Agora já enviou o Ratera em 3 minutos pra base Ratera teve dinheiro só Teve Gold ali pra comprar ali A Sentinela na hora de controle E a Espada Olha, você vê ali, cara Que o Ezreal Não sei se ele vai querer fazer alguma coisa naquela Toplane Ele tá ali só marcando esperando Só pra ver o que a Arena Não, vai voltar pra sua Vai voltar pra sua Vai voltar pra sua ou não Vamos ver Ou não Ele viu que o dano do Galio foi encaixado ali Tá acalmando ali Ele consegue encaixar esse gank nutrando provavelmente O John of the Night tá com metade da vida Deu uma travada pra mim agora Provavelmente o Flash que talvez ele consiga queimar É, vamos ver se ele vai conseguir pelo menos tirar o Flash ali Vai até botar ele na tela das Reel Beleza Tá errada Conseguiu encaixar todo o controle de grupo do Galio Bela jogada ali Vai em cima dele agora Já só o Ezreal vai dando Vai gastar agora Quase pega o disparo místico em cima do Trande O Trande sai no pentelinho E é retirado um recurso da equipe da GB Flash somente a partir dos 9 minutos agora para o amigo Trande Bem jogado ali pelo Ender Eles conseguiu encaixar todo o controle de grupo E foi como eu disse né Conseguiu tirar o Flash Beleza, uma retirada de recursos agora O Trande é o campeão que não tem escape Não tem como se reposicionar agora se tiver o seu Flash Provavelmente o Ezreal vai dar aquela acampada no top Pelo menos você se cogita né Enquanto isso você vê a área ali descendo Talvez ela tenha um encontro ali com o J4 Foi utilizado ali a flor evidente Já pegou a visão ali do J4 Então, bom, já sabe o posicionamento do jungle da equipe da BT Já sabe onde está o J4 Então agora é hora de se reposicionar Fazer alguma rotação Ezreal aproveitar que está ele na top lane Dá aquela arimpada Pegar a visão ali Deixar o Aronguete já na mão deles mesmo Para ter aquela visão ali da frente do ar alto Saber se o jungle vai querer subir em algum momento, etc Eu estou achando então, amigo Cadu Essa bot lane aqui é até um pouco passiva Não estou vendo a galera indo para frente Vamos ver Ah, é a famosa bot lane de curar e barreira Não tem muito o que fazer, entendeu? A bot lane geralmente é só farm Até que apareça ali alguém para interferir Isso é bem normal desse patch Pode ser que o Jarvan quarto Tente entrar ali Ele está ali acampando naquela tribuncha Ele faz um bom tempo É, ele está querendo fazer alguma coisa Cadu, o pessoal falou que Quanta vez que eu trava a minha tela A gente perde sincronia Fala para mim quanto é que está o seu time aqui O meu está 5.33, 34 5.35 5.36, 5.37 Então estamos igual, estamos igual Beleza, deu uma travadinha aqui Mas vamos só perguntar Beleza, olha só O Leotanto vai para cima do Caicão O J4 está ali só esperando Na manha do gado Querendo dar um pulo Talvez eles fragaram Que era alguma coisinha Tipo bait, né cara? Recuado A princípio o jogo vai ficar Queima sossegada O J4 não vai conseguir encaixar o gank Perfeito É, deu aquela recuada Eles disse uma noção ali Pela plot lane da BT Conseguiram já perceber Que estava acontecendo Uma coisa acontecendo de estranho O time da BGB Estava jogando recuado demais Não estava devolvendo o dano Eles acabaram lotando E recuaram E olha que interessante Cadu Por mais que a equipe da BT Deu aquele gank Nervoso e trevoso Para cima do John Que ele está sem o seu flash ainda É, o trondo está conseguindo Até farmar bem Para cima desse gado, cara Sim, sim O trondo é um campeão Que vence Ele é aplicado geralmente Para vencer a lane É muito difícil você conseguir Trocar contra o trondo O sustento dele é muito alto E o galho é um campeão Que tem problema de mana A mana dele acaba muito rápido Olha só o kai kai agora largando O braço para cima da Lulufo Com pouquíssima HP O Goffer também pagou por isso E tá aí, ó Gasto de poções finalmente Pelos ambos de suportes, né cara? Ficou só trocação de dano mesmo Trocação de tapas e beijos Como eu já falei Vamos ver se o J4 Vai fazer aproximação ali em cima da Arya A Arya já tem seu level 6 J4 tá level 4 A Arya utiliza o seu charme É o charme do Birojack Ali em cima do Raidão O mesmo negócio aí encaixar ali E vai rolar o primeiro Fast Blood na mão A Arya já disse o Goffer Recebeu ali o gank 2.000 E o Lelotorto conseguiu finalizar ele Mostrou ali a maestria Maileen Duas kills aí Pro time da BT Em 7 minutos do jogo Rapaz, o J4 Eu não entendi agora qual foi do Raidão A Raidão tá under level Dois levels abaixo da Arya, cara Agora a Arya pegou level 7 Tava 6 no momento O que que fez ele dar aquele dive colado na torre Sabendo que Arya tinha sua ultimate e seu charme, cara? Não é só isso, não Ele tentou forçar um gank que não existia ali, entendeu? Isso é um problema muito sério O EVO é você esperar a oportunidade E se aproveitar dela Ele tentou forçar uma coisa que não tinha ali na hora Acabou que Se colocou numa situação complicada O Birojack encaixou ali um belíssimo charme E conseguiu finalizar aqui O Eli foi solado O Jarvan quarto Com a Aryana assistindo Com a Aryana assistindo, né? Vale ressaltar isso Porque a Aryana infelizmente não teve muito o que fazer Não teve muito o que fazer Só pode dar ali Dar o escudo e ficar assistindo mesmo Bom Ainda está no início de jogo Se tudo bem foi um vacilo Estamos aí com oito minutos agora Duas kills Não quer dizer que nada está ganho para ambos os lados Tudo pode mudar Vamos ver agora se o Ezreal vai dar aquela rotacionada ali para o top lane Já está descendo Já rolou um ping ali para a equipe da BT Avisando para dar aquela roubada naquele blue Rolou inclusive um ping da própria GB Avisando, olha, cuidado com o blue ali Já rolou uma ward ali, ó Perfeito Já está level 6 Já aguanta level 5 ainda E essa invasão pode dar muito certo para o time da BT Vamos ver agora Colocou a Sentinela Lua Ele está ciente que vai acontecer alguma coisa Enquanto isso o Thrandall está ali sozinho O Flash está quase voltando Voltou agora Agora já tem Flash Dá para poder partir para frente Dá para poder partir para cima Já pode dar aquele invade lá Olha só Olha como é que a Azulia está funcionando Vamos botar na tela da Azulia agora para vocês Azulia está ali Botando o medozinho de J4 Eles têm a visão do J4 Sabe o J4 está ali na onça Enquanto isso olha só O Smoke está ali É o Charme ali do Mirror Jack em cima do Smoke Ele preferiu nem usar o purificar Não entendi Muito bem É poderia usar o purificar Poder ter usado o seu Flash Poder ter usado o seu Flash Poder ter usado o seu Flash Eu não sei se ele optou por não usar Achou que estava morto de qualquer jeito Estranho, bem estranho É simplesmente foi meio que uma entrega da paçoca Vamos colocar assim Então Está aí galera Fim de papo por enquanto Mais um killzinho agora na mão do mid lane 2 a 0 Deixa eu ver se aqui O melhor da pautilane vai ter aquela pressão O Ezreal ali tranquilamente está farmando a jungle ali Acho que ele fez o bull também agora Do J4 J4 também não tem o que fazer Pegou o level 6 só agora 3 mais ou menos 2 minutos e meio depois Que o Ezreal pegou o seu level 6 Que o Mirror Jack tinha perto do level 6 também Mid lane agora a Ary Que é um campeão Como já foi dito por você Não tem aquele matchup tão favorável contra o Mauryan Tá chegando o ratero agora ali no top Vamos ver Vamos botar na tela do ratero Consegui encaixar uma ult ali no galho agora E ficou aquilo aí pro ratero Do gank em cima do galho É cara Pelo menos rolou aquela aproximação né Deu uma forcinha pro Trandor Que é aquele campeão Que vai dar aquela splitada nervosa Pra cima da galera Pode deixar o time meio desconcertado né Porque é um campeão de split né cara Pode ficar ali safe tranquilamente Quando já está com sua terminização pronta Então Perfeito Ele deve estar pensando justamente isso Vamos focar no Trandor então Já que bot lane está mais ou menos ali Rolou uma desvantagem Olha só Muito dano do leotor Agora o bot lane O leotor está lá dentro do fleco Ela teve que usar o sol do piquete O Kaikan Já usou sua barreira Não tem mais nenhuma espalda defensiva Agora a bot lane da GB Vamos ter que recuar Estava rodando ali no teleporte Chegou ainda eles Só pra garantir ali Que o time dele ia ficar tranquilo Agora ele está dando chase no smoke Olha o smoke agora usou o flash Saiu ele pelo Pinstoro Tranquilo o ratero está chegando Mas não tem mais ultimate Ele usou lá no top Eu queria Você queria? Tô até te ouvindo Pode falar Eu queria só ressaltar o seguinte Muito belo controle aí Do rio Pelo time da BT Cara Várias sentinelas de controle no rio Impedindo qualquer movimentação ali Pra dentro das lanes Três sentinelas Eles tem três sentinelas ali De controle Do lado Do lado da bot lane Bem focando aí Pra proteger aí O Leo Turtle né Querendo que O Twitch consiga carregar o jogo É e bom O único jeito de invadir no momento Do forte J4 Seria pela tribush né Já que a gente tem duas sentinelas de controle ali Mais aquela Lordzinha Atrás do vermelho Do forte vermelho Então o único jeito de invadir mesmo Pra tentar gankar alguma coisa Ele foi pela tribush Porém Como o Leo Turtle tá ali Se posicionando de uma forma tranquila Pra poder chegar em cima do Kaikan Em cima do Goff Ele dá um pouco de dano extra Antes de avançar pra cima deles Então Tá meio difícil de J4 Gankara na bot lane Cara E o farm tá até igual Vamos colocar assim né 101, 94 Uma diferença ali de mais ou menos Quase 10 de farm Próximamente uma wave somente Apesar da pressão Que a Tristana tá sofrendo Junto com a Rakan Tá conseguindo manter o farm Mais ou menos Pau a pau Vamos colocar assim Tá conseguindo O fato de eles terem duas spells defensivas Ajuda muito nisso né Eles tem ali o Kurar e a barreira E Isso deixa as trocas muito difíceis Pro lado do time da BT Olha Chegou agora a rateira Bela Ultimente conseguiu pegar os dois da bot lane Da BT Vamos ver se a Tristana consegue ficar com alguma kill Já caiu o Leo Turtle Resetou ali o da Tristana Ela tá recuando Porque o Gisele também tá chegando Acabou que não caiu o Mylin O Gisele agora tá provocando bastante dano Em cima do rateira Ficou ali na frente ali Pra poder bloquear qualquer disparo místico Ficou que ele Tava esperando a Arya chegar O Gosele tava com muito pouco dano Tomou ali a volta do Orb da Arya Acabou sendo abatido E fica 1 kill por 1 por enquanto E cara Estranho essa última vez que o Gosele morreu Inclusive ele ia até de rio cara É tipo Eu não tô entendendo A equipe da GB tá optando Pra poder fazer entregas assim De kills Que poderia deixar pra depois Ao invés de perder os seus recursos Tem os recursos completamente exatos E não tá utilizando Tá dando as kills Ou seja Tá dificultando ainda mais O jogo pra tentar levar pro fim de jogo Não sei Exatamente É o meu modo de ver no caso né Sim sim É meio esquisito Ele tinha o Kurara ali Ele não precisava nem ter lutado Eu acho que ele Acho que falha de comunicação De repente falaram que dava pra matar ali A Arya Ele acabou utilizando a ultimate O time dele tava todo recuado E acabou morrendo sozinho E tá aí ó E tá aí ó O Ezreal tá fazendo ali o dragão né Bônus elemental Já tá aí o primeiro dragão do jogo Na equipe Na mão da equipe da BT É o famoso dragão das nuvens Que vai dar aquele movement speed Fora de combate E olha Rapaz O Twitch já fechou o primeiro item seu Espada do rei destruído Vai largar prego pra cima da Gabinela Não vai ter peso nenhum na consciência Vai O time da GB tá trazendo dois tantes né Tem os tanto Jarvan quanto Trono Então a espada do rei destruído vai dar bastante dano aí Tanto nesse início quanto nesse mid game Olha só Provavelmente agora ela vai Olha Barde pra cima do caricano Larga o prego pra cima dele Que espara a flecha O gole faz a proteção Tá aí tá ali com dois pedaços de item ainda Tanto parece que do gume do infinito Quanto que de repente o caminhão sa que ele tá cheat E o J4 faz até a aproximação ali, rola um ping do pessoal ali avisando que tem Ward na Tribush, mas ainda assim o Ratera não tá achando entrada nenhuma pra poder fazer um gankzinha na bot lane dar aquela força que eles precisam. Olha só o Detor, tô querendo partir pra cima agora na mais eficiência, o Ratera tá de próximo. Essa vez consegue garantir as duas questões. Cadu, você que tem mais experiência do que eu, a Tristana ganha numa trocação de full build contra um Twitch ou não? Não, o Twitch dá mais dano, assim, a diferença é que o Twitch dá dano em área, né? Então ele consegue causar dano mais rápido no time inteiro inimigo do que a Tristana consegue causar. Entendeu? Ah, em alvo único, talvez por causa do buff de ataque de primeira, Tristana consegue dar mais dano, mas o Twitch consegue causar mais dano em área, então ele causa mais dano na teamfight mais rápido do que a Tristana. É, bem notado e bem comentado, né? Agora, olha só, a equipe da GB já faz a rotação ali pra top lane, rola umas wards ali na frente do Aralto, a galera já sabe que eles subiram. Uma coisa que é bem estranha é que o GGZ optou por parar de aplicar a pressão no momento em que eles estavam ganhando. Agora ele foi pegar o Ratera ali no meio do rio, vai ter que fazer o recuo, mas como eu tava falando, o GGZ conseguiu botar bastante pressão no early game, mandou ali o Jarvan pra base no início, a Ary conseguiu uma vantagem na mid lane por causa do jungank falho do ratera, a bot lane da GB também tava perdendo e de repente o GGZ desapareceu e decidiu fazer power farm. É, não fez muito sentido isso pra mim também não, então, olha só, o Twitch chegou nervoso ali pra cima do golfe, ele vai largando o prego pra cima dele. Agora, o Kaikan ali já fechou agora o canhão, já tá quase com o Gumi do infinito fechado, né, tá, já tá conseguindo usar bastante dano aí também ao Kaikan. O Ronda Tristana agora aqui com o canhão, cara, ela já consegue dar aquele hit com uma distância um pouco mais seca, né, dá um hitzinho e vai, pô, dá aquela recuada. Pode ir aos poucos dando esse hit, né, cara. E ele consegue resetar o canhão muito fácil na teamfight por causa do buff de ataque speed que ele tem do que. Vamos ver agora, olha só, o Leotardo tá fazendo a aproximação ali pra cima, tenta largar o prego, o Wesley tá ali por trás, o ratera tá ali também. Chega aquele combo, olha só, ratera dá aquele ponto agora, o Lulega trouxe o hit. O ultimate conseguiu prender três da equipe da BT, vamos ver, já caiu o ratera muito, dando um tweet bastante proteção ali, dando o Lulega pra cima dele. O Buffer agora tem que usar o flash pra recuar, também usou o curar. Vamos ver se agora vai cair a torre da top lane e aquilo, cara, o Lulega tem muita proteção, campeão muito chato de lidar. Tá chegando o jack ali pra cima do smog, vamos ver se ele vai conseguir encaixar o charme, não encaixou, muito controle de grupo do smog, ele nem usou o purificar, nem tinha o que fazer, porque era muito controle de grupo, não ia conseguir sair de tudo. Acabou tendo que deixar aqui, talvez se ele usasse o flash também, ele não usou, ele tinha o flash, optou por tentar dar dodge ali no charme da área, eu não vi muito bem qual foi a decisão dele, mas acabou ficando a kill aí pro... Biddlejack, é isso? Parece que foi pro Biddlejack, então tá com 4x0, mas foi pro Biddlejack, o que eu tô achando estranho, cara, é que o smog, olha só. Olha, agora o Gopher foi pego, vamos ver se ele vai conseguir fugir, parece que não, o Arya tá só encaixando ele nos altos ataques pra finalizar, encaixou também o incendiário ali em cima do Gopher, e mais um aqui, 5x0, Biddlejack saindo muito forte na área, que era um campeão que não deveria estar tão forte nesse ponto do jogo, né, acabou que a equipe da GB deu esse vacilo e o Biddlejack tá se aproveitando, 5x0 já na mão. Você vê que a Arya já tá aí, já tá com seu leco de lua nem fechado, provavelmente pra ultimização parece que ela atende pro Morelo também, e o pico de poder dela vai começar a acontecer, cara, ela tem vantagem de level pra cima do pessoal da GB, né, ela tá com level 12, enquanto o pessoal retirando a papel ele tem ali, level 10, 11, da equipe, ela pode estar com level 9, ela tá com 3 acima, então a Arya vai começar a fazer o seu papel agora, que é o que? Assassinar. Pegou alguém ali dando mod, é charme, utiliza o combo das suas spells com a sua ultimate, tem o incendiário também a favor dela pra poder garantir uma kill, que forte abraço, é, pum. Não tá acontecendo como você previu, né, cara, você falou que essa Arya tá... Não, não, perfeito, não, o que acontece é que a Arya, que era um campeão que se tivesse a par dos outros campeões, não estaria tão forte, agora como tá forte, tá extremamente perigoso, porque é um campeão que tem muita mobilidade, e com o dano que ela tem na mão, ela consegue batar praticamente 100x0 em cada um, qualquer um da vida. Olha, muito dano, olha ali, só o Q dela tirou praticamente metade da vida dos dois do time da GB. Como você pode ver, tá muito forte nesse ponto de jogo, não era pro time da GB pra deixar isso acontecer, vários vacios ali do time da GB que o Final Jacks se aproveitou e acabou ficando muito forte. É, falhas de gangues por parte da, principalmente, acho que o que começou a desandar a situação foi aquele primeiro gangue errado por parte da Arya, né, cara? Com certeza, é. Olha só o Leotan tá ali na mais deficiência, ele vai largando o prego pra cima do Zmog, agora o Zmog finalmente chegou, a sua flash tenta encaixar os ultimates, vai andar muito dando, chega o Garibolando, só tem... Hora de desvelar da equipe da GB agora, ó. O Ratera foi fazer o que ali? Eles tão sendo pegos um por um. Tá acontecendo isso o jogo todo. Eles foram pegos um por um no top, agora tão sendo pegos um por um ali na jungle. Enquanto isso, o tirador tá levando ali a top lane, tá fazendo seu trabalho de split plus. É, como eu disse, ele finalizou a Hydra e agora tá partindo direto pra tank. E tá aí, o segundo dragão do jogo, também na mão da equipe da BT, é o dragão do Oceano, que vai dar mana e HP regenta. Vale ressaltar que o time da... os times eles tão parelhos ainda em termos de ouro, né? Só tem um mil de ouro na frente aí o time da BT, o que significa que o time da GB tem chance de voltar. Só que vale lembrar que boa parte desse ouro tá na mão do Trundle, né? A Arya já colocou dois mil a mais de ouro aí do que a Orianna, porém o Trundle tem bem mais farming porque ele tá isolado aí no mapa, tá fazendo split plus, então ele tá muito mais forte. É o normal de um Trundle, né cara? Você vê que ele é o maior level do jogo, né? Ou seja, tá ali tranquilamente farmando, fazendo seu gold e tal. O problema é que, como você falou, o gold tá concentrado todo na mão dele, não tem como fazer essa distribuição ainda pra equipe da GB. A equipe da GB agora tem que se acalmar, parar de ser pego fora de posição, parar de ser pego sozinho, começar a andar um pouquinho mais junto com o time de uma forma geral. Porque senão, bicho, a equipe da BT vai começar a passar o primeiro trator já no primeiro jogo, cara. Com certeza, o Léo Truftle é um jogador muito ágil. Sempre que ele vê alguém fora de posição, ele já tá na comunicação ali com o Mylinho, o Mylinho coloca todos os buffs em cima dele, já pega o cara, já ulta e já tenta burstar o primeiro que ele vê. E o que acontece é que o time da GB tá sendo pego por ele. Você viu já o Kaikan sendo pego, o Goffa sendo pego, o próprio Smoke sendo pego, então... Exatamente, exatamente. Que foram justamente os carries, né cara? Os suportes dos carries, né? Esses, que são os principais, já foram pegos fora de posição assim, isolados, enquanto estratégia, vamos colocar assim. Eles têm que tentar começar a andar juntos agora, ó, tá vendo? Já a Vanquat tá tentando trabalhar a visão. Mas não é muito seguro trabalhar a visão nesse momento do jogo. Eles precisam trabalhar a visão quando tiver alguém do time da BT morto, entendeu? Porque se eles ficarem saindo, ah, mas não tem sentinela, eu tenho que colocar... Não, mas na verdade vocês têm que tentar colocar pressão nas rotas e andar junto em grupo pra que não sejam pegos. Depois que alguém do time da BT cair, se conseguir vencer o Magic Fight, Aí você recua e usa esse respiro pra poder colocar sentimento. Vamos ver se vai estourar uma parte aqui agora. Olha só, o Léo Turtle tá ali na manificência, fortemente nervoso. Até ver se pegou alguma coisa, alguém fora de posição. A equipe da GB agora dá aquela reposicionada, já dá aquela recuada. Percebe que o Léo Turtle tá ali querendo pegar alguém, dando um vacilo, né cara? A equipe da GB agora tá começando a acordar um pouquinho, em questão de posicionamento. Agora o negócio é tentar recompor, tentar ver se consegue reverter esse cenário que eles se encontram. Porque tanto o ADC, como você falou, o Twitch, apesar dele não tá 100% entemizado, tá só com a espada do rei. Provavelmente fazendo um furacão de Runa. Ele ainda não tá entemizado, mas ele tem inteligência. Ele tá caindo pra frente, pegando fora de posição a galera. Agora o Jogo foi gankado ali pelo GGZ. Vamos ver se ele vai tendo o suficiente pra conseguir problemas. Garantiu um abate, muito dano ali pra sua gente que tá chegando agora. É o Ratera. O Jogo da Nike já decidiu virar no GGZ. Bela ultimamente ele do Ratera pra cima do GGZ. Acabou forçando o Flash e ficou abate. Agora ele tá dando muito dano em cima do Belich. Ele vai tentar ali fazer o teleporte. Não, conseguiu. Foi impedido ali pelo belo povo do Ratera. Conseguiu encaixar um controle de grupos onde o ADC não vai ser suficiente. Muito dano pra cima do Fondon. Muita resistência. Chegou agora. É o Marinho pra fazer a proteção. Agora o Léo Terto tá chegando. Vai, Garant. Vai ficar com a Kionis, com o Ratera, com certeza. Vamos ver se o Trondon vai conseguir sair. Ele tá acuado. Ele tá encurralado. Ele tem teleporte? Ele tem teleporte. Vamos ver se ele consegue se afastar o suficiente pra conseguir teleportar pra fora. Ou se ele vai tentar se executar. Parece que ele vai tentar se executar. É, jogar pelo HP dele eu acho que o mais fácil é isso aí. Eu vou tentar se executar. É o melhor que ele faz. Perfeito, perfeito. Ele mantém o teleporte. Ficou um aqui pra cada lado. Boa chegada ali do Ratera, mas também boa chegada ali da Bot Lane e da BT. E esse é o problema, né? Como a BT tem mais mapa, eles têm mais pressão. Acaba que eles conseguem chegar mais rápido em qualquer luta que tiver no mapa, né? Enquanto o time da UGB tá recuado, farmando. Então, colocar pressão de volta. É, você vê que a equipe da BT ali guardou toda a jungle da equipe da GB na área do azul. Então, se ver a movimentação deles ali, pode corresponder ali embaixo tranquilamente, sem se preocupar com que caminho seguir. Porque eles têm domínio de mapa, como você falou. Tá tudo guardado, no português mais vulgar. Aham, exatamente. E a vantagem continua a mesma da equipe da BT em cima da GB. A diferença de mold ainda não é tão gritante. São só 2k, mas o problema é a itemização. É, mas tá aumentando, né? Agora eles têm bem mais pressão de mapa. Eles têm bem mais farm na mão. O problema é a itemização acontecendo. Não, na verdade a farm tá bem parelho. Eu parei pra ver aqui. Inclusive, tá até bem baixo. Por parte dos carries. O problema mesmo, cara, é a itemização em si, né? Essa área já fechou 3 itens contando com a sua bota. Tá partindo pro seu terceiro item, no caso, né? Tirando a bota. Sim, sim. Quem tá muito atrás é o Smoke. O Smoke tá bem atrás. Ele tá tentando ali fechar o segundo item aí, que parece que é o cajado do vazio. É, tudo indica que é o cajado do vazio, né? A Oriana já tem um certo pico de poder quando tá com o Morel e o cajado na mão. Mas assim ela fica um pouquinho em papel. Eu acho que se ele fizesse uma zona seria melhor. Ele tá sendo pego toda hora. Ele encaixou os dois purificários muito ruim até agora. Ele tá muito ruim agora com o jogo, né? Eu acho que a zona seria o item ideal pra ele. E tentar jogar em volta do Kaikan. Tá melhor pra ele agora. Não sei se o cajado vazio vai fazer muita diferença. Não sei se o do Kaikan ou até o do próprio Goffer, né, cara? Porque tanto o Goffer quanto o Radeira possuem excelentes iniciações. Só que ele não tá jogando em função nem de um nem do outro até então. Sim, sim. Você tem visto ele muito assim fora de posição, sendo pego... Fora de posição, sendo pego, chegando por último. Exatamente. Tá faltando a aproximação do Smoke pra poder tentar fazer alguma coisa com a equipe da BT. Como você falou, em questão de draft, em questão de composição, a equipe da GB tá com uma composição boa. Tá, tá. Mas sim, seria levar um frilhete game. O Ezreal e a Arya vão cair bastante no jogo. Enquanto a Orianna vai escalar bem alto. O Chondo vai escalar alto. A Tristana também. A gente já viu jogos assim, não querendo comparar porque são níveis diferenciados. A gente já viu bastante jogos a nível mundial. Onde você vê stomps. Não vou dizer stomps, mas jogos como esse. Onde o time tá perdendo com uma certa vantagem. Carrega aí o jogo pra 40 minutos do jogo. O cenário muda. Claro, claro. Sim, sim. E o que tá acontecendo é isso. Olha, vamos ver se vai rolar um pick-off agora. O Ruffer acabou indo pra base. E ficou por isso mesmo. O que tá acontecendo é que o time da GB tá conseguindo segurar o jogo. Isso é muito bom pra eles. Eles tão perdendo no momento. Vai rolar agora um dragão infernal. Isso é muito bom pro time da BT. Vamos ver se o time da GB vai querer contestar. Não tem ninguém perto. Só o Rateiro. Ele perto se aproximaram junto com o Trano. Talvez ele vai usar em cima pra poder tentar roubar. Será que vai roubar? Não, não. Não conseguiu roubar e parece que vai ficar uma basta. Isso não é muito bom. Se vai deixar, deixa o dragão, entendeu? Porque dar o dragão e a kill não é a solução. Olha a bela inserção ali do Gopher. Bela ultimate do Smoker. Conseguiram... Não conseguiram finalizar ninguém, né? Nossa, o post de desenho é muito low. O Gopher acabou caindo. Gastou ali o curar dele. Na verdade, cara, eu acredito agora que foi um vacilo muito grande da GB. A GB podia ter entrado a Cristana puramente, cara. Eu acredito que essa Cristana deveria ter usado seu salto faldete. Talvez se eles entrassem, o problema é que o Twitch tá voltado. Eles iam tomar muito dano por parte ali do Léo Templeton. Mas o que acabou acontecendo é que vai ficar o Barão de graça aí dentro da BT. Rapaz, três dragões sendo um do oceano, um das nuvens e o infernal. Mais o Barão agora. Olha só, o Léo Templeton pra cima do Caicão agora largando o prego. Olha, cara, nossa senhora. Deu tanto... O Caicão pulou agora o sol do foguete fortemente nervoso com cacaço de medo, bicho. Rapaz, não sei, hein, bicho. Já temos o Barão aí com 26 minutos de jogo executado. Se a equipe da BT agora utilizar esse Barão pra solver executar bem a pressão de rota que tinha que ser feita... É, o jogo vai desandar com certeza. O jogo vai desandar, não vai dar pra equipe da GB segurar esse jogo até mais tarde não, cara? Não, não. Não vai dar. Eles agora têm que tentar segurar esse Barão. Esse Barão vai fazer toda a diferença. Vai praticamente definir como é que vai ser o término do jogo. Se o time da GB continuar, eles continuam no jogo. Mas é difícil. O time da BT agora, perdão, tá com 4 mil de ouro na fleca. Mais 4 mil de ouro. Por causa de um vacio bobo. Se você não vai roubar o dragão, não deixa, entendeu? Vai entregar o dragão e uma kill. É desnecessário, entendeu? Ah, é um dragão infernal? É, é importante. Mas mais importante é você manter a equipe unida e tentar segurar o jogo. Entendeu? E aí depois, com o rateiro já morto, o Gopher fez uma iniciação ali. Tava 3x5 parece, o Trandorane tava perto. 3x4, 3x4. 3x4. O Gário também não tava, é isso? Acho que era o Gário que não tava, exatamente. Tava só os Jungle e os Carriers com suporte. O Gário não tava. Perdão. Tavam perfeito. E o que acontece é que aí o Gopher foi iniciar uma fight com 3 jogadores, entendeu? Eles não tem como, eles não tem como entrar na luta. Se o Gopher tá iniciando, não tem quem proteger a Tristana, entendeu? E o Tweet dá dano em raro. Nenhum dos dois tem como entrar na luta. Eles vão morrer pro Tweet. O Tweet dá muito dano. E vale ressaltar também, cara, que por exemplo, esse jogo me lembrou muito um jogo que tá acontecendo na Mundial. Que foi da equipe da Fernabite contra a Samsung. Não sei se você lembra, a equipe da Fernabite tava com uma composição tipo essa, que a equipe da BT tá. Só que a equipe da Samsung, da Fernabite, tava com uma composição muito mais tanque. Sejuani, Tshogat, etc. Só que quem que eles tinham do outro lado? Uma Lulu. Então, ou seja, você não consegue entrar pra poder fazer um roubo de dragão, um roubo de baron, pegar alguém fora de posição. Não, é muito difícil por causa da polimorfia. É, exatamente. É muito difícil por causa da polimorfia. Você viu a Lulu utilizando a polimorfia do Jarvan, se não me equivoco, o Jarvan foi pro saco. Ficou ali abraçando a causa. Sim, sim, olha, o Heater agora jogou agressivo ali pra ser um TG, boa ultimate. Acabou passando ali o flash do GGZ, tá em cima dele. Agora o End Elite acabou lutando ali o Ezreal. Deu uma ultimate ali pra cima do Miley, conseguiu finalizar, boa ultimate, então ficou ali. O Lelto tá caetando bastante ali, conseguiu finalizar o Goffin, mas foi finalizado pelo John of the Night. Agora foi pelo End Elite, o GGZ não vai conseguir finalizar aqui em cima dele. Chegou agora o Mirrojack. Olha, deu ali um flash agressivo muito dando ali em cima do Smoke. Perdeu um pouco de vida, quase conseguiu finalizar. Olha o que essa Ary fez agora, cara. Ele entrou rasgando com força e quase leva dois na promoção, bicho. Meu Deus do céu. Com força e quase levou, mas eles até que jogaram bem. O belo purificar ali dos mortos, conseguiu sair tranquilo e isso dá um bom respiro pro time da GB, cara. Eles vão perder, parece que é tier 2 do bot, ou vocês vão perder mais alguma coisa. A Ary tá colocando alguma pressão ali no top, mas é uma vitória pra eles, cara. O estado que tava o jogo, essa é uma vitória pra eles. É, pô, finalmente conseguiram derrubar a bot lane, né, que era o Twitch e o Mylin. O Leo Turtle e o Mylin. E vale ressaltar o seguinte, o Mirrojack não participou dessa fight. O Mirrojack tava lá onde eles estavam com a menos. Se tivesse... Perfeito, ele entrou ali no final, queimou o flash dele pra tentar fazer ali uma solo kill, mas não conseguiu finalizar nenhum dos dois carries do time da GB. Acabou saindo sem nada. Se ele tivesse presente na fight, não sei se o cenário estaria ainda bom pra equipe da GB. Não, com certeza seria diferente. Eles não tão... O problema é que a BK não tá jogando junto. A Ary tá 2 levels na frente, o GGZ tá 2 levels na frente, entendeu? Se eles tentarem forçar o Mati Fight um dive com um galho, cara, de repente eles conseguem sair bem tranquilos, entendeu? Só que você já viu, ó... Você já acompanhou, olha só, deixa eu ver sobreviver. Até quase pegar aqui agora o Kaikan, não pegou. Uma coisa que você não viu, Cadu, mas eu tenho visto também, o jogo da BT é o seguinte, eles acabam se destacando, olha só, o Leltanto pra cima do Smoke. Olha, foi pego ali o Smoke pelo Leltanto, muito dando pra cima dele. O Spong já acabou finalizando aqui. Vamos ver se o Rater já consegue finalizar. Então ficou finalizado ali o AD carry da equipe da BT, mas ele não vai conseguir sair usando o flash. Ficou aqui de bandeja pro Kaikan. Dois abates pro time da GB. Agora o Birodete conseguiu finalizar o gol, firmando o B, tá o Joggerac, muito dando no Lendelite, o Rater já está sendo focado pro GZ. Aquele gasto de flash de forte, o Kaikan tá ali tentando, tá arcando, prego pra cima do Galho, vem se consegue dar algum dano. Olha só, o GZ tá tentando fazer algum kill ali em cima. Nossa, quase acerta. Olha o dano acontecendo, foi neutralizado. Não, conseguiu encaixar. Nossa, o Kaikan ficou ali pra morrer, cara. Era só ele ter recuado. Conseguiu finalizar ali muito dano do GGZ em cima aí da equipe da GB e conseguiu virar fight, cara. Uma fight que foi um pouco feia pra gente, foi conseguir virar graças ao dano do GGZ e a segunda AD carry da equipe da BT. Muito dano concentrado pela equipe da BT. Não vejo, sinceramente, agora, não sei se a equipe da GB vai conseguir transformar esse cenário de outra forma. Nossa senhora, retira o que eu disse, meu amigo. Olha só o ult da olhada bem encaixada. Olha só o Goffey tentando dar o Knoak Up, não consegue. Ezreal utiliza o outro junto com a sua cara, não vai poder se movimentar. O Gaio dá o seu dash também pra poder escapar e tá aí. Beleza. Deu pra tentar fazer alguma coisa. Ainda assim, 15, 10, a diferença de gold ainda é gritante. Vamos colocar, né? 6K aí, mais ou menos, quase 7. É, rapaz. A equipe da GB agora tem que tentar fazer isso aí. Dá os pick-off. Vamos ver se agora o seu golpe vai ser pego. Agora o pick-off de alguém. A princípio, não. GGZ tá ali forçando o dragão das nuvens pra cima dele. Seria o quarto dragão dele. Parece que ele vai ter que entregar. O Trando vai de fazer na front line pra poder deixar o Ezreal longe. Não fazer essa jungle. Esse dragão, olha só, tenta fazer um disparo misto. Quase! Nossa, no penteirinho! Tá na mão aí. Primeiro dragão da equipe da GB. Finalmente, depois de 3 dragons na equipe da BT. Rapaz, uma coisa que eu esqueci de te falar, meu amigo Cadu. Não sei se você vai concordar comigo. Mas uma coisa que eu reparei muito nos jogos da BT é o seguinte. A BT, às vezes, ganha essa vantagem. De uma forma geral, eles ganham as vantagem, né? Porque eles estão ganhando todos os jogos até agora. A equipe da BT ganha uma vantagem. O Léo Terto ganha vantagem. O Birol Jack ganha vantagem. Eles vão ficando fortes. O que eu vejo muito de erro na BT é que essa vantagem sobe a cabeça dos jogadores. Você vê ele se posicionando muito avançado e às vezes se perde sozinho. Não, o Léo Terto joga avançado até demais. Esse é um grande problema. Geralmente o Birol Jack não tá perto dele. Que era a pessoa que deveria estar tentando dar o pick-off. Porque é o campeão que tem mais mobilidade ali. Ela consegue entrar, dar o pick-off e sair. Não tá fazendo. O que ele tá fazendo é o Léo Terto. E geralmente o Birol Jack não tá perto dele. Quando ele tá pra poder acompanhar. Entendeu? E ele tá acabando. E ele acaba sendo peado pela segunda vez que ele tem a PCA ali. A sorte dele é que o GZ tá muito forte. Conseguiu chegar pra complementar com o dano que tava faltando. Que era o dano dele na última testa. Por exemplo, teve uns jogos também que eu já vi. Por exemplo, da BT. O Léo Terto joga o Jogando de Tristana. E tipo, ele tava 10 barra não sei quanto barra 10. Mas a morte dele tava altíssima. Porque ele tava sendo pego sozinho o tempo inteiro. A equipe da BT já demonstrou essa característica. De ser pego sozinho de uma forma geral quando começa a ganhar vantagem. Parte pra cima sem pensar, vamos colocar assim, né? Sim, sim. E tá aí, ó. O barão do jogo agora finalmente vive com a equipe da BT. Já vai fazer o start ali no barão. Olha, o Galio vai conseguir finalizar ali o teleporte. O Trondon não tem teleporte. Muito perigoso. Parece que esse barão vai ficar pro tipo da BT, cara. Muito difícil o time da GV contestar. A menos que o Smokos consiga encaixar um... O A-Shok Wave muito boa. Bastante dano ali pra cima do Léo Terto. Mas ele não foi finalizado. Agora ele deu um belo start ali pra cima. Conseguiu finalizar tanto o Dragão quanto o Gota. Fica dois abates. Perdão, o barão. Dois abates e o barão. E agora, rapaz, a BT parece que vai terminar de passar o rolo compressor pra cima da equipe da GV. Olha como esse galho parte pra cima dessa Uriana sem peso na consciência. Largando o braço. Tá com o barão na mão. A Uriana também tá um pouquinho forte. Pra ajudar ele. Vamos ver se eles vão conseguir finalizar o Smokos. Provavelmente o Smokos tá morto. Mas eu queria ressaltar o seguinte, cara. Muito inteligente o Dandelite. Ele esperou aparecer... Ele esperou o Trondon usar o Pilar. Sabendo que o Trondon não tinha mais como cancelar o teleporte dele. Ele usou o teleporte no barão. O Trondon tava muito longe. Já não tinha mais como o time da GV contestar. E foi o barão do time da BT. Agora muito dano de um Dandelite em cima do time inteiro da BT. Meu Deus do céu, o Trondon tá muito forte. Tá sendo kaitado belíssimamente ali pelo autor. Tá conseguindo encaixar ali a sua mordida pra finalizar. Mas foi finalizado pelo Mairinho. Ficou duas kills pro Trondon e uma kill pro Mairinho. O Kai-Ka agora não teve muito o que fazer, né, cara. Ele tinha que escolher em quem bateu. Ele batia no truque ou ele batia numa área. Qualquer um dos dois era kill garantido pra ele. Então ele largou o prego em cima da área. Escolheu a área, tchau. Escolheu a área, perfeito. Olha como esse jeito de estar agressivo. Muito dano de ser pra cima do Dandelite. O Gopher ele tá muito forte. Level 17 contra level 15 do Ratera. A Ratera tá tendo que recuar ali porque não vai aguentar. Enquanto isso tem muitos minions na botlane. Parece que vai cair o imbidor do Topster. Ele pode até tentar levar o bot também. O Galio tá de Barão ainda, tá? Fica de Barão. Todo mundo de Barão ainda. O Galio morreu até então. Foi aquele follow-up, aquele chase ali em cima da Oriana. Mandei o Iná. Deu aquela kill pra ele, né. Então ele vai atacar com o seu Barão. E consegue dar aquela pressãozinha ali na botlane. Pode até botar na terra do Galio aqui. Tá aí mais uma torre down. Todas as torres downs agora de lanes. Da equipe da ZB. Faltando cair somente o imbidor da botlane. O imbidor do Topster já cairam. O pessoal da PT agora faz aquela pressão. O Smoke tá ali avançado. Nossa, imbidou nada o Smoke aí. Foi destroçado pelo Galio. E galera, parece... Não tá fazendo um bom jogo o Smoke, infelizmente. Tem uma travadinha na minha tela aqui. Não sei pra você. Pra mim também. Esse modo de espectador é bem troco. Ah, ele pausou também. Então tá aí galera. A equipe da PT agora largando o prego. Sem querer dar consciência. O Galio deu o título de suco. Tem que se reposicionar. O Galio não quer saber de nada. Tenta fazer alguma coisa ali no radeiro. A equipe da JT agora tá desesperada pra tentar ganhar um killzinho. Conseguiu um killzinho em cima do Marlin. Enquanto isso o tanto acontecem de... O PT tenta se reposicionar. É, é onulado. O golpe fica no pendeiro. Também foi levado pela área. Enquanto isso tá ali. O Leotanto chega agora pra poder dar muito tanto pra essa madeira. Já foram três kills pro equipe da PT. O prego vai comer no solto. O Leotanto tá nervoso. Ele tá chateado. Ele tá brabo. Vou largar a flechada. Não consegue. Hoje ele vai tentar mais alguma bate. A gente pode finalizar o jogo agora facilmente. É, agora é só largar o prego no Nexus. E tá aí galera. Não tem muito o que fazer. Primeiro jogo vai ser finalizado pela equipe da PT. 1 a 0. PT contra a equipe da GB e Esportes. Amigo Cadu. Muitos altos e baixos nesse jogo, né? Vale ressaltar. De que... O time da GB chegou a estar numa posição favorável durante o early game, né? Mas ele... Quer dizer, na verdade começou com a vantagem pro time da BT. O GGZ ficou meio que fora do jogo ali por alguns minutos, né? Ele ficou esperando pra ver se aconteceu alguma coisa. Aconteceu que o time da GB pegou uma pequena vantagem. Mas aí começaram a ser pegos um por um repetidas vezes. Pelo mapa. E meio que acabou ali naquele primeiro barão. Alguma fight que você queira botar... Você já saiu do espectador, Cadu, ou não? Eu já saí do espectador. Você tá no espectador ainda? Ah tá. Porque senão eu ia pedir pra ver se você queria colocar alguma fight pra botar no replay pra galera. Alguma coisa que você lembra que queria repetir. Cara! Nesse jogo eu acho que o maior erro foi o posicionamento o tempo todo, entendeu? Eu não vi nenhuma fight que fosse justa nesse jogo. Entendeu? Porque quando começaram a fazer uma luta 5x5 com o time da BT já tava muito na frente. Já tava ali com o buff do barão pra poder ajudar. Entendeu? O problema foi que o time da BT jogou muito separado. Quer dizer, o time da GB jogou muito separado. O time da BT também fez isso, mas eles foram menos punidos pelo time da GB. O time da tarinha pra vocês, né galera? O primeiro erro aí do rateira, que já... Onde foi que rolou o primeiro first blood do jogo e logo no segundo first blood também, porque eu fui muito tão corrido. Foi tão corrido os dois erros, né cara? Um erro, na verdade, né? Foi o do J4. E lá embaixo foi a aproximação da Zil, que já garantiu também duas kills assim nos 7 minutinhos de jogo pra equipe da BT e aí a coisa começou a desandar. Teve aqueles altos e baixos, como o próprio amigo Cadu falou, mas infelizmente pra equipe da GB foi pro saco e a equipe da BT levou esse primeiro jogo. Tá na fita, galera. 1 a 0, equipe da BT. Temos aqui 16 e 14. Eu vou considerar 16 e 15. Deixa eu falar aqui com a produção. Produção! Uau! Fala pra eles aí que vai retornar 16 e 30, por gentileza. Beleza? Galera, assim... E eu acho engraçado o seguinte, eu cheguei a comentar que o GGZ era quem ia ter que focar o mídia pra poder colocar o Birojack no jogo. Acabou que quem colocou o Birojack no jogo foi o Ratera, né? Rapaz, eu acho que a sua previsão não funciona muito bem não, cara. Pois é, cara. Eu tô bem pé frio nesse jogo. Mas fica difícil adivinhar que o Ratera tava jogando pro time da BT, né? Tá aí, galera. A gente tinha uma gente infiltrada ali dentro do time da GB. Tá aí, galera. Finalizado. Coloquei na telhinha pra vocês aí os detalhes. Esses tem aí, ó, foram 24 kills pra equipe da BT, 14 kills pra equipe da GB. Você vê como é que cresceu esse mid lane. Na verdade, os kills foram até bem distribuídos, se você olhar. O Birojack, ele ficou com 8 kills, 7 assists. Léo Turtle, 7 kills, 8 assists. Vocês inverteram, né? E o restante das kills foram pro top, pro caçador e pro suporte. Ou seja, 3-3-3. Então, foi bem distribuído as kills, de uma forma geral, da equipe da BT, pros seus carregadores de dano, né? Que era a Arya e era o Léo Turtle. E a equipe DGB, cara, o Smoke 0-6-4. Não conseguiu uma killzinha sequer. Não conseguiu encaixar absolutamente nada. 4 assistências de 14 abates. Tem isso também, né? Fora isso, né? De 14 abates, ele só participou de 4 assistências. O restante foi só morte pra galera. O Kaikan tentou fazer alguma coisa, né? Você vê que ele tá aí 6-2-4. Ele chegou a fechar o Gumi do Infinito. Ele fez a Bandana, né? Pra tentar fugir do controle de grupo da Arya, ou até da própria Podemorphia, ou do Taunt do Gário. Ele fez a Dançarina Fantasma, fez o Gumi, fez o Sussurro... Como é o nome do Sussurro aqui? Que eu não tô lembrando agora. Lembranças do Lorde Dominique. Tentou largar o braço pra cima deles, mas só o dano do ADC não dá pra encaixar. E o dano que a equipe da BT tava metendo era forte, era com força. Então, galera, finalizado. Primeiro jogo, tá aí. E outro problema também. Só um minutinho. Outro problema foi o seguinte. Eles pegaram uma composição... Tava focado no split-push do Trondor, né? Você tem um time ali, o Jarvan e a Oriana pra fazer a proteção, enquanto o Trondor tá fazendo split-push. Só que eles perderam o mapa muito cedo no jogo. Por causa daquela primeira torre do top que caiu, começaram a ser pegos ali. Foi pego golfer, foi pego rateiro, foi pego smoke. Acabaram que eles perderam muito mapa, ficaram recuados, né? Muito cedo, só tentando pegar o farm que tava debaixo da torre. E por causa disso, o Trondor não tem como fazer split-push. Se o seu time tá recuado, tá travado na torre, você não tem como splitar. Porque você vai ser pego assim como ele foi pego pelo GGZ e logo em seguida pelo Léo Turner e pelo Mairin. Entendeu? Então, fica difícil pro Trondor splitar. Você tá praticamente com um campeão a menos porque o Trondor não é um campeão muito forte no teamfight. Ele mal consegue fazer alguma coisa com o Pio que o Twitch tem da Lulu. e isso meio que complicou pra eles, né? Eles acabaram ficando com uma composição um pouco defasada por conta de que o Trondor não conseguiu perder. Beleza, galera. Tá aí. Finalizado o jogo, então. Com as palavras do meu queridíssimo amigo Cadu. Galera, é o seguinte. 4h30, o jogo vai voltar. Sensatamente 4h18. Eu vou colocar uma coisinha aqui online que eu gosto muito. Só nesse primeiro intervalinho, certo? Cadu? Perfeito. Meu camarada. Pode falar. Peraí, antes de eu falar com você, eu preciso procurar uma coisinha aqui no Google porque tá me faltando aqui. Contagem regressiva. Achei. Beleza. Ah, eles pediam... Estão perguntando quem foi o MVP do jogo. Ah, Cadu. Vou deixar nas suas mãos, cara. Você é o camarada analítico, tático, comentarista. O cara que repara em todos os detalhes muito mais do que eu ter aquela visão assim. Complicado, cara. Esse foi bem complicado. Assim, o pessoal tá falando que a Ari foi o MVP. Cara, é muito chato eu falar isso. Porque quem colocou a Ari no jogo foi o Ratera, cara. Foi uma enorme falha do Ratera ter dado aquela primeira kill pra Ari. Ela ficou... Dali ela começou a alavancar e foi. Na minha opinião... O pessoal tá falando que a Ratera foi o MVP. Talvez. Mas na minha opinião, eu acho que tanto o Leo Turtle quanto o Mylin jogaram muito bem. Mas o Mylin tava sempre ali em cima. Sempre encaixando as polimorfias. Sempre defendendo o Twitch. Sempre defendendo quem precisava. Eu vou dar o MVP desse jogo pro Mylin. Fim de papo, galera. MVP tá na mão do Mylin, que jogou de Lulu. Cadu, meu amigo. Cadu, meu colega. Não preciso continuar com a rima porque você já conhece, né? Então deixa baixo. Galera, é o seguinte. São exatamente 4h19. A gente vai dar aqui 5 minutinhos de respiro. Vou deixar vocês aqui com a música da NCS tocando. Cadu, 5 minutinhos... E a gente retorna, beleza, meu camarada? Perfeito. Vou botar aqui, galera, a NCS pra vocês. Na tela, o temporizador. E já voltamos. E a gente vai dar aqui pra vocês. Invincible. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, moleque Fortemente nervoso aqui com a NCS Estamos de volta, galera, depois de 5 minutinhos de respiro E descanso Já já pegando a minha aguinha, fortemente nervosa Amigo Cadu, tá presente, amigo Cadu? Eu acho que não, me empolguei tanto Deixa eu falar com ele aqui no Facebook Pode voltar Já, amigão Olha aqui pelo Facebook, meu amigo Caduzeira Daqui a pouco ele tá voltando aqui no Discord Galera, deixa eu botar aqui na telinha do chat com vocês Perdão, perdão Amigo Cadu está de volta Começamos aqui agora, fortemente nervoso Já botei meu óculos aqui, estilo aviador Estilo cobrador da sarineira que já me gastaram por aqui Galera Tô vendo aqui que o pessoal aqui no chat Tá torcendo o pessoal da BT aí Deixa o seu gol BT Deixa o seu gol GB Deixa o seu gol quem você quiser Aí deixa eu ver se a NCS me travou A NCS me bugou aqui Galera A gente tem 5 minutos, é isso? Temos 5 minutinhos aí, Cadu Fala alguma coisa, se você quiser falar Deixa eu te perguntar então, já O que você achou dos emotes? Emotes? Emotes, hã? É tipo, buguei, papo reto, buguei Não, tranquilo A Riot, ela introduziu nesse patch agora os emotezinhos Sabe, eles funcionam como se fossem a maestria Só que são umas carinhas, sabe? Tem uma careta, um almo chorando Ah tá, eu vi Eu vi o pessoal aqui da GB configurando Pô, achei maneiro pra caraca, maluco Ainda não utilizei no meu não Mas eu vi essa parada maneiro pra caramba Achei legalzinho, cara Bem divertido, bem interagido com o pessoal, né? Eu também gostei Eu sou uma pessoa que gosta das coisas novas, sabe? E, tipo, eu achei legal Só que tem um problema Diga, qual o problema que você venha? Eles são meio caros, né, cara? É Em se tratando de preço, né, cara? Uma coisa que tá aqui, ó O bolsinho É complicado, né, cara? Demorou que a gente tá na crise, né? Cara, ó Ó o bolsinho aqui, galera Vazio Crise nada, rapaz Fala sério Na nossa tinta lá do meu pai Você tem que ver, bicho Eu tava comentando com o meu funcionário Falei, que crise é essa? Todo mundo que aparece pra comprar Comprar aparece com 50 conto na mão Tudo com nota de 50 na mão, cara A minha família tem uma farmácia É exatamente assim O cara vai comprar 50 conto Eu nunca vi, cara Agora que você falou Você falou tudo É 50 conto Dá um remédio 50 conto É, bicho Eu passo perreio com relação ao trocado lá Pelo amor de Deus, cara É, é tenso Galera, enquanto a gente tá falando as besteirinhas aqui E trocando ideias com vocês Fazer aquela olhadinha por cima do óculos agora Piscadinha sensual Enquanto fazemos aqui, pessoal As brincadeiras com vocês Tô aqui já criando o saguão novamente Pra poder chamar a equipe da GB E a equipe da BT Chamar meu amigo também, Cadu Pra poder ficar aqui de espectador Junto comigo, acompanhando com vocês Fazendo aqui Parte dessa bancada de caster Fortemente nervoso Junto comigo A galera aqui, ó Já falando aqui no... No... No chat aqui, ó Galera da GB Cadê o pessoal da GB Que não tá torcendo no chat? Matheus Claro já deu a cal Tá todo mundo assistindo na taverna Fortemente nervoso Eu queria saber como é que estão as apostas Porque tá rolando o bolão lá, não tá? Pô, eu fiquei sabendo que tá rolando o bolão lá, cara Eu acho que o bolão era do KDA do pessoal, né? E de quem ia ganhar, se não me engano Eu acho que era isso Ih, como é que tá rolando o bolão? Eu queria saber como é que tá Rapaz, só tem uma pessoa que pode dizer isso, cara É o cara aqui que tá... Que é o... O CEO O famoso owner da parada É o cara que tá... Será que você consegue mandar uma mensagem pra ele aí? A gente consegue descobrir? Rapaz, eu mandei uma mensagem pra ele mais cedo Dizendo que vai ter problema que ia atrasar a stream Porque... Deixa eu ver aqui Eu mandei pra ele mais cedo Dizendo que ia atrasar Porque deu aquele problema de pico de luz Só que o cara não respondeu até agora Então você imagina que deve estar na décima segunda Tá, 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 já imaginei O único cara que sabe o resultado é ele Mas agora, bicho Ele tá fazendo o que é certo mesmo Tem que descansar Já trabalhou bastante aí Já botou isso aqui pra tentar fazer O troço tá acontecendo Agora estamos nós aqui Ajudando ele A trazer esse campeonato Maravilhoso pra vocês aí Vocês estão curtindo, se divertindo 26 pessoas na stream agora curtindo Fora a galera que tá aqui do lado no Valhalla Fortemente nervosa pra curtir com a gente É isso aí A galera aqui tá me gastando Me chamando de tiozão, né cara Já me chamaram de main tinder aqui, cara Você já ouviu falar disso também? Main tinder? Ouviu falar dessa? Main tinder? É porque foi o seguinte Teve um dia aqui Eu vou até baixar um pouquinho aqui Eu vou até baixar um pouquinho aqui A música da N.C.S. Pra você saber da história Vou contar pra galera aqui Até baixei Foi o seguinte No dia que eu tava aqui Tava eu e o Iô E aí teve um probleminha aqui No jogo da equipe da GB e da KDA Se não me equivoco GB, VG, não sei E o Iô deu um rejizaço Fortemente nervoso aqui Saiu levantando da mesa e tal Aí eu botei a mão no microfone Eu falei Galera, não dá risada no chat Que eu vou dar risada Eu não aguento quando eu fico Ver alguém nervoso não, cara Se eu ver alguém nervoso Eu tenho vontade de rir, galera Pega leve aí E a galera largando o aço na risada Largando o aço na risada Aí o outro escreveu assim 100% potássio Pô De potássio Eu me acabei de rir, cara Aí beleza O Iô virou meio potássio E o meu caso foi o seguinte Sabe a equipe da EVG A equipe da EVG aí Que tem bastantes torcedoras femininas Que eu percebi, né Bastante Fiquei aqui gente feminina comparecendo Aí a gente fazendo sacanagem Gastação, brincando, etc Aí eu brinquei Eu falei Brother, como tem mulher aqui na parada Que não sei o que Pra mim não tem problema, né Eu sou um cara solteiro e tal Eu falei de sacanagem Aí não lembro quem foi agora Camilla Simons Acho que era o nome dela Ela falou Ah, eu também sou solteira Aí a galera já falou Que eu tava querendo conhecer Que eu tava querendo chegar junto Que não sei o que Pá, pá, pá Pô, mei em Tinder e mei em potássio Aí os caras me batizaram com isso, cara Já era Brincadeiras à parte, galera Vou fazer aqui agora Um invite Deixa eu tirar o óculos aqui Pra poder encarar vocês no Tete a tete Olho a olho Pá, pá Ah, boneca Vou botar o óculos de lado aqui Vou chamar aqui o Smoke agora Beleza E o outro aqui é o Endless Agora Lembrando, galera Que agora vai haver inversão de lados A equipe da GB começou Do lado esquerdo No blue side A equipe da BT começou Do lado vermelho Do red side Agora a equipe da GB Lado direito Red side E a equipe da BT Lado esquerdo Blue side Só esperando o pessoal Entrar aqui Agora eu vou pra espectador Enquanto isso Pá, pá, pá Enquanto isso Eu vou botar a INSS De volta pra vocês aqui Um somzinho aqui Pá, pá Sabe, Oliveira Adianta a convenada Vim pra campus Pra comemorar com a BT Quando fomos campeões É, rapaz O que a gente quer ver aqui É o show de vocês Vocês botando Quase que eu xingo Prafo Botando prafo Sem peso na consciência Largando o aço mesmo Jogando Fazendo o que vocês Sabem fazer de melhor Que a gente vai tá aqui Na bancada de cast Narrando Comentando Falando besteira Falando brincadeira E chegando junto com vocês Beleza? Ai, ai Ai Vamos voltar aqui agora Pro, 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 pro Saguão Beleza? Vamos inventar o Saguão aqui GB agora lá Não, vou nem falar isso Que eles já sabem A equipe da GB Parece que já tá aqui Faltando apenas Não, não falta ninguém Falta só eles se reposicionarem A equipe da BT também Parece que tá aqui Chegando já Pra poder complementar A situação Pá, pá Sabe, Oliveira Cerveja por minha conta Sávio Rapaz Eu tenho um péssimo Histórico com cerveja Recentemente Rolou um churrascão aí Que fizeram Agregado pra mim Não era pra mim Era pra namorado De amigo meu Porque ela faz aniversário Junto no mesmo dia que eu Ai eu fui na churrascada Já contei a história Pra galera aqui na live Rapaz Amarradaço Sem peso na consciência Pô, desde 11h 11h da manhã 11h da manhã Foi meu almoço Eu vim pra Lan House Organizamos as paradas 7, paro, sei o que Fechamos Beleza, agora vamos Pra, pra, pra Pra Lan House Narramo, narramo, narramo Foi o jogo da 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 GB contra a KDA Que foram 3 partidas Saí 7h30 daqui Fui pro churrasco 8h Minha mãe já Você quer tomar um café Eu falei Não tô tranquilo Tem churrasco lá Cerveja como O copo na metade Os caras já enchiam de novo Sem peso na consciência Uma atrás da outra Prau, 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 prau Daqui a pouco Chega pro parceiro Eu falei Cara O braço Tô passando mal O braço Tá, tá Café Tô Quer botar uma fuga Não, cara Não quero nada não Tô só Eu quero dormir Aí botei a mão no pescoço Bateu aquele suador A pressão Caiu, maluco Dormi no quarto Dos outros Eu nem sabia de nada Me botaram pra dormir Era 10h30, 11h Fui levantar Quase 2h da manhã Eu tenho histórico Cadu Tá pensando o que? Cadu? Oi Ah tá Eu tava falando aqui Eu falei Poxa, o Cadu Me deixou falando sozinho Não Eu não Eu tenho histórico Na serra, malandro Vai vendo Deixa eu ver o pessoal Aqui agora Equipe GB Eu tava olhando Os APGGs aqui Ah meu garoto Sempre se atualizando Esse aquele camarada crânio GB E BT Tudo ok Aí chega o FIG né cara Dizendo a respeito De minhas atrações sexuais Eu acho que isso não procede Meu amigo Eu acho que não procede Apesar de me olharem assim Achar que eu tenho feições Ou que eu sou afeiçoado Isso não procede Ah Acho só que o churrasco Vai ter que ser pra comemorar outra coisa Ih, vai começar Leves farpadas agora no chat É a hora que eu saio do chat E vou olhar o pessoal Equipe da BT Agora sim Beleza Beleza Confirma pra ele Tá tudo certinho ali Aparentemente tá tudo certo Deixa eu tirar o O bateiro tá no time certo dessa vez Deixa eu ver Tá, eles tão do lado esquerdo Do lado direito agora Equipe da GB vai começar agora Do lado direito No red side E a equipe da BT vai começar do lado esquerdo agora No blue side Deixa eu tirar o NCS aqui Mas ele vai jogar pra GB né Exatamente Ele joga pela GB Beleza Tá confundindo bichão Não sei o último jogo Não parecia ou não Mas tudo bem Deixa eu contar Minha risada Vamos lá galera PDG Pinto de Granja Quer dizer Pode dar gol Amigos Vou botar na telinha pra vocês aí Pessoal Vai startar agora Em breve Assim que derem O PDG O famoso Pinto de Granja Vamos lá Estou esperando agora dar gol Porque a equipe da GB Da BT já deu ok E tá aí na telinha pra vocês Equipe da BT Começando pelo lado azul Já tendo o primeiro ban na mão E o first pick vai ser deles E aqui do lado direito Temos a equipe da GB Jogando pelo red side O segundo ban E o segundo pick Vai ser da equipe da GB E tá aí ó Repetido O ban de Sejuani Amigo Cadu Perfeito Sejuani é um campeão Bastante forte Ele é muito tanque Tem dois controles de grupos Sem contar com o ultimate É um ban Bem normal Calista também É um ban bem normal Os bans aí estão Bem seguindo o padrão Nada muito direcionado Mas os bans gerais Dos campeões mais fortes do patch Eu quero ver agora Se eles vão tirar a Lulu Da BT É porque eles agora São first pick Eles provavelmente vão tentar Garantir a Lulu Então eu acredito Que vai aparecer ali Um ban de Lulu Por parte da GB Que deu muito trabalho Pra eles no último jogo Cara não sei Mas a minha humilde opinião É o seguinte Eu acho que a Lulu No lugar de uma Jana Mas a Jana já tá aí Sendo banida né A Lulu no lugar de uma Jana Hoje eu penso que é um campeão Perfeito e com grande potencial Pra desengage Não só pra desengage Mas também pra Você tentar tirar Aquelas por exemplo Roubada de objetivos Ou alguém vai tentar Fazer um pick off Dando um back Por trás Alguma coisa assim Com a sua polimorfia Falei tanto da Lulu Que tá aí ó Banida a Lulu Provavelmente agora O time Eu acredito que o time Deve banir a Zaya Agora E o time da GB Deve voltar com o ban De Rakan Porque o suporte mais forte Que ficou agora Sobrando foi o Rakan Se eles não banirem Provavelmente o Ender Deve dar pro espírculo No Rakan Vale ressaltar o seguinte O Mayrin Ele já apresentou bastante O seu trash aqui Ixi beleza Então vai passar O casal tá passando Tanto a Zaya Quanto o Rakan E eu acredito Que o time da GB Deveria banir o Rakan Agora É porque se deixar O Rakan aberto Na mão do Mayrin Bom o Mayrin Já apresentou bastante O trash aqui Eu não sei como é Que é o Rakan Na mão do Mayrin Nunca vi o Mayrin Jogando de Rakan Então Vamos ver A Zaya Perfeito Eles preferiram Banir a Zaya E deixar o Rakan Pra eles Ok Era um dos dois Eles baniram o Azaya Vamos ver agora Essa equipe da BT Vai finalizar De acordo com o comentário Do amigo Cadu Parece que não Cadu Parece que eles vão focar O ADC E tá aí Locado Tristana Perfeito Se o golfer quiser Ele pode pegar o Rakan De novo Vale ressaltar O seguinte galera Quem tá acompanhando O campeonato conosco Aí sabe Que a equipe da BT E a equipe da BT O Perdão O Léo Turton Em específico Já demonstrou Muita maestria Com o campeão da Tristana Em questão de posicionamento Utilizar o salto-foguete Ele usa o salto-foguete Na verdade Mais para fins Ofensivos Largando bomba Na cabeça Ele sabe Tem a maestria Com o campeão Eu não sei agora Como é que vai ser O desenrolar Nesse jogo contra a GB Mas até então Ele demonstrou Uma excelente maestria Com o campeão Não E se ele já Estava fazendo estrago Com o campeão Que nem o Twitch Que não tem nenhuma mobilidade Imagina com a Tristana agora É E locado ali Perfeito O golfer preferiu Ficar com o Rakan então E novamente A equipe da GB Vai vir com uma composição De caçador Exatamente igual Repetição Do pick do J4 E vai ser Alistar Para o Maily Parece que eles vão jogar Sem Turíbulo Dessa vez aí Ou não Beleza Loucou a Irelia Você tinha falado Que a Irelia Do Endelich É muito forte nisso Rapaz Olha só Eu prefiro E o Vladimir Para o Birojack Nossa Rapaz Eles pegaram campeões De zona de conforto O Birojack Já apresentou Esse Vladimir Eu não lembro Se o Endelich Já apresentou A Irelia Eu acho que sim Posso estar confundindo Mas o Birojack Já apresentou Esse Vladimir Dele Não Você comentou Comigo Que no último jogo Perdão A Irelia Era bem direcionada Para ele Não era isso Se não me equivoco Foi isso mesmo Acredito que eu não esteja confundindo Se a galera do chat Puder me dar aquela força Depois para recordar A memória do velhote Do titio Eu até agradeço Mas se não me engano Foi isso mesmo São dois campeões De pura zona de conforto Da equipe da BT E a GB Agora respondeu Com o Corcão Cor Para cima do Vlad É o Corc Ele tem a vantagem De ser um campeão Muito safe E ele pode ruxar A Hex Drinker Contra o Vlad Que impede Que o Vlad Consiga finalizar Ele com o Burst O Gragas Agora sendo retirado Da equipe da GB Mas eles vão querer Retirar o Ezreal Também o Ezreal Deu muito trabalho No último jogo Tanto no early game Quanto no late game Não sei se você chegou A perceber Mas ele foi o maior Dano do jogo No último game Sim ele estava Bagunçando o coreto mesmo Aquilo que a gente falou O Ezreal Ele tem que botar pro pote Tem que agressivar Tem que ir pra frente mesmo Sem peso na consciência Largar o aço E ele fazia isso Ih rapaz Banzinho na Catelyn Isso mesmo? Catelyn Ok Eles estão Afunilando ali A pool de The Carries Que eles vão deixar Pro Kaikan A gente não tem Catelyn, Zaya Não tem um campeão Muito bom Pra proteger o Kog mal Ou eu acho que Esche Não tem canista também No Kog eu cheguei a pensar Ou no Brown Ou talvez no Tarik Mas como você falou Não são campeões assim Perfeitos Não, o Rakan já está fechado Então não tem mais Não tem mais Não tem mais Eles acabaram tirando O Kog mal também Então não tem mais Sobrou mais ou menos A Ashe Mas o que? Lucian talvez? Não sei Tipo, não Eu não sou muito fã de Lucian Não, eu não acredito Que vai ser Lucian não É, a Lucian também Contra o Mayrele O Lucian tem que se aproximar Poder dar o Dano Até mais o Mayrele É, apucado Pode ser que ele esteja Pegue em Ashe Você tem a Vayne também Vamos me lembrar O Varos É, o Varos é um ótimo A The Care Pode ser o Varos mesmo Ou o Varos Eu acredito que seja O melhor que sobrou É o Varos É, você tem o Varos Com a sua última Último controle de grupo E também tem a Vayne Ou a Vayne também Então, vejamos Mas nessa composição Eu acho que a Vayne não encaixa Seria melhor um Varos mesmo É Tá aí, ó Mayrin também já jogou Com o Aristar Se não me equivoco No campeonato Se não me equivoco Ele já jogou com o Aristar E demonstrou uma certa maestria Com o campeão É bem agressivo mesmo Essa bot lane Da Tristana com o Aristar Vai ser agressiva E pra fechar Vamos ver qual vai ser O caçador Que eles vão escolher Temos aí 10 segundos Pra escolha do caçador Tiraram o Gragas O Javan tá na mão deles Tiraram o Sejuânia Elise Cara, uma Elise Eu não lembro de ter visto O GGZ jogando com o Elise Aqui no campeonato O GGZ Se não me engano Não sei se é o GGZ Ou se é o Ryan Que é o reserva Tá aí, ó Fechado Tá aí, fechado Galera GGZ vai jogar com a Elise A bot lane fechada Aristar e Tristana Na top lane Vai ser uma Irelia Como já disse o pessoal Aqui no chat Pra mim Realmente Esse ban que deram na Irelia No primeiro jogo Foi direcionado E pra finalizar No mid lane Vai ser Beryljack com Vladimir Enquanto isso Lá No lado Da equipe da GB Você tem um J4 Que parece Que vai na top lane Vai ficar na mão Do Joãozinho O Rateira Vai pegar esse D5 Ele já jogou Com o D5 Aqui no campeonato Até mostrou Uma certa maestria Nas horas certas De saber fazer o Insect Que pelo menos aquele jogo Ele tava bem posicionado E bem tranquilo Só tem uma coisa Que eu tô sentindo falta Da equipe da GB Não sei se você vai concordar Comigo também Pode falar Mas eu acho que falta Um pouco de dano AP Não O Cork Não sei se você sabe A passiva do Cork 70% de todo o dano dele É mágico Ah 70% é sempre Ah tá Porque eu lembro que era Metade-metade Antigamente Não? É Ele recebeu um buff Ele recebeu um aumento De dano Pra poder compensar isso Mas agora Eu não tenho certeza Eu posso estar falando besteira Talvez não seja Eu vou até confirmar aqui Mas é algo em torno disso Enquanto isso É mágico Vou botar na terinha Pra vocês aí Os Pixie Buns Da GP Que eles fizeram bastante Aí no desenrolar Do campeonato Você tá aí ó O Joãozinho Com ama de 8,5 Seus campeões preferidos Até então Foram Galio Camille E Malcai Sendo que Camille É um campeão Mais de zona de conforto Do Joãozinho Estamos acostumados A ver ele com a Camille Campeão de Split Punch É como ele pegou agora Um Trandall também Nesse caso agora Ele pegou Cadê? Deixa eu olhar na tela aqui Ele pegou um J4 Mas ele já pegou Bastante Malcai e Galio No desenrolar do campeonato O Smoke também Já apresentou o seu Galio Também já apresentou Um Jace Dando o seu Poke O Galio fazendo aquele Controle de grupo Que já foi citado aqui E agora também A Oriana A Oriana é bom É o campeão que a gente sabe Que é o que ele mais Tá acostumado a jogar O pessoal até falou aqui Que ele é Man Oriana né Então tá aí E o ama dele 7,8 Rateira Caçador da equipe da GB Rapaz Eu não consigo Reconhecer Bota na tela Você tá na tela do Youtube Aí o amigo Cadu Tô sim Vê pra mim Qual o campeão Que tá ali embaixo do rateira Que eu não tô lembrando Que ícone é aquele Me deu branco Tem a Elise Perdão Deixa eu olhar aqui Rateira Pera aí Mas não Mas já tá na GB Aqui pra mim É a Elise Ah tá É o Elise O Lissin E o Caim Esse é o Caim Assacilo Nossa Deus Deus me perdoe Então tá aí Ele já apresentou Esse Elise Dicas de passagem A Elise do rateira Não foi muito bem Apresentada aqui no campeonato Deixou muito a desejar Com ama de 6,1 Apresentou o Lissin E apresentou o Caim Ambos foram bem jogados A mão dele Caican já jogou com o Zaya Jogou com o Vane Jogou com o Tristana Eu até cogitei a Vane Mas devido a composição Como já foi citado Foi melhor o Varus E o Golfer com ama de 8,8 O Caican 9,2 E o Golfer 8,8 Apresentou o Lulu Rakan E a Zayra Bom Rakan já foi A gente já viu Esse Rakan botando pro pote Vamos ver se vai fazer Alguma coisa agora Nesse jogo E os top bans deles Foram Irelia Lulu E Kogmao Pelo lado da equipe da BT Não teve muita alteração A única alteração Que teve ali Foi na numeração do ama Pelo levantamento Que a gente fez aqui de dados Com relação às lanes deles Eles jogaram com esses campeões De uma forma geral mesmo Você vê que o Biroljaka Até repetiu sobre o Vladimir O Enderich agora Vai pegar sua zona de conforto Que ele já foi bastante banido Ela foi pega uma vez Se não me engano E agora deram bastante ban nela O Rhyne Jogou Nem lembro de ter visto Esse jogo sinceramente Da BT como Twitch Como caçador E jogou com o Dissin Acho que o Rhyne não tá jogando Agora é o GGZ NelTurton Como eu falei Já demonstrou uma estria Com a Karissa Tanto que o ban foi direcionado A ele Tristana E jogou de Mordekaiser Uma vez também Fizeram Mordekaiser E Blitzk Aqui na botlane E o suporte Foi o Mylin Com Trash Jogou de Lulu E esse próximo jogo Ele vai estar jogando Dia de Star Os top bans dele Foram Saindra, Brown No lugar de Morgana Pelo que foi levantado A gente tem também Janna e Kog'Maw Foram dois campeões Que foram bastante banidos Por parte da equipe da BT A única diferença Que a gente tem aqui galera Que eu ainda não tenho Em mãos atualizadas Que infelizmente Deu problema Na hora que a gente Estava fazendo A atualização do arquivo É em relação ao Ama O Ama de cada um deles Foi reduzido E no momento Eu ainda não tenho Esse Ama na mão Assim que eu tiver Eu vou atualizar vocês Beleza? Então tá agora Dando o loading Na minha tela Eu já vou dar O famoso Alt Tab No OBS Pra poder colocar Pra vocês Na telinha Eu espero que o jogo Não me trole de novo Porque quando eu abri o jogo Já tava Estartando O pessoal já tava ali Fazendo o seu posicionamento Para proteger Sua Jungle E etc Ainda nem poder cantar A abertura das porteiras Como a gente costuma falar Deixa eu dar o Alt Tab Aqui E colocar pra vocês Aí Aminut Civuple Pô, foi até bonito Agora no francês Gastei hein O que você tem a falar Dos talentos aí Meu amigo Cadu Deixa eu só Complementar rapidinho Eu tava falando Do Cork O Cork Na última atualização dele O dano dele mudou Pra 80-20 É 80% de dano mágico E 20% de dano físico Tá 80% de dano mágico Nossa senhora É muito dano mágico Procado Realmente eu me equivoquei No que eu falei Agora falei Meu camarada O que você tem a dizer Dos talentos aí na tela Ih, parece que já carregou Sim, sim Pra mim já tá dentro do jogo Não sei se você tá Só dá uma sincronizada comigo Tá dentro do jogo já Tô, tô dentro do jogo já Controle de tempo meu Tô em 10 segundos 11, 12 Tá aí? Perfeito Exatamente 11 e 12 Aham, pode ir Então beleza galera Começa então o segundo jogo do dia de hoje Lembrando que estamos em uma fase de MD5 Na semifinal Primeira semifinal do campeonato No quarto campeonato de League of Legends Da Warriors Game House Do lado esquerdo temos a equipe da BT Baritático dessa vez do lado azul E a equipe da GB do lado direito Do lado red Eu sou o Gia Macedo Estarei como narrador desse jogo E meu amigo Cadu Nazaré Está aí no Discord comigo Fazendo follow-up desse jogão Tudo bem com você de novo Cadu? Tudo tranquilo cara Vamos ver como é que vai ser esse jogo A equipe da GB está fazendo ali o invade Vamos ver se é só para colocar sentinela Ou se eles vão tentar realizar ali algum abate no early game E você vê ali que já rolou até uns pinks ali da equipe da BT Que eles sabem que doaria né cara Já parece que tem alguma coisa Ele já está O endelite está pingando ali para dentro da selva Agora ele teve visão ali do Varys Acabou que o Varys entregou ali com a visão Se ele tivesse passado ali de um pininho Acho que ninguém teria visto o endelite Provavelmente não teria visto ele Mas ele Como apareceu ali Ele agora está ciente de que estava rodando alguma coisa Pelo menos eles sabem que o lado Esquerdo da selva dele está Concentilhado E você acha válido Cadu? Na minha opinião eu não sei Vou perguntar como um leigo mesmo Um J4 Ah não, perdão Eu ia falar uma besteira muito grande Eu estou vendo o J4 Estou associando o J4 com o caçador Eu pensei que o J4 fosse começar no Red Depois que eu sei que era o de 5 Vai estar de jungle Retiro tudo o que eu falei E voltamos ao jogo Agora Minha pergunta para você Cadu Matchup Corcão E Viral Jack Cortão E Vladimir Como é que você acha que você tem rolado esse matchup na midlane? É, o Corcão também é um midlaner bem safe Ele consegue farmar de longe tranquilamente Ele tem bons auto-ataques ali para poder finalizar os minions Ele pode ficar de longe Chegar e só finalizar tranquilamente E ele é um campeão que depois do primeiro back E ainda mais Ele trouxe o teleporte Então ele pode fazer uma troca super segura, super tranquila Quando ele fica low ele vai base e volta de teleporte E ele não é punido em nada Pelo menos na primeira volta dele E acredito que o que o GB Perdão Que o Smoke deve fazer É provavelmente fazer 1300 de ouro aí Voltar à base Pegar rex dentro e dar até a lane Então eu acredito que essa lane é super safe A menos que Por acaso a gente já consiga encaixar aí um gancho com o Viral Jack Lembrando que o Viral Jack Trouxe o incendiário Eu não sei se você conhece O Vlad ele tem um tease Que se você demole Ele flecha para cima de você Com o Q Com o terceiro Q dele Com o Q dele melhorado E ele consegue burstar você com o ignite Sem zero Nossa senhora Assim tão rápido? É, é muito rápido É muito rápido Não sei quais são as runas dele Você tem que ter AP flat nos grifos E AP flat também na quintessence E aí você trazendo assim Se você de repente pega level 3 na frente do corte O corte não tem nenhum spell de defesa Você flecha Você carrega o E Flecha para cima dele Joga o E Dá o Q e ignite E já era E você vê que a trocação Não sei se o Viral Jack pegou o ignite por causa disso Mas é uma estratégia pálida E bom Você vê que a trocação é bem chata né cara Porque o sustain que o Vladimir tem é muito elevado É muito grave Não só o... Eles pegaram o campeão de TK E ele também tem um pouquinho de sustain na sua faceira Olha só trocação Olha só Aparece com o João para cima dele Bastante sustain O seu dano de elite E ele te forçaram Ele forçou o flash Tem um dano de elite Bem feito Bem, bem, bem feito Bem jogado pela parte do João Eu ia falar bem feito pelo João Mas ia ficar feio né Enquanto a gente faz a aproximação Quem é obrigado ele vai fazer Nossa senhora O dano acontece para cima do João O João é gastado sua flash também Nossa No bem inteirinho Vai saindo Três flashs jogados no saco Sendo um da equipe da GB E dois da equipe da BT Enquanto isso Radeira faz a aproximação Olha agora Vladimir vai utilizar sua força de sangue Tranquilamente Nada aconteceu Não utilizou recurso nenhum Porque o Vladimir é um campeão Que consegue se reposicionar Com sua força de sangue Se tiver algum BO né Então Tranquilo Tá aí Dois flashs da equipe da BT Jogados no saco Um flashzinho do top lane Da equipe da GB Jogado no saco Deu travado aí meu milkador Não 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 Perfeito O Vladimir é um campeão super safe Travado que eu digo na tela Porque pra mim travou Não na tela não Eu tô 4x14 4x14 Vou melhorar aqui então Beleza Pode falar O Vladimir é um campeão super safe Como a gente tava falando Ele tem ali a posse Pra poder se reposicionar Ele pode ali Desviar Das skills do Lee Sin Então pra ele tá tranquilo A mid lane Provavelmente eles vão trocar A farm ali Até o mid game mais ou menos A menos que De repente rola um win Ali do Beato Jack Ele sabe que os mocos Não tem a escala defensiva De repente ele pode Tentar alguma coisa Com esse Ignite Deixa eu ver Quanto é que tá o gold Aqui do Corcão O Corcão tá ali Com 880 de gold Tá faltando mais uns 500 Pra poder fazer o primeiro item dele Provavelmente deve fechar O que você falou A Hextraink Pra poder ficar numa posição Mais tranquila E poder jogar mais tranquilo Contra o Beato Jack E também contra a Elisa A Elisa também traz dano mágico Então a Hextraink Ajuda tanto contra o Vlad Quanto contra um possível Gank do GGZ Exatamente E você vê que o farm Tá de certa forma Até pareira Com exceção Da top lane Então o Jãozinho Dependendo com 10 de farm Na bot lane A diferença é 3 Ou seja Meia wave Ali na mid lane Tá com mais ou menos Uma wave de diferença Já gastaram suas poções A trocação tá gostosinha Ali no mid lane Né cara Tudo tá acontecendo Com força Pra cima de um Pra cima do outro O sustain Que o Vladimir tem É muito grande Muito absurdo Agora você imagina Se não tivesse esse sustain E o Quark tá jogando agressivo Como ele deve tá fazendo Agora Pois é E o Quark já tá se mandando Né cara Provavelmente ele vai Daqui a pouco Rolou um AoE Olha só Um AoE ainda Vendo pra cima Do Kaikan Deve que gastar o Flash A Elisa chegou junto Ele pra tentar fazer alguma coisa Perdão Não conseguiu A Elisa chegou junto Também Foi utilizado somente O Flash do Kaikan Kaikan agora Não tem Flash Se não me engano Acho que o cooldown De 5 minutos Né O Flash tem 5 minutos Então olha só Olha o Wenderish ali Cedo pego O Radeira tá dando Dano pra cima dele Também Vale lembrar que o Wenderish Tem dano verdadeiro Tem dano real Então o Radeira Não vai conseguir Avaliando a colocação Agora Apesar de estar no mesmo Level A... 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 Bota pro pote Mesmo Não quer nem saber Então faz aquele recall Agora A Elisa também vai fazer O seu recall Ali tranquilo Lembrando agora Que o Varus Tá com menos Um recurso Né cara Tá sem o seu Feitiço O seu feitiço De... Seu spell Que é o Flash Pra poder se reposicionar Vai ter que jogar Extremamente safe E ainda assim Mesmo safe Tá conseguindo ganhar Na trocação de farm E ele perdeu bem pouco Na verdade Esse ganho Que não foi tão válido Tinha só o Flash Do Kaikan Mais nada Acho bem pouco Pra perda de tempo Da Elisa Enquanto aí Ele sim Tá bem na frente dela Em farm E também leva E deu aquela Travadinha gostosa Aqui agora Na minha tela de novo Vamos ver Eu tô com 6 e 35 Você? 6 e 37 7 e 38 Ah, ele tá com Um minutinho na minha frente Só tá bom Um segundo Corcão ali Já fez o seu recall Deixa eu ver o gold dele Aqui agora Ele capturou o gold Ele vai puxar uma Shein Olha, ele puxou a Shein Ele preferiu não pegar Rexrinker Partiu direto Pro famoso Fulgor No português Direto Até botei a colinha Pra galera ver na tela Tá aí, ó Fulgor Na mão dele Bom É um potencial De dano grande Mas vale ressaltar também Que o sustain do Vlad É absurdamente grande Não sei se vale a pena Essa troca O Fulgor pra essa troca Provavelmente seria melhor Uma posição defensiva Eu concordo Até porque O Viral Jack não gastou Nenhum dos recursos ainda Tem flash Tem ignite Não sei se vai valer a pena Agressivar Visto o sustain Que o Vladimir tem Na minha opinião Perfeito Eu concordo com você Eu acho que a Shein Seria melhor Mais seguro Pra ele continuar farmando Na verdade Ele nem tá conseguindo Farmar direito De repente dava mais uma segurança Pra ele conseguir Conseguir farmar Mas ele preferiu O dano De repente Ele vai tentar um gank Pode ser Ele pode agora Empurrar o Wave Por exemplo Ele tem Ele tá livre Pra gankar o bot É isso que ele tá fazendo Provavelmente Vamos ver se ele só tá guardando Ou se ele vai gankar O pacote do cork Sai em quanto tempo Você lembra? Ahn Não lembro Mas eu posso Pra você Se não me equivoco Sai em 7 minutos Eu acho Não Porque a gente tá em 7 minutos Ah então Não lembro quantos minutos são São mais de 1 Eu acredito que deve ser 9 Mas eu não tenho certeza Eu procurei aqui Na passiva dele Mas não vi É também procurei aqui Você me acolhe Não vou ser Artural É rapaz A Ereira agora já conseguiu Recuperar o seu farm Ereira já tava Tô perdendo um farmzinho Com mais ou menos 10 de farm Do outro de farm Ereira já conseguiu Correr atrás Do prejuízo A trocação entre O J4 tá maneiro Mas assim Não tá rolando Nenhuma aproximação De jungle Ali a top lane Tá tranquila O J4 consegue fazer O seu farm Tudo que ele tá precisando Pra ficar sossegado O Joãozinho dessa vez Tá diferente agora Com o J4 na mão Com o campeãozinho Que tem um certo controle De grupo Utilizando o seu combo Dando o KNOC Enquanto isso Lá embaixo Você tá vendo O Ratera se posicionando Deixa eu ver se ele tem A visão ali Do Ratera lá embaixo Não tem visão Do Ratera ainda O Ratera já entrou Na tribus Olha só O Ratera vai fazendo A aproximação ali O pessoal parece Que não viu ainda Olha só Vai rolar aquele dive Pra essa madeira O VAR vai largando O prego Passamos no atleta Tanto que o solto Fugue de poder recuar E o outro isso Vai rolar no TP ali Da galera se aproximando Ali o top lane Chegando junto O TP da BT Foi cancelado O Ratera ficou ali Vai recuar Teve gasto De recurso Da equipe da BT Gastou o seu flash Gastou o seu curar Foi utilizado O solto que ele Pra poder se reposicionar O Ratera agora Tá dando um over Lembrando Ele tem uma iranha do lado Ele não quer saber Largou o prego Não quer saber agora A equipe da GB Vai tentando chegar O Kaikan Vai demorar um pouquinho Pra chegar agora Jogou a galera Pra longe Mas tá aí Primeiro First Blood do jogo Na mão da equipe Da BT Mairinho Garantindo isso aí Meu amigo Cadu Eu tenho uma pergunta Pra te fazer Cara Por Que Já tinha saído Que falta de comunicação É essa Não tá entendendo O que acontece Assim que o Jarvan Decidiu cancelar o TP O que era correto Afinal de contas Ele tava ali sozinho Debaixo da torre Contra 3 Era pra dar Desingage Não era pra ter ele em cima A Irelia Tava mais forte Que ele em cima Naquele ponto do jogo Entendeu Não tinha porque ele se jogar E ele sabe que tem o controle De grupo do Alistar Pra poder defender ela Entendeu Parece que rolou Uma falta de comunicação Ele se jogou O Kaikan demorou pra reagir O Goffert demorou pra reagir Entendeu Eu não sei se ele falou assim Ah eu vou E vai dar certo E acabou que não deu É o Kaikan Tava um pouco posicionado Pra recuar Exatamente Eles estavam saindo Eles estavam fazendo certo Mais uma vez Faltando um pouquinho De experiência Por parte do Jungle Caçador e a equipe da BT Punindo com isso E garantindo O primeiro First Blood do jogo Tudo bem Foi pra mão ali Do suporte Mas deu aquela forcinha Lá pra Irelia Irelia já começou A fazer o Fago Provavelmente a Irelia Deve estar rushando De cara um Trinity Force Imagino eu Por mais que essa BIP Seja um pouco um cara Mas é onde sai O potencial de dano Da Irelia Com o Trinity Force Na mão né Que a gente sabe Que quando ela bota Chega perto de alguém Machuca com força Sem peso na consciência E tá aí Deu aquela forcinha Pra top lane Radeiro agora Antes jogou a favor Do mid lane Agora jogou a favor No top lane Pois é É a segunda vez Que ele força Uma coisa que não existe Olha só agora O Kaikan Vai partindo pra cima Ali Enquanto isso Tem a aproximação Da equipe da GV Partindo pra cima Ali O Junga Trisana Foi pro saco Dando uma Descima do Mairin Aí eles ficam ali Só observando Quando tem que fazer Double kill Na mão Decide sim Finalmente A equipe da GV Agora fez o que Deveria ser feito Chega junto Na hora certa Corresponde E converte isso Em dois kills É uma falta de posicionamento Pro forte Do time DBT Eles sabiam Que o Kork Tinha pacote Quando o Kork Tem pacote Você tem que ficar Recuado Olha só Quando eles morreram Eles morreram Lá na frente Entendeu? Esse gank Era tudo que o Kork Queria Pra poder voltar Pro jogo Tava bastante Atrás No farm Mas agora Provavelmente Eles vão pegar Primeiro o First 2 Na torre E vão conseguir Rombar É Ainda não rolou O primeiro First Break Tiveram que recuar Chega a aproximação Ali do Virojack A aproximação Ali da Elisa Tá bem Olha só Agora o Goff Botando o Virojack Pro alto O Virojack Utilizou sua força De sangue Gasta um recurso Pra lá Gasta um recurso Pra cá Tentar fazer alguma coisa Em cima do Virojack É um pouquinho complicado O Vladimir tem Esse escapezinho dele Então não penso Que seja um campeão Pra poder Partir pra cima Só se ele tiver Realmente com as suas skills Em tempo de recarga E se não me engano O tempo de recarga Do Vladimir Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Se mostra É bem alto É bem alto É bem alto É bem alto Então só se tiver Muita certeza De que ele não tem Esse skill na mão Pra poder partir pra cima E tentar reposicionar ele Perfeito Vamos ver agora Como é que tá ali A questão de farm Botlane tá bem Pau a pau Como você falou O Kork ganhou um assist Agora pra poder tentar Ajudar na itemização Contra esse Vladimir Já que ele tá aí Com mais ou menos Duas waves Atrás do Vladimir Na top lane Você vê o J4 Também garantindo Um pouquinho de vantagem Agora O jogo tá meio morno A equipe da BT Agora olha lá Na botlane Amigo Cadu Olha a botlane Malandramente Querendo pegar o Gai Kahn Vai rolar o inglês No seu do Gai Kahn Belíssimo Olha só Vai pro saco Amigo Tristana tenta usar Sua ultimate Mas Kai Kahn Meu amigo Foi pra bate A equipe da BT Já demonstrou Em outros jogos Do campeonato Essa característica Deles Em se posicionar avançado Ver que não tem o ar De pegar o campeão Ali fora de posição E tá aí Um killzinho Pra equipe da BT Um kill bem Boa inclusive Não era pra o Kai Kahn Estar ali naquela posição Naquele momento Olha só Aquele ninguém tinha visto O Rapeira Ele partindo pra cima Ele foi pro saco Rolou o catacrismo Ali e agora a equipe da GB Responde Enquanto ganharam uma kill Lá na bot lane O Rapeira fez o que? Converteu uma killzinha Lá na top lane E deu aquela forzinha Ali e pegou O caçador na verdade Olha só Vai tá tendo a aproximação Ali do TP Em a bot lane O golfe tenta se manter vivo O J4 chega junto Excelente ultimate O parte do golfe Fez a galera recuar Conseguindo se manter vivo Olha o Rapeira Querendo pegar o perol Já querendo a malandragem Nossa Errou o ultimate É Tancado pela torre Meu Deus do céu Trocou 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 Deu uma kill pro mid lane Cara Uma kill pro Vladimir Não tinha essa necessidade Eu acho que não sei O que você disse Essa troca de kills O Cadu? Eu acho que ele jogou bem mal Ele errou na verdade Ele achou que tinha acertado A ultimate E já tava querendo encaixar A onda soaringa por cima Mas como o Vlad Usou ali Em cima da ultimate Ele conseguiu cancelar E aí ele perdeu O que? Acabou tentando forçar Uma kill E acabou tendo que trocar E diga-se de passagem Pra fins estatísticos E desenrolar de game Pra ajudar Você vê o Vladimir Ficando forte Você vê que o Vladimir Já fechou seu primeiro item Fechou seu primeiro item Fechou seu primeiro item Então Uma kill pro Vladimir Contra uma kill Pro caçador O caçador ainda tá fazendo Ele fechou seu primeiro item De jungle Tá ali com Acho que é punhal serrilhado Se não me engano Se não me engano Desse item Então assim Eu acredito que essa kill Ficou muito mais válida Pra equipe da BT Essa troca de kills Do que pra equipe da GB Olha só o Kaikan ali Sendo alvejado Teve que utilizar o seu flash Meu Deus do céu Gasto de recursos A toa Foi gasto Do seu flash Do suporte Do My Lin Em contrapartida Tiraram o flash Do ADC O ADC agora não consegue Se reposicionar Pra que dar recal Em bust Recua pra toa E você perde uns segundinhos Mas você não perde Os seus recursos Tá ali ó Perda de recursos Da equipe da GB Não foi uma perda Foi bem uma troca Porque o My Lin também Fechou Então foi por flash Por flash Mas o flash do Kaikan Obviamente é mais importante Olha só o My Lin agora Partindo pra cima aqui Do Arrateira Tá atancando Não quer nem saber O Goffert faz a aproximação Ele também Agora chega O J4 também Joga o Alistar pro alto O My Lin agora se exaltou O Goffert faz Utiliza o charme Tristana usa o salto-foguete Usa a onda-sônico O Lissin Lissin vai tentar fazer Com a aproximação Não consegue E foi pro abraço Eu não entendi agora Esse dive dele Talvez eles não esperavam Essa aproximação Tão forte e nervosa Da equipe da GB Enquanto esse smoke Tá sozinho No top Parece que vai ter que entregar a torre É ele tem uma Elisa E tem uma Irelia né cara Se a Elisa consegue acertar Um stun De um atordoamento Pra cima dele Joga aquelas suas teias Fortemente nervosas E com as medas Pra cima do Kork Kork é preso O dano vai acontecer Pra cima dele E é melhor entregar essa torre Então tá aí Troca de objetivos O first break já aconteceu A quebra da primeira torre Já aconteceu pra equipe da GB A equipe da GB Vai perder a torre lá no top Eles tem ciência disso O que eles fazem Objetivo A bot lane recuou Levou o suporte Eles viram que a Elisa Tava se posicionando lá por cima Então tá aí Primeiro dragão do jogo Da equipe da GB Que é o dragão Que dá aquela ajuda Em monstros épicos E torres Perfeito E além de ele conquistar o objetivo Eles também entraram na Jumbo Opa Tava dando um engage Olha só O Goffi tentou fazer um engage Pra cima do Viral Jack Nossa senhora A rateira tentou utilizar o seu flash Pra poder fazer alguma coisa Mas ele foi com a Elisa Se aproximando Ele foi Pra bater o abate O Joãozinho Foi pro saco Double kill pra esse Elisa Também O palco meio solto Tentaram fazer um engage Pra cima do Viral Jack Novamente É um Vlad B Não dá pra engajar assim De cara Ele tem os seus recursos Gastou seu flash Gastou sua poção E tá aí O que que vai acontecer Duas kills E a torre do Mid Lane Pra equipe da BT Perfeito Ele ia falar Que eles fizeram Exatamente o certo Eles fizeram os dois objetivos Colocaram visão Iam recuar pra comprar Mas ao invés de recuar Pra comprar Eles insistiram em Forçar mais um gank Que não existia ali Que não dava pra fazer E aí Ele teve a chegada Da equipe da BT Cortou aí Dois abates de bobeira Pro time da BT O que acontece É que eles morreram Com muito ouro no bolso Eles tinham ali a torre Tinha o objetivo O que é que eles Reparem e comprarem Mas Eu já botei na telhinha Pra vocês aí Eles tentaram ali Fazer alguma coisa O smoke apareceu Eles não tinham visão Como vocês puderam ver Ali no minimapa E tá aí Fim de papo Além de ganhar Duas kills Uma torre Ganharam também O arauto Pra poder dar aquela pressão Na arena Que eles quiserem O arauto tem que ser usado rápido Já são 17 e 25 O arauto é anulado Em 19 e 50 Não é isso Não ele tem Ele é Ele tem um tempo de Na verdade Ele cai em 19 e 50 Mas você pode ficar com ele No bolso Se eu não me engano Por 5 minutos Então tá aí Eles tem esse tempinho de 5 minutinhos Poder ser utilizado O arauto O arauto tá na mão ali Da Elise Que é aquele campeão Que pressiona a rota Que todo mundo já conhece Já sabe Então rapaz Agora complicou Agora vamos ter que dar Aquela mornada no jogo A equipe da GB Deu um vacilo agora Que Putz Tavam carregando o jogo Tranquilo Tavam dando Dando aquele Aquele Como é que se fala? Aquele desenrolar de game Que eles precisavam Mas infelizmente Deram um vacilo E deram muitos objetivos Pra equipe da BT Completamente necessários Deram torres Pra ele de graça Tudo bem Trocou a primeira torre Pelo dragão E agora foram Deram duas kills Deram uma torre E deram um arauto Ou seja Agora é hora de se acalmar Os ânimos Tranquilamente E ir convertendo as coisas Devagar Em um objetivo Pra tentar fazer alguma coisa Olha só A equipe da GB ali Vai fazendo a aproximação A na Papilene Você viu a rateira ali Na manha do gato A Wendy Ainda não tem visão dela Vamos ver Agora já tem a visão Do Lissin Já viu que o Lissin Se aproximou ali Pediu ajuda ali Mas vai entregar Ele vai usar ali Ultimation Pra poder limpar os minions Vamos ver se ele vai conseguir Limpar tudo Não conseguiu Vai ter que entregar Enquanto isso Olha só O Pyrojack Tá indo pra cima Do Corcão O Corcão foi obrigado A usar o seu flash Recuou Picho Tá aí Três torres Pra equipe da BT Duas torres Pra equipe da GB E essa Irelia Cara Irelia tá ali nervosa Ela não quer saber não Ela tá ali Só querendo pegar alguém Fora de posição Eles não tem visão Do Rakan ali Rakan vai dentro do Rakan Rakan avançado E tem todos Embaixo do Rakan Também né cara Podendo ser alvejado ali Por uma falta de sorte Deles Enquanto isso A equipe da BT Tá indo pra cima De novo O Joãozinho Velojack Tem a cobertura De melhor estar Vai tentando fazer alguma coisa É utilizado ali Pra cima dele O Cataclismo O Joãozinho Não consegue sair O Leototo Chega pra fazer a cobertura Agora Foi pra baixo O Kaikan Levou ele Mas enquanto a partida Não levou pro saco O Leototo agora Tenta se reposicionar Com o salto foguete O Mining Utiliza o Pinstoro Pra poder se reposicionar Pra poder fugir Não dando essa kill Pro Corcão Tá aí Kill por kill Uma kill pro ADC E uma kill Se não me engano Foi pro mid lane Não lembro Agora pra quem foi Acho que você tá um pouquinho Atrasado Eu tô em 19 e 35 Você tá onde? Eu tenho 19 e 35 também Meu camarada Eu tô ali agora Na top lane Enquanto falta A top lane Nossa senhora Que aproximação Da equipe da DB Utilização de suas ultimate Vários tentam fazer alguma coisa Mas joga sua ultimate Pro saco Mas mesmo assim Garante aqui Em cima da Irelha Enquanto isso O Leototo Tá ali ó Esmagando torres Que é o que o Matristana faz Não quer saber De nada Larga o prego O Golf Tenta fazer aproximação Ali em cima Junto com Com o Smoke Mas não dá em nada O GGD tenta Roubar ali as Aquaminas Mas Tá aí O jogo tá meio pau-pau Cara Achando oportunidades E garantindo kills Vale observar Que o Cork acabou De dar o Power Spike dele Ele finalmente conseguiu Fechar a trinta de força Ele e o Smoke Tava bem atrás No jogo O Vladimir já tá com Dois itens fechados Vamos ver se ele consegue Voltar pro jogo Agora com algum pacote É e a julgar Pela composição Da equipe da DB Cara Provavelmente O Smoke É o único campeão No momento Que poderia dar Bastante dano Penso eu Numa Irelha Você vê Irelha Contrinha de força Provavelmente Ela deve estar Rushando ali Um randuin Não sei Com a carapaça Do Vigia Até dei minha colinha Ali pra galera Ver também Que tem colinha Não quero nem saber Pode ser uma Torna e meio Também Pode ser uma Torna e meio Também Bem lembrado Eu até esqueci Acho que é a carapuça De sprint Não lembro É provável Que seja a Torna e meio Porque você tem Dois atiradores No time inimigo E a Torna e meio É bem efetiva Contra atirador Pode ser Que ele esteja preferindo Na verdade Não só porque Tem dois atiradores Você tem quatro Atiradores É Você tem como Base Stead Você tem quatro Atiradores Não Ganta 4 Sim Também Pra poder dar Dar o Nerva Então Ela conseguiu fazer Esse retorno De dano muito grande E ela tem um regen Um sustento Absolutamente Alter Olha só o Gigi Agora Dentro do nosso Rapel É o tirado Em cima do golpe O golfe Vai pro saco Também Arista Joga pro alto Ele é Pulverizado Enquanto o subiu O Jack Vai pra cima Do Varys Ele não queria saber Gastou tudo Que tinha que gastar O Varys Vai ser abatido Ficou no penteirinho No famoso Pico do Urubu Que pressão Da equipe da BT E tiveram que entregar Essa Tier 2 Ali na Mid Game Entregaram essa Tier 2 Agora eles estão Pressionando ainda Eles estão sem o ADC O ADC com pouquíssima vida O Marinho tenta fazer Ninguém espalhar Segurar o dano na torre O Cork É o vejado O Cork Foi pro saco Olha ele Ele é partindo pra cima O Varys Tem que recuar A Arista Não utiliza O seu saldo foguete Com seu flash Garante mais um kill O Joãozinho Fica ali Sozinho Embaixo da torradeira Passa sem HP nenhum Tudo chorando E olha só A equipe da BT Posicionada Avançada ali Meu Deus do céu Cara Que excelente Iniciação da equipe da BT Pois é cara O Marinho Tá entrando muito forte Conseguiu dar um belo dive Encaixou todo o controle De grupo dele Conseguiu garantir Um abate em cima do Smoke Logo depois em cima do Kaikan Fícil cara A time da GB Tá dando muito mole Ficando muito perto do Marinho Permitindo que ele consiga bons engages A equipe da GB Eu já vi o Golfer Trabalhando com esse Hakan Pelo que eu entendo Do Hakan dele Ele gosta de trabalhar Hakan Em retirada de recursos Do time Só que a julgar Pelo time Que eles estão Que eles tem agora Que a equipe da BT Tem na mão Não sei se utilizar o Golfer Pra retirada de recursos Seria uma boa estratégia Tanto que você vê Basta apenas Um atordoamento Com a jogada de Tei Ali da Elise E ele vai pro saco A Elise vai Dar aquela mordidinha Com o console A vida dele toda Chega o Alistar Pulveriza Joga ele pro alto também E tá aí Vai pro saco Deixa eu ver agora Essa equipe da BT Ele tem essa visão Olha só Tá roubando os pingos Ali Vai fazer aqui A gente pra cima Do Maidin O Maidin É o titular Do estudo Do rei de cara Enquanto isso Tem o GDC Ele partiu Foi neutralizado O Maidin Vai pro saco Também O Leotorto Não consegue acompanhar O Velocic Tá por trás Com pouquíssima vida Também Basta fazer a iniciação O Golfer faz a iniciação Velocic Utiliza a sua Poção Vai pro saco Leotorto Ajuda o Velocic A ficar vivo Mas olha só Não teve como Foi pro saco E olha Ele se aproximando Por trás E olha Essa Irelia Do Endlich Largando o braço O Leotorto Tentou utilizar O salto foguete Pra poder ganhar Mais um kill Ali em cima Do Rakan A Irelia faz Aquela busca Em cima O Leotorto Vai ali Provavelmente Encontrar com o Rakan Não sei Tentou procurar Na Bush Que sorte que não Rapaz Essa Irelia Vai botar Pro forte Amigo O Katu O problema É o seguinte Cara A Irelia Tá muito forte Pareceu que tinha dado Muito bom Pra equipe da GB Eles tinham conseguido Dois abates O problema É que a Irelia Tá muito mais forte Do que o Jarvan Quarto Ela conseguiu Praticamente Solar 3 Campeões do time Em mil E aí Complica né Porque Mesmo você Dando um pick-off Desse Tinha tudo Pra dar bom Pro equipe da GB Eles não conseguiram Encaixar A Irelia Só ficou mais forte E agora Vai ficar muito difícil Com o Jarvan Se o Graal Nos pick-off E olha só Meu camarada Parece que ela Fechou a round win Eu acho que ela Não vai pensar No retorno Não Não vai pensar No contrário Vai pensar No seguinte Vou chegar Perto Vou dar o gap Close Eu vou dar slow Ou seja Não vai fugir de mim De jeito nenhum Acho que o negócio Da Irelia É esse Chegar junto Dar dano E não deixar Ninguém Sair de perto Perfeito E agora Parece que ela Vai provavelmente Ou pro Mario Congelado Ou pro Como é que o nome Daquele que foi Bufado Ah O Sterak O Sterak Faz tempo Que a gente Não viu o Sterak Em campo O Sterak Foi bufado Nesse patch Foi bufado Ele recebeu um bom Boa Ele agora Em vez de dar 30% Ele dá mais 50% Do Zona D O que sinergiza Muito bem E quando você Ganha um escudo Você ganha tenacidade E a Irelia Que já é um campeão Extremamente tenais E só vai piorar Realmente Vai ficar complicado Poder parar Essa Irelia Nossa senhora O Vladimir Se inventar Aquela jogada De Kay Tirando sangue Com força Do Goff É maluco Nada menos 25% De HP Que Goff É perde O Vladimir Já tá Com seu tormento De Deandre Fechado Já tá Com o cinturão Protobelt Provavelmente Ele deve estar Fazendo Dá um chute Aí O que é que você O Vladimir O item O terceiro item Nele provavelmente Vai fechar o que agora O item dele provavelmente Pode ser Leandre ou Rabadão Mas provavelmente é Leandre A Leandre já tem na mão Leandre não Luden É a Coat de Luden Verdade né É a Coat de Luden Poder daquele movimento Que precisa também né O próximo item do Vladimir Geralmente é Leandre Oh Perdão Falou Leandre de novo É a Coat de Luden Sem problema amigo Cadu Tamo aí pra isso mesmo E galera Travou aqui minha tela Pera só um pouquinho Cadu Não sei a sua Mas a minha Deu aquela travadinha gostosa Não não Você tá em quanto aí 25 e 30 travado Eu tô 25 e 45 Meu Deus do céu Continuou travado Deixa eu botar aqui Deixa eu avançar aqui No meu controle de tempo 25 e 53 Já tá estourando a parte Deu golfe Esse ano que eu tiro A sua ultimate Pra poder recuar Nossa senhora O chutinho do Javro Do Lissini Pra tentar manter vivo Mais uma vez A minha tela Tá travando de novo A minha também Ai meu Deus do céu 26 26, 02, 03 E você? Perfeito 26, 08, 09, 010 Beleza Você tá 3 segundos Na minha frente Não tem problema nenhum Não Tá tranquilo Bom A equipe da BT Agora tem aquele controle De mapa Você vê que tem aquela Partezinha ali Do head Da equipe Da BB Todo guardado Olha só o BT O money Pra em cima Desse Kaijã É utilizado a redeção Pra tentar manter ele vivo Rapaz O Endlich ainda sai vivo E olha que ele dá Enquanto isso A equipe da BT Tá ali Tranquila Sem dificuldade nenhuma E garante agora O primeiro barão do jogo Na mão da equipe Da BT Amigo Cadu Ele não só Quase solou vários No meio de 3 jogadores Como garantiu também Um barão Totalmente de graça Pro time dele Tio como o Javro É o barão Cara Que campeão forte Que é essa Irelia Cara A Irelia tá partindo Será que é pra um semplante Não Não tem o que fazer semplante Mas aquele item de defesa Ali da Irelia Eu não lembro o nome dele agora Capuz do Espectro Capuz do Espectro Ela vai pro mundo Geralmente a semplante Porque ele aumenta a cura E a Irelia Ela já tem uma cura Na passiva do W É É Apesar dela não ter nenhum dano a ter Vale a utilização Da passiva do semplante Ela já segura bastante Tem bastante Então é uma forma De se manter vivo E poder tentar pegar Alguém assim Só lá Olha só o Goffert Agora Tendo que se reposicionar Também Chega o Lealtr Junto com o Mairinho Pra cima deles A equipe da BT A GGB Utiliza o seu flash Pra poder fazer um reposicionamento O Kork Utiliza a flash Em forma defensiva Recua ali Pra torre tier 3 No top lane Enquanto isso J4 Passando aperto Passando perrengue Ele com o Vladimir A equipe da BT Tá largando o prego Agora pra cima Dessa torre tier 3 No top lane Pode ser que está De uma fight agora Quase saiu um flash Olha o Mairinho Pra cima deles Ele tentou fazer alguma coisa Pegar fora de posição Mas ainda assim Não dei nada Apenas uma torre Ele debaixo foi levada A equipe da BT Tá esperando alguma coisa Alguém fora de posição Pra tentar pegar O Korkão agora Divina sua barragem Fortemente nervoso O dele foi estompado Korkão foi pra trás Agora vai tentar Fazer uma coisa Para ser tristano Não foi Foi estomado Para ser tristano Radeira tá ali Chega o Leotanto Com seu salto-foguete Pra largar o braço Pra cima dele Também Double kill Pra essa tristana Enquanto isso Tá ali o Endres Fortemente nervoso Abatendo a bot lane Sem peso na consciência Leotanto usando seu salto-foguete Agora largando o asso Pra cima da radeira Subiu Ele desapareceu E novamente O trator da BT Tá passando Fortemente nervoso Pra cima da equipe da GB Amigo Cadu Detalhe que eles perderam 4x5 O Vlad tava bot O tempo todo Ele não participou da luta Não causou dano nenhum Não foi necessário Porque o time da BT Tranquilamente Venceu ali O 4x3 O Smoke tá muito fraco Ele não fez nada Na luta Além de entrar Com o pacote Tentou sair Foi pegar o Poblal Carton E tomou o Speed De morrer Vale ressaltar Que tá aí galera Antes de ressaltar Qualquer coisa Fim de papo E a equipe da BT Passa o carro Passa o trato Mais uma vez Fortemente nervoso E armado Pra cima da GB E fim de jogo Ainda pra esse jogo De agora Ainda temos ainda O terceiro jogo 2x0 No dia de hoje Pra equipe da BT Famosa Baile Tático Amigo Cadu Acho que você deve ter quitado Do jogo Não, não Não saí dessa vez Você quer botar Alguma repetição de fight Pra mostrar pra galera Meu amigo Você lembra Porque foram tantas O problema é que o time da GB Não tá perdendo Em fight Eles tão errando Mas você pode Coloca lá no primeiro Pra mim Vamos voltar até o primeiro O dive que rolou Da equipe da GB Rolou o teleporte da Irelia E do Jarvan Mas o Jarvan cancelou Marca o tempo aí pra mim Eu acho que foi Foi aquele primeiro Que foi onde rolou 2 kills pro Lee Sin Ou foi quando eles erraram? Quando eles erraram Lee Sin Tomou o first blood Foi 8 e 40 Aqui pra mim Tá 8 e 50 No time lá de cima Perfeito Eu tomei o bug splat Deixa pra lá Tomou o bug splat Mas vou botar aqui Pra galera assistir Olha o erro do rateira Galera Cês tão vendo aí O rateira fez a aproximação Sozinho O Kaikan tá lá longe Não teve o que fazer O Mairin já Aquele controle de grupo Pra cima do rateira E vai largando Auto ataque pra cima Do rateira Tá aí ó O Kaikan chegou muito tarde Na verdade Eles tinham feito certo Recuaram O rateira deu esse engage Desnecessário E mais uma vez O rateira garantindo O primeiro first blood Mas não pra equipe dele E sim pra equipe inimiga Cê consegue colocar também A hora que a Irelia Matou 3 ali no barão? Quando o time 10 da BT Foi pega Cê consegue botar essa parte? Deixa eu caçar aqui Já tô caçando Eu acho que foi a melhor Jogada do jogo Foi a do Enderlite E vou botar aqui na Irelia Enquanto isso Cadê a Irelia? A Irelia tá ali nervosa Deixa eu botar só um pouquinho Galera Pra vocês pegarem aqui A jogada por completa mesmo Pera aí Vamos botar aqui ó Beleza Olha como a galera Tá ali fortemente nervosa E armada Eles não tinham visão Nessa hora A equipe da BT Não tinha visão Tá aí ó E rola aquele engage Agora eu vou pra cima Da tela da Irelia Olha a Irelia se aproximando O Enderlite faz aquela aproximação Chega junto ali ó Cê vê que a fight Parece tá dando boa Pra equipe da GB A Irelia tá só ali Marcando pra querer pegar Alguém fora de posição Olha ela agora Parte pra cima do Smoke Anula o Smoke Parte pra cima do Kaikan Anula o Kaikan Sobra o J4 E ela tá trocando Ela não quer nem saber Ela larga o braço mesmo O J4 vai ser ali Alvejado pelo Léo Tanto Só que o J4 não tinha Mano Vai poder utilizar a sua compra Pra escapar E tá aí Triple kill O Enderlite jogando calmamente Teve aquela frieza E aquela tranquilidade Pra chegar junto E fez uma fight Que tava toda pro lado da GB Virar pro lado da BT Fim de papo 2x0 Pra equipe da BT Famosa baile tático Que até então Não tem apresentado O seu baile exótico Tem apresentado um baile padrão Dentro do meta Na minha opinião Ele sempre trabalha Extremamente tático Extremamente tático né cara Vamos botar aqui agora De detalhes começados Vale ressaltar né Vamos ver quem deu bastante dano Aqui Atributos Gráficos Quem deu mais dano Da equipe da BT Da equipe da BT Foi o Vlad Bico 14k de dano A equipe da GB Rapaz O Cork Apesar do Cork Não ter feito tanto assim Foi o campeão Que mais deu dano Ele deu 15k de dano Isso é por causa Do poke dele O R dele causa bastante dano Uma distância muito grande O cooldown é baixo Então ele fica repetindo o poke E acaba que No final do jogo O dano dele Sempre fica inflado Por causa disso Verdade Bem notado da sua parte Até se estranha A Cork Com 15k de dano Bom Tá explicado aí O comentário do nosso amigo Cadu Galera Pera um minutinho O amigo Uau Por gentileza Aquela garrafinha Fortemente nervosa De água aqui Pra poder Matar A sede do sujeito aqui Que a minha zerou Esqueci de pedir outra Pode mandar a chamada mesmo A gente arrebenta a garganta Tem problema não MVP? MVP Estão perguntando aqui MVP Deixa eu ver Alguém perguntou MVP Até então não perguntou não Mas se você quiser MVP é pro Endelis Na humildade Já mandaram aqui no chat Eu ia falar isso Eu ia falar isso Com certeza foi o Endelis O MVP dessa partida Jogou muito bem Naquele triple kill Ele salvou a teamfight Que poderia ter virado O jogo pra GB E depois ainda garantiu Um varão de graça Pro time dele ali Quase sonando varões No meio de três pessoas Mais do que um desastre Ali pro time da GB Jogou muito bem o Endelis Com certeza É o MVP da partida Beleza tá aí E as sábias palavras Do meu amigo Cadu Não tem discussão Galera são 17 e 20 Uau 17 e 35 Por gentileza Pessoal Dessa vez Antes de eu fazer Um intervalo Cadu Você que tá tirando O seu intervalo agora Você pode tirar Também os seus 15 minutinhos O jogo vai voltar 17 e 35 Se você quiser voltar Antes Fica à vontade E agora eu vou falar Rapidamente aqui Dos patrocinadores Da Warriors No estilo aviador Bota o óculos aqui Pra dar aquela moral Olha aquela presença Aquela cara De cobrador De modiônibus Meu Deus do céu Agora vamos falar sério Galera Vocês tão vendo Esses camaradas aqui do lado Vou apontar com a caneta Aqui Um Dois Três Quatro Caneta toda torta Tô sem noção De gráfico De sensor 3D nenhum Tá vendo essa galera Aqui Esses camaradas Estão ajudando Bastante A isso tudo aqui Acontecer E não podemos deixar De falar deles Que são os nossos Patrocinadores Certo Eu vou começar De cima pra baixo Então Aqui Oeste Internet Galera Vocês podem ver Que o que tem aqui Na La House É zero Problema Com relação ao Oeste Salvo exceção Porque ninguém é perfeito Mas até agora Tudo que a gente viu aqui Você vê Essa live Tá acontecendo pra vocês Aqui de forma Excelente e exemplar Eu consigo fazer aqui O Jutsu Tranquilo Esse aqui é o Pera aí Pera aí Um, dois, três, quatro, cinco Assim Era o Kage Shuriken no Jutsu Tem esse aqui ó Pra poder rasgar sangue Fortemente nervoso Pera aí Assim, 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 assim Assim Pá Larga aquele Kage Do Jutsu Envoga o Pacum Cachorro do Kakashi Que eu sou muito fã Pelo fato de fazer O rastreamento das pessoas Brincadeiras à parte Tá aí galera Vocês estão vendo Internet de qualidade Estão vendo essa live Acontecendo aí Há horas com vocês aqui Meu amigo Cadu Tá aqui presente No Discord comigo também Fortemente nervoso e armado Então galera O S Internet Não tem discussão A prova é aqui na Warriors Beleza? Agora vamos pro segundo Aqui ó Acertei a caneta agora Anime Kepo Galera Anime Kepo vai acontecer Dia 19 de novembro Agora Os camaradas são show de bola Pra galera que é geek Ou nerd Tem essa cara aqui ó De nerd igual eu tenho A galera que é geek Aí fortemente nervosa Geek também como eu Se amarra num Num anime japonês Nervoso Num mangá E se diverte com esse mundo todo Galera Dia 19 de novembro A gente vai ter o evento Da Anime Kepo Vai acontecer lá na Estácio E não só o evento Da Anime Kepo Como também É Faltou saliva Pera aí Como também A final Do quarto campeonato De League of Legends Da Warriors Game House Certo? Eu estarei como comentarista Nesse dia Quem vai estar como narrador Vai ser meu amigo Cadu A gente vai estar presente lá Bonitinho De colete Então galera Anime Kepo aí Parceiro da Warriors Game House Fecha direto com a gente Se não me engano Anime Kepo tem uma atração Confirmadíssima Eu não consigo lembrar o nome Do rapaz agora Peço perdão pela falta de informação Mas é o dublador Do Tarik Ele já fez outras dublagens também Se a galera no chat aí Puder me dar aquela força De uma relação a dublagem Pra poder a galera saber Quem ele faz aí Vai ser muito bem vindo Então assim galera Dia 19 Eu espero vocês aí Dando aquela força Pro nosso patrocinador Anime Kepo E se não me engano A entrada está bem barata Eu não consigo lembrar agora O valor Não vou falar de valores Pra poder não dizer besteira Mas procurem saber Porque é uma coisa bem baratinha Deve ser na faixa de Poxa tá aí 15 Realmente não lembro agora Meu amigo Rafael aí Tá no Valhalla Vai dar aquela forcinha Pra nós aí Rafael Fala do anime Kepo Pra galera também Beleza Quando a galera quiser saber De algum detalhe Chega junto aí Dando aquela moral Tamo junto É isso aí E agora galera Terceiro patrocinador Aqui onde a caneta está apontando Deixa eu botar a caneta Mais em linha reta Aqui pra câmera Tá aí ó Lagos Legend Lagos Legend aí Que também tem seu time De League of Legends Tá aí participando também Passou para as semifinais Vai jogar domingo que vem Contra a equipe da EVG E vamos estar aqui Fazendo a stream da galera Fazendo a live da galera também Lagos Legend é o seguinte Galera Você quer viajar Em estilo caravana Quer partir Pra CBLOL Quer partir Pra Rock Rio Quer partir Pra Lula Palusa Picho Procura esses caras Os camaradas conseguem Preço bacana pra caramba Conseguem pacote Show de bola Se organizam Pra tudo quanto é lado É uma estrutura Bem organizada Por parte deles Eu não lembro agora Vou até falhar na informação Amigo Rafael Me ajude Se não me engano Eles também parcelam no cartão Se eu estiver falando besteira Rafael me corrija Por gentileza Mas os camaradas São show de bola Além de ter uma equipe Que está participando conosco Chega junto aí No sentido de organização E caravana Então quer viajar Pra algum evento bacana Procura esses caras aqui Vai na página do Facebook deles Bota lá Facebook.com Acho que é Barra Lagos Legends Tudo com S no final Procura os camaradas aí Fortemente nervoso Que os camaradas vão te dar aquela força Beleza? E pra finalizar E não menos importante Temos aqui em quarto lugar E último dos nossos patrocinadores A Wish Kid Sinceramente Eu vou falar por mim Eu sou um cara Que não tenho aquele vício Ou melhor Aquela Mania Aquele gosto Pra quem gosta de comics Mas pra quem gosta de comics Gosta de ler sobre Marvel Gosta de ler sobre Sei lá Um monte de comics Que você gosta de ler Revistinha Coisas em quadrinhos Não é mangá Não é mundo dique É quadrinho tipo Marvel Você tá Marvel Que é Marvel mais conhecida Você quer comprar Uma parada bacana De qualidade Procura esses camaradas Aqui também Da Wish Kid Eles estão pra poder formar O nosso espaço físico Aqui também O espaço físico deles Aqui em Cabo Frio O Rafael Confirma pra galera Que tá no Valhalla Onde é que vai ser Esse espaço físico deles aí Revistinha barata Os caras também Passam no cartão Se não me engano Se não me engano Também parcelam no cartão Você que tá passando Aquele aperto nervoso E quer comprar uma revistinha De 15 conto aí Passando aperto Parcela esse negócio No cartão Em duas vezes 7,50 Não vai te pesar o bolso No máximo Então galera Tá dado o recado Wish Kid também Parceiraça nossa E fim de papo Beleza Volto a repetir a eles Mais tarde E não posso deixar de citar Que graças a eles Tá acontecendo toda essa estrutura Os caras tem ajudado a gente Com tudo que pode Em questão de suporte Etc Mas a ajuda do nosso amigo Rafael Que tá chegando junto Então galera Graças aos patrocinadores Temos esse espaço aqui E estamos fazendo essa live Pra vocês Beleza São exatamente 17 e 24 Deixa eu tirar o óculos aqui Pra poder manter aquela postura séria Agora que eu tenho Que eu tento ser Aquela vozinha assim Normal Deixa eu tentar acompanhar Aqui o pessoal Aqui no chat Tem bastante risada Bangreia João foi preso Que horas é o jogo Pensei que meu time Tava tiltando Plá, plá, plá Que ele está no web vendo Bom Quem tá no chat Tá no chat Quem não tá no chat Forte abraço Acompanha aí Que tem coisa que eu não posso falar Galera Totalmente 17 e 25 Vou botar o cronômetro aqui Pra poder correr Deixa eu preparar o cronômetro aqui Pra poder colocar ele pra correr Temporizador Vou colocar 9 minutos aqui Pra gente voltar um minutinho antes Beleza Meu amigo Cadu Em 9 minutos Retornamos Meu camarada Tamo junto Tamo junto Galera NCS Pra vocês E já Voltamos E aí Como é que tá lá Tem que watch lá Yo Yo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 1 a gente virou pra 5x4 porque a gente conseguiu descobrir o erro do time inimigo tipo assim, vimos onde eles estavam partindo, onde eles estavam errando onde a gente estava errando na verdade a gente partia pro outro lado, abria flanco forçava no combo, etc, não lembro o que aconteceu e desestabilizamos o time deles e viramos o jogo, era 4x1, viramos pra 5x4 era uma final de campeonato, tem umas 3 semanas isso gritei pra caramba lá em casa, quase enfartei o caramba 4, então assim é... isso é complicado pro camarada ter esse psicológico pra poder fazer análise de erros internos pra poder tentar consertar, cara depois de 2x0 em semifinal de campeonato é complicado, a gente conseguiu fazer isso em final de campeonato em semifinal de campeonato é mais difícil ainda deixa eu falar aqui e o time da BT tá jogando tranquilo, pra eles terem essa tranquilidade que o time da BT tem agora eles tem que ter muito sandifrio é rapaz, vamos ver deixa só eu adicionar um comentário rapidamente pode falar, pode falar só queria pedir desculpa pro pessoal, a gente as vezes tá um pouco descoordenado, mas é porque nós estamos em locais diferentes e fica, parece que não, mas é muito difícil porque nós estamos vendo coisas diferentes as vezes eu tô fazendo um comentário e eu paro de falar porque eu acho que você vai começar a narrar uma coisa que tá acontecendo mas você não tá no mesmo lugar do mapa que eu entende? então a gente tá um pouco complicado por tá separado mas a gente tá tentando bom galera, é que a gente não tem aquela distância o famoso troca no olho sem brotheragem a galera fala que brotheragem não pode ter troca de olho a olho mas aqui é troca de olho sem brotheragem mas infelizmente não temos isso, estamos à distância então esse mês of communication pode acontecer mas ainda assim tentamos trazer pra vocês the best content of the amateur league of legends gastei agora nossa senhora fixe, só fazer a inscrição e entra galera, vou baixar aqui o seu fim do MCS agora baixei o seu fim do MCS pra vocês dei pause vou botar na telinha agora aqui os picks and bands vocês vão finalizar vai trocar a tela como eu olhando pra vocês aquela piscadinha de olho sensual e abraço agora vamos lá galera o BT ainda despediu agora um minuto beleza 17 e 41 então 17 e 56 enquanto os amigos aqui estão comentando coisas aqui no bate-papo eles devem ter marcado eu tô sem o chat, vou abrir o chat do youtube eu tô com o chat do youtube aqui aberto pro pessoal ficar ligado no rolê enquanto isso bom, vou botar na minha câmera cara de volta aqui no estilo sem ser aviador pô cara, na moral, me gastaram pra caramba eu comprei esse óculos lá na loja cara do meu pai passou o camarada que vende óculos lá na praia ele falou, pô, você quer? eu falei, quero cara, quero óculos Ray-Ban prateado espelhado aí ele me apareceu com esse amarelo aqui que o fundo é azul só que ele veio primeiro com o outro que era fundo verde eu falei, pô bicho, mosca varejeira não dá não cara você me quer das queiras maluco pô, a nega mosca varejeira na rua pera aí cara opa, o pessoal aqui tá pedindo pode dar gol equipe GB deixa eu perguntar pra GB aqui se pode dar gol vou colocar na telinha pra vocês aí tirar o óculos aviador GB ok PDG famoso pinto de granja pode dar gol vamos lá galera vai rolar aí o pinto de granja pra vocês famoso pode dar gol e na telinha agora pra vocês GB contra a equipe da BT sendo o terceiro jogo de hoje equipe da GB desta vez novamente no blue side e já rolou o first bump pra canista viver com medo Sejuani agora justamente pra poder tirar na mão do Deltorto né cara Deltorto já demonstrou uma estriga sacadista no desenrolar do campeonato né então e Sejuani Sejuani foi banido nos três jogos né cara e olha o respeito dessa Irelia do Endris cara banindo a Irelia do Endris esse é o famoso ban do respeito mesmo famoso ban do respeito né cara lembra do primeiro jogo que você falou assim pô Irelia é um campeão fora do metal eu falei cara mas Irelia é um campeão chato na mão do Endris já bagunçou o Coreto tá aí ó respeitando ele acho que eles não acreditam Lu perfeito é o Lulu é aquele campeão que ou você pica né como o first pick ou você literalmente ban então Exatamente provavelmente vão tirar a Janna não eles vão picar a Janna a Zaya agora aberta também Temos o Rakan também aberto o Rakan também tá aberto mas eu acho que o Gorb vai pegar o Rakan de novo não cara então perfeito ban a Zaya porque eu acredito que eles devem dar first pick na Janna talvez bom temos aí a Janna Tristana perfeito dizeram que o Kaikau é mono Tristana agora ele tem a Tristana ok vamos ver se ele realmente é esse mono Tristana né que no primeiro jogo dele ele jogou de Tristana eu esqueço falha minha eu esqueço que ele é mono Tristana acho que ele jogou de Tristana no primeiro jogo não foi contra a equipe da BT ou estou equivocado acho que foi né contra a BT sim ele tava de Tristana primeiro jogo foi contra o Tristana vamos ver como a equipe da BT vai responder a esse clique de Tristana agora iiiiiiii tá na mão Ratão? provavelmente vamos ver não não fechou J4 fechou J4 J4 aqui é aquele pick flex né cara você ainda não sabe se ele vai top ou se ele vai na Junk ele já foi apresentado nas duas lentes aqui até então pela equipe da GB né perfeito foi na top 1 na mão do Joãozinho no segundo jogo e na mão do rateira no primeiro jogo e agora picado o respita o rato parece que ninguém tá dando prioridade na Janna né eu achei que eles fossem pegar a Janna bem rápido mas tá jogando de um lado pro outro agora o rato vai jogar de Ezreal e o smoke colocou ali o galho aaaah rapaz eu posso tá falando besteira mas essa foi uma composição que eles fizeram com a equipe da KDA se não me engano e foi uma de começar a virar o jogo contra a equipe da KDA houve essa virada de jogo contra a equipe da Maritat não podemos dizer a mesma coisa o Birojack joga de Aurelho Sol? rapaz ele deve estar apresentando Aurelho Sol só por apresentar eu não estou acreditando nisso Aurelho Sol dele não não estou acreditando posso estar equivocado mas não estou acreditando Hakan ok perfeito e com o Hakan aí pro equipe da BT? pera ai galera que eu vou dar uma tossida mais no microfone ai pronto tossi pera ai rapidinho Amigual produção yuhuuu provavelmente eles vão baniar a Janna agora eles devem tirar a Janna pra não ficar na mão do time da GB tira mais um pra deixar esquentar na garrafa pra deixar a garrafa esquentando esqueci de tirar que a garrafa começou a sentir agora ai espera ai bani a Orianna tira a Orianna da mão do Smoke rapaz o Smoke na última vez que eles jogaram com esse galho deu resultado o Smoke já apresentou o galho dele aqui e eu lembro que jogou bem então o galho ainda assim é um pique flex né e ressaltando a gente ainda tem o Shen aberto também né o Shen até agora não foi picado em nenhum dos dois jogos não nem foi cogitado nem foi cogitado por nenhum dos dois times tiraram o Vladimir agora do Biroljack respeitando o Vladimir do Biroljack está ai retirado esse Vladimir e foi o que você falou cara Banajana Banajana imaginei eu acho que foi de lente da GB não ter pegado já na primeira rotação porque ela ia sair na segunda com certeza talvez eles já estejam planejando algum suporte especial né o Gobi jogou com vários suportes diferentes durante o caparato eu vi Zyra eu vi Pop até não foi isso? ele jogou de Bob também exatamente aham acabou a brincadeira eu acho que ah se eu não me engano cara ele pegou Pop com aquele talento da Petrinata onde você quando estou no campeão quem atirar nele cura não era isso alguma coisa assim? sim sim não qualquer qualquer coisa que você fizer para atrapalhar a movimentação pode ser lente não também qualquer conteúdo de grupo de uma forma geral vamos colocar assim isso isso aham e ta ai ó Lissin provavelmente esse Lissin deve ser na mão do GGZ vai ficar com a Mojango certeza Camille hummm a zona de conforto do Jãozinho cara Jãozinho ta acostumado com campeões fighters ta ai ó perfeito isso confirma que o Gbzmoku vai jogar de galho é ele já apresentou o galho dele é não foi assim um galho uau nossa senhora feita a diferença mas fez ele mas ele fez não sério não foi aquele galho assim que tipo assim fez tudo fez tudo não ele fez o papel dele o papel dele foi muito bem desempenhado quando eles iam rolar do time não consigo lembrar com quem ele jogou contra agora mas foi muito bem desempenhado e garantiu a vitória pra equipe da Gbzm nesse jogo de galho que eu lembro não foi aquele galho assim uau sensacional mas foi um galho que fez a diferença sim 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 acho justo e o Pop colocado ali pro Gopher cara pra botlander ele vai jogar de pop forte e agora o Mojna Harme fechado ai pro o o o o amigo Cadu o escudo da Pop é o escudo da Pop ele consegue dar aquele pause ou não aquele pause né embarreirar no caso aquele engage do Hakan eu acho que sim eu não tenho como te dizer com certeza mas eu tenho quase certeza porque a única explicação que eu vejo dessa Pop é você segurar um J4 dando combo dele sim você segurar o Lee Sin dando combo com a onda Sônica e você segurar o Hakan quando dá aquele dashzinho dele pra poder tentar dar o knock up só vejo essa explicação pra essa Pop com certeza eu acho que ele pegou porque ele se sente confortável jogando de Pop e eu não consigo ver outra razão que não seja essa a Pop não tá um campeão muito forte pra jogar na top lane que dirá de porte né cara então se eles não conseguirem pegar uma vantagem boa ali na bot lane pode ser que ele fique meio perdido no jogo e você tem o Hakan e o Twitch né cara que nesse match up entre os dois aí eu imagino que vai dar boa pelo menos pra fim de early game pro Lelterto e pro Mylin eles vão conseguir fazer o agressivo que essa bot lane tem eu penso que o agressivo vai ser maior por parte da equipe da BT então não vejo esse jogo de Pop e Trissana se desenrolar no início do jogo pode ser que posteriormente sim mas pra fim de início de jogo eu acho que a trocação da BT na bot lane tá melhor tá melhor sim com certeza e o Lelterto já mostrou que troca muito bem de Twitch ele tem uma maestria muito grande com o campeão ele mostrou isso no primeiro jogo e pode ser perigoso cara pro time da GB pode ser bem perigoso né vamos ver o controle de grupo que a equipe da BT tem tem o J4 com seu Cataclisma tem o Mausaha que consegue dar o Silence com seu Q mais a sua Ultimate que dá o Supressão e além do Hakan com seu Knock Up e sim podendo fazer um Insec em alguém que precisasse se reposicionar enquanto a equipe da GB bom a equipe da BT apresentou 4 campeões aí com esse controle de grupo controle de grupo pesado né a equipe da GB tem a Camille com a sua Ultimate que ela vai prender um único campeão também não vai deixar de fugir tem o Galho com a sua Ultimate em área mais o seu Dashzinho com o atordoamento né com o Taunt na verdade perdão sim ele joga pro alto no E e dá o Taunt com o W ou seja, se ele acertar a Ultimate ainda consegue jogar o cara pro alto de novo com o E e ainda consegue acertar a sua provocação com o W e ainda tem a Pop também só que a Pop depende de parede pra poder acertar o controle de grupo pra mim da equipe da BT tá mais distribuído tem 4 campeões de controle de grupo enquanto a equipe da GB o maior controle de grupo dela tá focado em um campeão só se esse campeão errar já era a equipe da BT tem alguns 4 campeões ali que se um errar tem o outro pra fazer o cover penso eu assim o controle de grupo do Mausaha é mais pra pick-off mas é válido é difícil você dar pick-off em um time com galho mas se de repente ele conseguir encontrar alguém ele perdendo pelo mapa é que o Sun tiver que acessar agora só cortando um pouquinho o papo de jogo o amigo Caio Bandeira aqui que tá comparecendo no chat o pessoal aqui pediu pra poder falar mais alto também deixa eu dar uma olhada aqui no meu microfone pera aí pessoal vou aumentar meu microfone aqui pra vocês eu devo tá falando baixo que a voz tá cansada eu tomei uma água gelada também tembulou a garganta agora já botei meu microfone mais alto aí se vocês puderem me dar a calma aí se o microfone tá bom vocês me avisem por gentileza o amigo Caio escreveu aqui Jean coloca o óculos aí fazendo favor certamente deve rolar um meme meu aí nessa parada né cara eu com esse óculos aqui estilo aviador com a camisa aqui por debaixo a camisa entre... até abri a camisa aqui sem fechar eu abri a camisa aqui sem fechar maluco tá bem que eu to usando o tempo baixo eu apertava calor aqui pera aí pronto vamos ver quanto tempo falta trinta segundos ainda rapaz pra fim de composição agora sem falar sem considerar os jogos anteriores amigo Cadu quem que você acha que vai levar essa aí? pra fim de composição draft eu acho que a Bt leva eu gosto bastante do draft da Bt eu gosto muito do Mausaha e eu acho que o time da Bt tá mais redondo tá mais forte é rapaz vamos ver né ambos os atiradores estão vindo com curar ambos os suportes com incendiar e parece que as spells são iguais ou seja top lane e mid lane são espelhadas são espelhadas a top lane e a mid lane vai estar com teleporte e o jungle vai estar com seu smite padrão e o seu flash MA está o maior sol Jean meu Deus do céu hein cara pô tô com uma luz branca aqui na minha cara bicho isso aqui é o que? uma hora a gente cansa os olhos aqui peraí pessoal tá carregando aqui a telezinha de load pra vocês aqui pra mim pelo menos já vou dar o alt tab aqui fortemente nervoso pra colocar o terceiro jogo pra vocês aí e amigo Al tudo bem com você? beleza aí? tá tranquilo como um grilo? hã? galera já foi a verdade aqui pela produção que vai rolar um pause aí de cara porque teve um problema com o player da AGB deve estar reconectando lembrando que aqui na AGB pessoal da AGB a gente tem o Smoke e o Golfer se não me engano jogando aqui conosco o restante está jogando em suas casas ou seja se tiver problema com eles não rola a contagem de minuto de pausa agora se tiver problema com outros rola a contagem de minuto de pausa vou botar no jogo aí pra vocês ó tá na telinha agora pra vocês aí já vai rolar o Kuchiyose no Jutsu pra poder fazer a invocação do pessoal no estilo Naruto de ser Jean Skin Salineiro foi ótimo né eu gosto de me gastar no chat né? e tá aí pessoal primeiro pause no jogo já de cara começando a contar o tempo por exemplo amigo Uau aqui tá contando o tempo pessoal já rolou uma queda de de jogador aqui da equipe da da GB amigo Uau tá fazendo o controle na parte da produção e amigo Cadu você acha que com uma composição dessa parte da BT rola fazer um invade cara ou não? no time da GB? da BT perdão tá parede tático humm o Mozart não é muito forte no invade o Jarvan quarto também não provavelmente não provavelmente não provavelmente não é muito perigoso você dar invade no galho tomar um tout 3 do seu time você vai acabar perdendo 2 jogadores facilmente provavelmente eles vão jogar defensivo o que eu quero ver mesmo é que o GGZ vai seguir lá a onda do rateira que fez ele sim full AD no ultimo jogo né eu quero ver qual vai ser a build dele nesse jogo mas eu acredito que ele não vai fazer full AD não cara ele deve fazer off-tank rapaz eu não vou nem dizer que foi em si a build do rateira que deu aquele problema vale ressaltar também o que você disse né o camarada se posicionou muito errado avançou em hora errada garantiu o primeiro first blood pra equipe inimiga pra BT de graça ali pro Arista dando aquela assistência pra Irelia depois ele foi tentar fazer um in-sec em cima de um Vladimir que tem a sua poça de sangue pra poder escapar da ultimate dele eu acho que foi mais as jogadas em si eu concordo eu concordo o problema é que o seguinte se o seu time já tá perdendo você fazer full AD você só vai impedir que você consiga criar jogadas pro seu time porque você fazendo full AD você não pode fazer uma play por exemplo você não pode entrar no meio do time inimigo e chutar o AD carry pro seu time porque você vai morrer no meio do caminho olhando por esse lado realmente você tá certo entendeu você aí ele mesmo se impediu de fazer qualquer tipo de jogada durante o jogo porque ele era um assassino entendeu e era tudo que o time não precisava era um assassino bom galera vocês estão vendo aí na telinha pra vocês galera vai ter que a gente tá no chat aí deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aí é... o som do Cadu tá maneiro pra vocês? vocês estão ouvindo bem o som do Cadu? deixa eu dar o tab aqui no chat o meu som vocês já me disseram que tava mais baixo já mexi aqui tá tranquilo e o som do jogo eu quero saber também o som do jogo tá saindo bem pra vocês vocês estão ouvindo aí as causas o som do jogo de uma forma geral das habilidades etc tá tudo bem pra vocês? me avisa por favor tô acompanhando aqui no chat agora porque se não tiver eu edito se tiver muito alto eu também vou editar então preciso saber se tá tudo tranquilo aí beleza? tá saindo bem sim tá saindo bem sim valeu 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 brigadão nada na cabeça oficial você conhece ele Cadu? conheço Ale é porque você chamou de Ale eu falei nada na cabeça oficial ele é muito parceiro um salve aí pro nada na cabeça oficial Gabriel Mambreu perguntou quem caiu ô produção deixa eu dar um confere aqui pro produção uau você sabe quem é eles falaram quem foi que caiu? quem foi que caiu da equipe da AGB? mas ainda assim tá contando o tempo deles né hã? deu dois minutos de pausa? na verdade deu três já estamos no vinte e sete então mas já voltaram o player dele já retornou né então beleza galera qualquer momento aí vai rolar o despausa pra vocês aí amigo ó aqui chegando na presença aqui dando aquela força e tá aí ó despausado rolou o Tio Senojutsu galera foi invocada vai abrir as porteiras agora estamos aí chegando junto com vocês um salve pra todo mundo que tá aí tomando aquela cervejinha gostosa do Valhalla e começa então o terceiro jogo entre a equipe da GB e Esportes e a equipe da Baile Tático sendo a equipe da Baile Tático no lado direito no lado red e a equipe da GB e Esportes no lado esquerdo no lado blue eu estou aqui diretamente da Warriors Game House fazendo a narração deste game acompanhado no Discord pelo meu amigo Cadu Nazaré dando aquela força sempre na responsa com seus comentários precisos e técnicos e olha só a equipe da BT ali já malandramente se posicionando na avançada junto com o Licin ali estilo Sayajin Loro fortemente nervoso e dourado mas vai ser só aquilo mesmo né só se posicionar poder cantar a posição foi o que você falou o pessoal vai jogar tranquilo safe sem invade sem fazer nenhuma play que pode arriscar alguma coisa se bem que a BT até pode fazer isso né já tem dois jogos de vantagem em cima da GB então eles podem fazer algo mais arriscado nesse jogo não sei o que você pensa meu amigo Cadu Perfeito cara eles estão ali só protegendo mesmo vai dar um bom início de jogo ali tanto pro Licin quanto pro Ezreal eu quero ver que tipo de rota que o Ezreal vai fazer se ele vai tentar gankar level 2 igual o GGZ fez no primeiro game ou se ele vai pegar level 3 e vai top que é o que geralmente é a rota mais normal pra fim de sincronização amigo Cadu eu tô com 1,18, 1,19 no tempo do jogo você? 1,27 1,28 vou avançar aqui então Perfeito já tô a 1,33 34, 35 beleza exatamente Perfeito tá aí galera, já nos sincronizamos agora paparamparampam o Perljack já começa com uma certa desvantagem de HP ali o Garl possui o seu Harais bom o Mauserah também tem o Harazinho dele né cara com o Void dele ali comendo o HP da galera com força enquanto o Garl tem aquela bolinha de furacão fortemente nervosa pra cima de quem ele fizer o dano né cara é um Harais chato de ambos os campeões né mas ainda assim penso eu que o matchup tá um pouco favorável pro Garl É, o Galil tem a facilidade de tirar o escudo do Malzahar muito grande, só que o Malzahar, depois que ele começa a pegar a level, a partir do level 5, mais ou menos, ele empurra a wave muito rápido. Se ele esperar o tornado do Galil acabar, ele tem ali uma boa oportunidade pra colocar os Voidens dele e empurrar a wave de volta. Show de boleva, amigo Cadu, e olha só, aquela trocaçãozinha gostosa entre tapas e beijos, só uma coisa que vale ressaltar, amigo Cadu, a gente viu aí Ludu, a gente não viu Janna ainda nesse jogo, né? A gente viu o Rakan, mas o que é interessante, olha só a equipe da GB ali, dando pra cima, dando uma unha ali, gastando tudo que pode pra cima do Leotanto, Leotanto saiu tranquilamente e, rapaz, não foi utilizado o recurso, não utilizou o curar, somente a sua poção. Perfeito, não tão tranquilamente que ele saiu bem avariado, né? Mas conseguiu sair sem nenhum spell, então ele saiu. Ele só, acho que ele deu um vacilo ali, não percebeu que o time da GB ia pegar level 2 primeiro, acabou sendo pego fora de posição e tomou um Haraj muito bom ali na partida, ele boa troca. Parte do time da GB. Então não sei se essa equipe da GB agora tem que aproveitar daquela pressão nervosa pra cima dele, né? Visto que ele, bom, já gastaram o seu incendiar, né? Mas ele agora não tem mais sua poção, então não tem mais como se curar, não sei com o Rakan dando a cura com o seu quê. O negócio agora é achar o posicionamento, né, cara? É, achar o posicionamento, tentar fazer alguma coisa. Enquanto isso, você vê ali, ó, lá na top lane, o Dissin tá fazendo os Krugers, tranquilamente tá level 3. O Ezreal preferiu não gankar no level 2, como foi feito no último jogo, com o Ezreal na mão do GGZ. Ele fez o Aranguejo agora, ganhou a visão ali em cima do Aralto. Deixa eu ver se o Dissin, eu vou botar na tela do Dissin, porque eu quero ver se o Dissin vai gankar ele no top, visto que a Camille tá ali avançada no top. Olha só, ele tá chegando junto ali, a Camille dá aquela força pra mim, o Ezreal também tá vindo ali por baixo, já se introduzindo na jungle inimiga, o Dissin vai fazer a aproximação, o J4 tenta fazer o engage pra cima do Joãozinho. Só que nada acontece, ele tá ali comparecendo, erra a onda Sônica, olha só, rola um TPzinho ali pra top lane, chega a aproximação do Ezreal também, mas nada vai ser feito, foi só um TP da equipe da GB, um TP do Galho ali, tentando utilizar o SoundTount, mas nada aconteceu, menos um recurso pra equipe da GB, amigo Cadu. Cara, a ideia do TP foi boa, eu não acho que completar o teleporte foi correto, porque não vai haver necessidade, ele poderia ter continuado ali na mid lane, continuado a pegar a experiência dele tranquilamente, vai perder ali inclusive alguns mínimos de experiência, vamos ver, não perdeu nada, não quer colocar o campo. Mas não precisava ter completado, o teleporte dele foi correto, afastou ali, o Liss, tanto o GGZ quanto a End Elite, mas ele não precisava ter completado, chegou lá, não tinha nada, e detalhe, o Ezreal tava um level atrás do Lissin, que pode acontecer, então aqui. Bem comentado pelo meu amigo Cadu, então tá aí meu camarada, é a equipe da top lane, o pessoal da top lane, tanto o End Elite quanto o Jonzinho ainda tem os seus recursos, no jungle, no caçador, somente o Lissin perdeu o seu flash, e olha só, rapaz, o dano que essa Camille encaixa pra ser um J4. Rapaz, o que você acha desse matchup aí, Cadu, entre J4 e Camille, pra fim de lane phase? É uma matchup baseada em habilidade mesmo, né, porque o Jarvan tem como esquivar do E da Camille, a Camille também tem como esquivar do combo do Jarvan, a Camille é um pouco mais favorecida nessa matchup, por causa do sustento dela, né, ela tem ali uma cura com W, e o dano dela é mais sustentado do que o Jarvan, o Jarvan enquanto tem que causar o combo inteiro pra conseguir dar bastante dano em cima da Camille. Mas vai depender um pouco da habilidade de cada um sim. Ou seja, ou o camarada tem dedo, ou o kill não sai. Exatamente. E é isso aí, galera. Ah, lembrei que eu ia comentar com você, Cadu, antes do pessoal começar a iniciação ali na botlane, já vimos aqui Rakan, já vimos Lulu sendo picada, mas o que eu acho interessante é que nenhum dos ADCs optaram na posição de ficar safe farmando gold pra farmaturibulo, estilo escudo redicara. A gente vê isso bastante no mundial, mas ninguém aqui optou por seguir esse mesmo caminho. Assim, por parte da equipe da BT, eu comecei a entender, eu não estava entendendo por que eles tinham pego, por exemplo, um incendiar no primeiro jogo. Depois é que eu vou entender de que o estilo de jogo deles é super agressivo. Eles pegam uma vantagem e jogam super agressivo. Nesse caso, eu não entendo realmente porque eu vou pegar o estilo do Relicário. Por parte do time da GB que eu já não entendi nos primeiros jogos. Nesse, é claro que não tem porquê, porque a própria vai fazer, né? Mas por parte da equipe da GB, eu realmente não compreendi. Eu acho que ele poderia ter pego o estilo de Relicário, por exemplo, no jogo 1. Agora, é o que eu comentei, né? Por parte da equipe da GB, eu entendo. Porque o estilo de jogo deles é muito agressivo e o escudo Relicário não ajuda nessa agressividade. É, foi o que a gente já comentou mais cedo. A gente estava falando do pessoal da BT. No primeiro jogo, quando estava GB e BT, a BT jogava muito avançado. Eles estavam com aquela vantagem e acabavam vacilando. É aquilo, a equipe da BT ganha uma vantagem, aí começa a se posicionar muito avançado e dá pick-off pro time inimigo. A equipe da GB não soube administrar isso. Mas se fosse com outros times de nível profissional, provavelmente a BT seria muito punida por isso. Porque não é só um campeão que faz isso. Geralmente, quem está fazendo isso bastante na equipe da BT, pelo que eu acompanhei o desenrolar deles no campeonato, é o Neo Turtle e é o Pearl Jack. Justamente são os carregadores de dano. Enquanto isso, olha só o Pearl Jack fazendo a aproximação ali em cima do radeiro. A radeira vai tentar sair, mas vai ficar pro saco e arrola o primeiro First Blood do jogo pra equipe da BT e uma roubada de Red também fortemente nervosa. Enquanto isso, o Kaikan foi albedrado pelo Twitch tranquilamente. Ele tá largando o prego pra cima, ele vai ter que recuar. O pessoal desce pra fazer a aproximação. Goff tá com pouquíssimo HP também. Kaikan tá ali com o veneno do Twitch na cabeça. O Twitch já tinha utilizado sua skill. Enquanto isso, chega o Malzahar ali junto com o Licin pra tentar fazer o seu aperto. Licin vai tentar utilizar a sua Onda Sônica. Erra a sua Onda Sônica. Rola um TP ali. Agora a aproximação ali da Camille. Camille vai largar o aço agora pra cima desse Malzahar. Forte abraço, Malzahar. Enquanto isso, o Kaikan tá fazendo o quê? O Kaikan recua, meu amigo. Utiliza o salto seguente pra tentar fugir. Enquanto a Camille utiliza o seu ultimate. Forte abraço! Que overextend de... Já falar besteira... Da equipe da BT, amigo Cadu. Com certeza, você já falou tudo. Foi um baita de overextend ali. Eles já tinham garantido o buff vermelho. Era o suficiente pra eles. Eles já tinham o abate na mão do GGZ. Já tinham o buff. Era só recuar. O Malzahar podia voltar pro lead. Resolveram dar esse overextend. Sabendo que a Camille poderia chegar. Ela ainda tinha um teleporte. E acabou ficando aí uma kill na mão dela. E uma kill na mão do Rope. E o Jonsinho nem foi tão punido na questão de farm com isso, né cara. Você vê que ele tá só com 4 de farm de diferença. E tá ali ó. Voltou pra lane agora tranquilamente. E vai conseguir aí tranquilamente recuperar essa farm. Já deu bastante dano no J4. J4 até recuar lá em cima, cara. J4 não sei como poder recuar. Camille agora... Pode falar. Voltou com o Power Spike, né. Voltou com a Tiamat. Vai ajudar bastante ele a colocar pressão na lane. Que ele já tá colocando. Vai colocar mais ainda. Porque vai abrir espaço pra ele cruzar um possível próximo teleporte aí. Precisando. Porque o que fez o teleporte dele ser ótimo. Foi o fato de que ele tinha pressão na top lane. E aí ele acabou não perdendo nada. Foi como você falou. Ele perdeu muito pouco. Porque como a pressão tava pra ele. O J4 ainda tinha que empurrar a lane. Pra poder tentar fazer com que ele perdesse a experiência. Olha só, pessoal. Ele tá fragando aquela Camille ali. Já rolou uns pings ali. Pra poder avisar. Olha ali. Tá rico. Cuidado. Vamos tentar se aproximar. Fazer alguma coisa. Mas a equipe da BT. Não vai fazer essa aproximação. Você vai com a Camille. Como você falou. Ela já tá com seu Power Spike na mão. Desenrolado. Já com o Tiamat na mão. Que é tudo que ela precisa. Pra poder dar bastante dano. Então a equipe da BT. Agora vai jogar um pouquinho de safe com ela. Enquanto isso. Pelo menos. Vamos dizer pra início de jogo. Lee Sin tá fazendo seu item ali da jungle. E vai fazer o item em AD. O rateira fez full AD. Por enquanto o primeiro item da jungle. Do GGZ. Vai ser AD. Esse primeiro item realmente. O Lee Sin escala até bem com AD. Ele traz ali uma redução de tempo de recarga. Que é muito importante também pro Lee Sin. Mas geralmente após esse item. Os prós geralmente costumam partir aí. Pro off time. Olha só agora. O Enderist foi obrigado a utilizar o seu combo. Pra tentar fugir. Enquanto isso. Rola a aproximação da bot lane. O dano vai acontecendo em cima da Pop. A Pop errou sua ultimate. Mais cedo ali na torre. Enquanto isso. O Kaikan foi alvejado. É usado incendiado em cima dele. O turtle tá nervoso. Ele quer largar o braço do rato pra cima. O Goffer ali. Vai ter que recuar agora. Enquanto isso. Rola uma aproximação ali. O Gario utiliza o seu TP. Pra chegar perto do Deltanto. O Gario tá ali ó. Andando. Fortemente nervoso. Gostando dos seus músculos. E Torado. Querendo partir pra cima do Deltanto. Mas não vai acontecer. O Maozahar já chegou junto também. Pode rolar o controle de grupo do Maozahar. Maozahar tem a sua ultimate. O Gario teve que usar seus filhos. E tentar recuar agora. O Gario tá sem seu dash. Tá aí ó. Ultimate em cima do Gario. O Gario também foi jogado pro alto. É utilizado o dano dele em cima dele. Ele tenta segurar. Não consegue. Pegue o Kaikan. Não consegue dar o dano. Retorno. Tá aí ó. Forte abraço. Um overextend desnecessário agora. Por parte do Gario. Utilizou o seu único escape. Pra tentar fugir. Enquanto isso. Olha só. A aproximação do Ratera ali. Pra tentar dar o dano em cima do Rakan. Rakan sai com peterinho de vida. Nossa senhora. Mas que. Disparo místico do Ratera em cima desse Rakan. Garante o kill. Pra equipe da GB. Amigo Cadu. Garante o kill no Snipe ali. O Ratera. Muito bem colocado ali. Disparo místico dele. No finalzinho. Era exatamente o dano que precisava. Pra conseguir abater o Maelin. Mas cara. Muito esquisito essa aproximação. Pera aí. Enquanto isso. Tá rolando ali no top. É. Vamos ver. Joãozinho. Bota o Endres pra correr né cara. Bota ele pra debaixo da torre tipo. Vaza. Você não vai farmar. Você não aguenta trocar. Você vai correr. Perfeito. Então. O que eu tava falando. É que. Bem esquisito. O Smoke. Não. Assumir. Que o Mausar. Que o Beerojack. Tava chegando ali. Pelo Rio. Pra poder. Impetir né. Pra poder ajudar a equipe dele. O Léo Turtle e o Maelie. Se agruparam ali facilmente. Com o Beerojack. Eu não entendi muito bem. Por que que o Smoke. Tava tentando se aproximar. Tanto o Kaikan. Quanto o Goffer. Tava bem. Não. Bem pouca vida. Só se o Kaikan chegou ali. Pra conseguir tirar a diferença. E ficou um a um. Não. Perdão. No final ficou um a um. Olha só. Foi usada a flor evidente. Ele por parte do Kaikan. Agora utilizando. A plantazinha da jungle. Ele sabe o que tá fazendo ali. Mas. O Ratera. Só deu. O liste. Que eles precisavam. E foi utilizado o smite. E tá aí. Primeiro dragão do jogo. É o dragão da montanha. Que garante dano em monstros épicos. E torres. E objetivos no caso né. Então. Tá aí. O dano aumentado. Primeiro dragão do jogo. Pra equipe. Da baile tático. Na mão deles agora. Era. Perfeito. O Ratera dessa vez. Optou por não tentar roubar o dragão. E de repente. Ele entregar uma kill. Acidentalmente né. Decidiu jogar mais safe. Tá jogando mais safe. Nesse jogo aí o Ratera. Tentou roubar. Não aconteceu. Mas a tentativa é válida. É. Toda tentativa de roubo. É válida né cara. Você tá a distância. O que vale. É você tentar alguma coisa. Contanto que não vai arriscar. Igual foi no primeiro jogo. Quando ele entrou com J4. Sendo que tinha uma Lulu. Dentro do Covil do Dragon. Então. Sendo uma maneira de tentar roubar. Não arriscando kill pro time inimigo. Tá maneiro. Isso é sempre válido. Sempre válido. Perfeito. Agora. O que eu achei estranho. Uma Tristana. Já rushando ali. Ataque speed. Junto com a espada gpc. Não seria válido. Ela fazer um zelo. No lugar de fechar a bota. Geralmente sim. Ela pode ser que ele optou. Pela mobilidade. Pra tentar desviar das habilidades do Rakan. Pode ser. Porque geralmente. Quando você tem um trash. Um blitzcrank. No time inimigo. É bem comum. Você ver eles rushando a bota. Porque você pode desviar. De repente. Pra desviar. Com mais dificilidades do Rakan. Ele fica ali pela bota. Tá certo. Faz sentido. Faz sentido. Você viu ali agora. Também. Que já rolou uns pins ali. Da equipe da BT. O Malzahar tentou. Fazer alguma coisa ali. Na top lane. Só que. Eles tinham uma ward ali. Avançada né cara. Na área azul. Ali da equipe da GB. Então. Tiveram que fazer o desengage né. O Gary tava fazendo a aproximação. Se rolasse qualquer engage. Pra cima do Joãozinho. O Gary entrava com a sua ultimate. E botava quatro. Enquanto isso. Você vê ali ó. O Ulyssin ali. Se aproximando. Foi pro saco. A BT. Aquele estilo de jogo. Como a gente tinha comentado né cara. É agressivo. Tenta arrumar gank. Tenta alavancar kills. De tudo quanto é jeito. Enquanto isso. Olha o Joãozinho. Indo pra cima do J4. Olha o dano dessa Camille. Encaixado cara. Só o combo. Mais o estouro do Tiamat. Já foi ali. 35%. Pelo menos HP do J4. Você imagina se o auto ataque dela. Comer solto. Sem peso na consciência. Pois é. O Enderlist está passando bastante mal ali contra a Camille. Está trocando muito bem o John of the Night. Encaixando todo o dano da Camille. E conseguindo bastante pressão no top. Que é o que a GV precisa. Enquanto isso. Você vê ali. O Malzahar. Botando a pressãozinha ali na lane. Com o Galho. Ainda assim. O Galho consegue farmar. E garantir. Pelo menos. Pau a pau. No farm. Ele é 107 contra 64. O Malzahar. Preferiu fechar de cara. Uma porta de Codal Reduction. A equipe. Estranho cara. Você vê. O Twitch também. Vale ressaltar também. Que essa vídeo do Twitch. Não sei se. Está correndo fora do normal. Antigamente. No outro jogo. Você viu o Twitch. Fechando uma espada redestruída. Agora ele está fechando uma espada. Do GPC. E fechou de cara. O primeiro item. A bota também. Faz sentido essa bota. Para poder fugir da phobia. Talvez. Do Ezreal. Ou da Camille. Mas não. Não faz muito sentido. O ideal. Se ele fazer. Como você disse. O Zelo. As GPC. E aí você pode optar. Ou fechar. Se você estiver muito forte. Ou se você estiver tentando. O Snowball. Você pode fazer ali. Provavelmente. O Hunan. Que é para onde vai. Eu não entendi muito bem. Talvez. Ele esteja buscando. Um golpe. De repente. Ele vai tentar. Ele pode tentar empurrar o bot. Tentar agankar o mid. Com a invisibilidade. Talvez. É uma possibilidade. Mas é. Realmente. A bota é muito estranha. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Com uma outra cara. Amigo Cadua. Pois é cara. E eu acho que eles. Estão subestimando. O dano. E o controle de grupo da Pop. Nessa botlane. Parece que. O que eu entendi até agora. É que eles não sabem. Jogar contra a Pop. Na botlane. Porque. O Leon Tartan foi pego pela segunda vez. Pelo golfer. E dessa vez. O Kaikan. Fez aí. O Insec. Inclusive. Utilizou até. O Flash. Olha só. A aproximação do Galho. Ali pra cima. Chegou o ultimate. Mas não dá em nada. Rouba até um teleporte. A equipe da GV. Agora. Rotaciona. Passa a toplane. Fazendo o Lissin ali correr. O Lissin é ultado. Agora pela Camila. O dano vai acontecer pra cima dele. Rouba um touch pra cima dele. Ele vai ser explodido pela bomba. Será? No penteiro de HP. Ficou. Saiu vivo. No penteirinho. No famoso bico do urubu. Equipe da GV. Rotaciona. Tentando garantir kills. Mas assegura. A torre da botlane. Detalhe que o Smokehawk. Ali no final. De repente. Se ele conseguisse. Encaixar o Q. Certinho no Lissin. Provavelmente. Ele teria finalizado a kill. Mas ele usou. Em cima dele mesmo. Não sei se ele. Não sabia. Se ele tinha. Ou não. Acabou errando. O W. Não conseguiu afirmar. Mas enfim. Ficou uma torre. E um abate. Para a equipe. A equipe da GV. Agora. Mostrando um jogo. Mais fechado. Mais conciso. O jogo da GV. Agora. Está mais tranquilo. Joãozinho. Ressaltando. Está jogando. Na sua zona de conforto. Ele trabalha com campeões fighter. Campeões split. Campeões push. Então. Ele está na sua zona de conforto. Tranquilo. Goffers. Ele está mostrando a maestria. Com esse campeão da pop. Olha só. Esse Goffers. Ele está apagando. A iniciação do Ennibis. Que maestria que o Goffers tem. Com essa pop. Meu amigo. É. Foi aquilo que eu comentei. Eu acho que ele pegou a pop mais. Porque ele se sente confortável com o campeão. Ele inclusive foi bem rápido ali. Usar o dive. O que mostra que. Ele está acostumado a jogar de pop. Né. E agora é o seguinte. Ele pode usar a pop. Para tranquilamente conseguir visão. Porque é um campeão. Bem seguro. Contra a composição da BT. Para poder fazer isso. Andar pelo mapa. Conseguir visão. E poder abrir o mapa. Bom. Até então. A gente sabe. Do que ela consegue. Embarreirar o J4. Mas eu não sei. Se ela consegue. Embarreirar o engage do Rakan. Com relação ao restante. A gente sabe que sim. Mas em relação ao Rakan ainda não. Quase certeza que consegue. Por ser uma habilidade de dash. Ele dá o dash. E depois ele pula. Provavelmente. Ela deve conseguir. Acho que o único. Olha só. E vocês viram ali. Dando aquele regal ali. Meio arriscado. Mas a pop. Recuou. Será que eles vão conseguir. Fazer alguma coisa ali no ar alto. Rola bastante ping. O pessoal da BT. Já sabe que o dragão. Vai ficar vivo. Está ali. O Infernal Dragon. Já à disposição. Somente a Camille ali. Fazendo a cobertura. Pela área do covil do dragão. Você tem ali. O Gary. Utilizando a flor evidente. Para ganhar a visão do pessoal. Que se aproxima do covil. Pode ser que estoure uma fart. Está rolando ali. Retirada de controle de visão. O Goffer. Também pegou essa pop. Junto com o Gary. Enquanto o rateiro. Caicã entra com o dano. E olha só. Dragão estartado. Pela equipe da BT. O Goffer vai fazendo a aproximação. Rola um TP ali também. Uma ultimate no nada. Olha esse Goffer. Também tentando dar o dano. Aí o dragão fica para a equipe da BT. Enquanto isso rola o Gary. Também vai poder dar o dano. O GZZ fica ali. O Lissin é alvejado. Cai um ali. Cai dois também. O dano está acontecendo para cima dele. O Wesley foi para o saco. Enquanto isso está ali. Caicã largando o braço. Para cima desse Lissin. Caicã está ali. Largando o aço. O Gary ganhou da Boku tranquilamente. O dano vai acontecendo. Olha o Twitch. Vai ser estourado pela bomba. Não vai sair vivo. Enquanto isso está dando dano. O Marinho está ali. O Goffer está tentando chegar junto. Forte abraço. O Gary está ali. O Goffer vai ficar pro abate. Em uma pena. E fica um contra um agora. Mid lane contra o top lane. O dano vai acontecendo. Olha só. Como é que esse Smoke está brabo. Vai largando o braço para cima dele. Será que ele vai conseguir acertar? Ele vai chegando junto. Vai tentar fazer um quase ace down. Se eu provocar. E é ace para a equipe da GB Esports. Amigo Cadu. Detalhe. Essa foi a primeira luta 5x5. Que a gente teve na semifinal. Foi uma belíssima luta. Por parte de ambos os times. O que aconteceu. Foi que o GGZ foi pego ali dentro. Quando ele começou a luta. Ele estava bem. Ele estava com muito pouca vida. Ainda assim. Ele conseguiu colocar muita pressa em cima da rateira. Inclusive ele conseguiu que a rateira fosse abatido. Mas o Caicão ficou bem frio. Ele bateu bastante. Inclusive até ele conseguir ser abatido. E o fato dele ter conseguido encaixar a bomba na cabeça do Leo Turtle. Para conseguir finalizar o Leo Turtle. Foi o diferencial para poder garantir o Ace para o time dele. Embora tenha utilizado o Flash ali para fugir. Já estava com a bomba na cabeça. Ele conseguiu ser finalizado pelo Caicão. Isso aí ó. Muito bem explicitado. E explicado pelo meu amigo Kadu. Vamos ver agora se eles vão conseguir converter isso aí. O dragão foi feito pela equipe da BT. Então a equipe da BT tem mais dois dragons na mão. E olha só essa Tristana amassadora de torre. Largando ferro sem pena. Olha o Rapteira rapaz. Tentando roubar ali as Aquaminas. Por parte do Lissima. Do Lissima utiliza o seu Smite. Não consegue nada. Enquanto isso tá aí ó. Mais uma torre. Caída. Para a equipe da GBI Esports. 3 torres. Vamos ver a diferença de gold ali. Por mais ou menos 2k e meio. Vamos apertar o X aqui. Para poder ver o gold da galera. Você vê ali na top lane. Uma diferença de mais ou menos 700 de gold. No jungle tá parecido. Tá parelho. No mid lane. A galera da GB tem uma vantagem ali de 300 de gold. A galera da bot lane. O ADC tem 700 a mais de gold. 600 a mais de gold. Mais ou menos. 600 e pouco. Então é um goldzinho assim. Tá alavancando né. O pessoal da GB. Tá fazendo desenrolar desse gold aí. E você vê agora. Como é que foi o posicionamento. Como disse. Bem ressaltado. O Kaikan conseguiu dar o seu dano. E tá aí ó. Agora a equipe da BT. Querendo se aproveitar. Vai querer ganhar controle de divisão ali. Pelo menos do Aralto. Não sabe se a equipe da GB. Quer fazer esse Aralto aí. Aralto não. Já partiu para o Baron. Estamos com 20 minutos. Confundi. Já partiu para o Baron. Enquanto isso. Golfer. Largando o braço ali. Por cima do Rakan. Fazendo o Rakan. Utilizar os seus recursos. Para escapar né cara. O Leotanto tá chegando ali na má eficiência. O Leotanto que já jogou avançado com esse tweet. Jogou ofensivo. Jogou nervoso. Ele quer. O Leotanto é o seguinte. Ele tem que fechar com o Malzahar. O Malzahar vai. Consegue dar um pick off. Dá o supresso. O Leotanto faz o que? Larga o aço para cima dele. Então se o Leotanto. Jogou junto com o Malzahar dessa vez. Se não avançado sozinho. Pode ser que a coisa ande para a equipe da BT. Pode ser. Não sei. Com certeza. Cara. Bastante. Adquiriram ali. Bastante visão. O Gopher né. Já passou ali o seu. O seu sweep pelo rio. Não tirou. Acabou de não tirar a sentinela ali. Que tem. Mas eles tem noção de onde tá. As sentinelas da equipe. Da BT. Tentando armar agora. De repente. Um espaço. Para poder. Possivelmente. Baitar ali no barão. O Lissim. O Lissim. Vai ficando para baixo. Foi para o saco. O Hacão. Tirando os ultimateos com chapa. Tentar proteger. Recua. A Pop. Bota esse J4 para longe. Nossa senhora cara. Que iniciação. Por um penteiro. Esse Lissim não vai para o saco cara. Por um penteiro. E era o momento certo. Da equipe da GB fightar. Pois o Malzahar tava lá na botlane. Fazendo seus pitches. Estavam sem midlane. Então era o momento perfeito. Para a equipe da GB tentar fightar. Fez dois campeões. Recuarem né cara. Que foi o suporte e o jungle. E com isso. Agora a equipe da BT. Vai ser punida. Provavelmente vai ser levada a tier 2. Da BT. Foi levada. A tier 2 da midlane da BT. Agora o J4 tenta prender 4. Em cima do cataclisma. O Kaio utiliza o seu ultimate. Para poder se reposicionar. O J4 está sendo muito punido ali. O Leotanto tenta dar dano. Mas dando. Ele não é tão encaixado assim. O Wolf está segurando. O Smoke está segurando o dano. Ele sim tenta ir para cima dele também. O Kaikantari. Largando o braço para cima dele. O Smoke ficou para o abate. O Wolf está com pouquíssimo HP. E o ultimate do Twitch está pegando nele. E tá aí. Foi utilizado o Void. De 3 kills para a equipe da BT. Somente 1 para a equipe da GB. Amigo Katu. Belíssima entrada do Endelich. Ele encaixou o ultimate em 4 jogadores do time da GB. E obrigou o campeão mais forte que é o Galho. Que está de forma defensiva. Ele só conseguiu botar 2 jogadores da equipe da BT. Isso abriu muito espaço para o Leotanto. Opa. Olha só o Ratero se aproximando. Ele ganhou o kill em cima do midlane. O Ratero está dando dano ali. Double kill. Porque ele tinha dado dano em cima do Marão. Olha só. O Fresh ali é ofensivo por parte do Kaikant. O GGZ sai com o peiteirinho de vida. Que caos foi essa de Barão amigo Kadu. É bem esquisito. Eles sabiam que tanto o Ratero quanto o Kaikant. Eles estavam bem saudáveis em questão de vida. E eles não tinham ninguém para tankar no momento ainda. Ele estava morto. Ele está reviveu agora. Acabou de sair da base. É o único tanque que eles tem no time. O GGZ não tem nenhum item de armadura que está fazendo ali. Seu primeiro item de armadura foi a coraça de pano. Ele não tinha como tankar o Barão. E acabou que o Ratero ficou com duas kills graças para ele. Rapaz. Esse combo de Ezreal quando está na jogo de translocação arcana com disparo místico. Machuca bastante quando pega no camarada. Ainda mais agora que o Ezreal já está com o seu full goal na mão. O full goal acabou de fechar agora o Trinity Force. Então com o full goal já machuca. Com o Trinity Force então é o dobro de machucar. Nossa senhora. E o power spike né. Vale ressaltar. Mas agora o power spike. Trinity Force um baita de um power spike. Agora é só. O que é que o Trinity tem que fazer agora? Tentar dar um pick off. Ir acertando o disparo místico aos poucos. Porque com esse pouco de disparo místico vai acontecendo. Olha só o golfer agora ali sendo alvejado. Rapaz. O golfer até que ele teve uma boa cal com relação a esse suporte. Como você falou. Ele pode entrar na jogo inimiga. Ele pode guardar. Olha o desespero da equipe da BT. Tentando fazer de qualquer forma. Pegar alguém deles ali fora de posição. O ratero ali tem a translocação arcana. Ele está usando o disparo místico. Tentando dar dano em alguém ali. Já se reposicionou. O Twitch fica invisível ao Leotanto. Só esperando o engage por parte da equipe da BT. A equipe da BT dá o agor ali em cima do Dragon. Para o Dragon atrapalhar o pessoal ali que está mais perto né. Que é a equipe da GB. Olha só. E começa a luta pelo Dragon agora. Após utilizar o seu ultimate. Mas não pegou em ninguém. O último jogo acontece. E está aí. O Dragon foi abatido. Enquanto isso o Rakan está ali segurando a galera. O Caicão foi valendo pelo Andris. O garante teve que usar o seu ultimate. O Joãozinho agora utiliza o seu ultimate em cima do Leotanto. Forte abraço ao Leotanto. O Joãozinho está ali ó. Dano, dano em cima do ratero. Em cima do ratero. A ratera foi para o saco. Está aí. Double kill agora para essa Camille. Olha esse Caicão tirando o seu saldo foguete. Cai quatro da equipe da BT. E a GB agora volta com uma outra cara fortemente nervosa. E vai rolar Call de Baron amigo Cadua. Vale ressaltar também que excelente jogada por parte não só do Smoke. Como também por parte do Goffer né cara. Não sei nem se foi intencional. O Goffer utilizou sua ultimate. O Malzahar não foi jogado para o alto. Devido a sua passiva contra controle de grupo. Então ele ficou ali na fight. Ele não tinha sua passiva. Como você falou o Guard utilizou sua ultimate em cima da cabeça do Malzahar. O Malzahar foi jogado para o saco. Não pôde fazer nada. Enquanto isso o Caicão foi só o viajado pelo J4. Pelo Andris né cara. Ele utilizou o seu cataclismo em cima do Caicão. Mas Caicão conseguiu se reposicionar com saldo foguete. Conseguiu dar o seu dano. Ficou tranquilamente ali. Tranquilo e favorável. E a Camille ficou lá. Tirando os ADC de jogo. Foi para cima do Leotanto. Tirou logo o Leotanto de jogo. Foi o primeiro a cair. E depois foi só dando follow up no dano. Foi muito bem comentado da sua parte. Está aí. E foi uma excelente fight para a equipe da GB. 16 a 9. Não tinha quem proteger o Leotanto. E isso dá uma vazão para o John of the Night. Conseguir praticamente solar ele né Camille. É o que ela faz de melhor. É solar ADC. E se não tiver proteção no Twitch para cima. Perdão. No Twitch para poder defender ele da Camille. Não tem jeito. Ela vai solar ele. Ele fez que ela ferra essa fight. E agora olha só. Aproximação. Foi para o saco. Esse Malzahar foi engorido. Desaparecido. O dano vai acontecendo. A Pop vai tentar jogar alguém para longe. Corre daqui. Mas o Nissin tenta fazer alguma coisa. O Nissin vai ser alvejado também. Nossa senhora que stun dessa Pop. Forte abraço Nissin. Olha só. O Gario vai se aproximando ali em cima do Leotanto. Leotanto fica no PT. Nem forte abraço também. Leotanto. O smoke utiliza o seu flash ofensivo. Vai para o abraço. Cai mais quatro novamente na equipe da DT. GB aparecendo novamente com uma outra cara. Enquanto isso tá ali ó Camille e tá brava. O Gario vai fazer o seu ultimate para jogar um jogo para o alto. Forte abraço. E é esse para a equipe da GB. Esportes que vai finalizar esse jogo 2 a 1. Que semifinal emocionante amigo Cadu. Belíssimo jogo por parte da GB. Conseguiram jogolar muito bem a vantagem que eles tiveram. Conseguiram botar bastante pressão. E cara pela primeira vez a BT nunca teve como jogar agressivo para cima do time da GB. Porque eles nunca tiveram uma uma perdão. Uma vantagem substancial para que isso pudesse acontecer. E agora se você quiser voltar numa fight volta lá no dragão pra gente. Eu tô pensando na fight do dragão cara. Foi a fight do dragão infernal. Pensei nessa também cara. Vamos voltar nela ali ó. Eu tô mais ou menos 17 e 52 no tempo do jogo em cima. Eu acho que foi nessa fight se não me engano. Deixa eu ver aqui o pessoal se reposicionando devagar. Eles fazem um start ali do dragon. Vamos ver se foi essa fight mesmo. Não foi nessa fight não. Acho que foi mais pra frente. Deixa eu ver. Foi mais pra frente. Foi 24 e 24. Errei. Não, não. Volta na primeira fight do primeiro dragão. Do primeiro dragão? Isso. Eles voltaram pelo primeiro. Acho que não. Foi pelo primeiro. Foi pelo segundo dragão. Foi pelo segundo dragão. Isso. Deixa eu ver se é na fight do segundo dragão mesmo. Nessa fight o gold tava muito parelho pros dois times. Foi nessa fight mesmo. Foi 24 e 24 aí pra você. Eu vou dar pausa e dei 24 e 24. 24 e 26. Dei pausa. Perfeito. Agora, quer que eu foque algum campeão pra deixar na tela pra galera aí? Foca... Foca a Tristana pra mim. Vou botar na Tristana aqui na tela da Tristana. Vou dar play agora em 1, 2, 3, dei play. Tá na Tristana. Tá no Kaikan. Tá no Kaikan agora. Vocês estão vendo a tela do Kaikan. Pode falar, Cadu. Pode comentar à vontade. Perdão. Pera aí. Meu nome é do Bullseye. Meu Bullseye. Você vai ter que comentar por mim. Tá aí galera. Olha só. Você viu ali ó. Deu. O Endless fez a aproximação pra cima da Tristana. Mas ninguém conseguiu pra chanela. O Camille tá ali ó. Deitando o cabelo. O Gary tinha usado o ultimate pra cima do Mausarram. Mas a Ram não conseguiu fazer nada. E o Jonzinho né cara. Que é aquele campeão ali. Que tá acostumado a solar né cara. A Camille que é o campeão que tá acostumado a solar. Olha só. Foi utilizado o saldo foguete de forma ofensiva. Poder buscar as kills. Somente o Endless conseguiu partir pra cima do Kaikan. E. Fim de papo. 2 a 1 pra esse jogo. Hã? Certo igual anzol meu amigo Rafael. Pode se divertir que aqui tá tudo certo igual anzol. E aí ó. Você vê que além desse kill. Eles perderam o dragon né. Esse dragon se não me engano. Ah não. Acho que eles ganharam esse dragon. Não tô lembrando agora. Ganharam. Porque o Ezreal roubou esse dragon na mão deles. E tá aí ó. Além de ganhar o dragon. Fizeram um battle sem dificuldade alguma. E fim. De papo. Meus amigos do chat. Meus amigos do Valhalla. Equipe da BT. 2. Equipe da GB. 1. Aí cara. Eu só tenho uma música pra cantar pra você. Meu amigo. Eu não sei nem se eu canto essa música agora. Ou se eu boto essa música no YouTube pra galera ouvir. Vou botar essa música no YouTube pra galera ouvir. Pera aí. Ahn. Eu já tô até rindo porque essa música é engraçada. Deixa eu botar aqui a câmera na minha tela. Antes que eu esqueça. Tá aqui. Deixa eu botar o som aqui baixinho. Essa ó. Você vai lembrar. Eu só vou falar o nome da música pra você. Cadu. O nome da música é A Via Láctea. Hum. Não lembra não? Não. Vou botar o som pra galera. Perfeito. Não. 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 N.C.S fortemente nervosos aí, ó. Um abraço, já voltei, pessoal. Tchau, tchau. 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 Talvez, nossa. Tchau. O amigo Matheus Klan aqui, o famoso Comodário, passou por aqui e pediu pra eu te mandar um abraço, meu camarada. Foi muito saudade de você. Cri, 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 cri. Falei que o Matheus te mandou um abraço, você me deixa no vácuo. Ah, o Matheus me mandou um abraço? O Vácuo foi lá que cortou no Discord. Um abração aí pro Matheus, claro, brother. Um abração, brother. Tamo junto. Agora minha vez se é pé frio. Manda pra ele aí, ó. Manda pra ele aí depois da lancha. Manda um abraço. Fala que o Cadu mandou um abraço por trás pra ele. Você quer aparecer aqui, viu? Ó quem tá comigo aí, galera. Fortemente nervoso aqui, ó. Comparecendo lá no Valhalla. Só um guarinho, só um guarinho, só um guarinho. Não, só guarinho, não posso tomar agora não. Só depois. Mais tarde, mais tarde eu chego junto. Mais tarde eu chego junto lá. Ah, moleque. Ó. É isso aí. Tá muito ruim, maluco. Que bafo de cachaça, Deus que me perdoe, cara. Caraca. Ai, meu Deus. 18h39. Daqui a pouco vamos começar. Já vou começar a criar o sagão aqui pra galera. Já posso botar aqui um pouquinho de sonzinho de MCS. Rapaz, que... Caramba. Falou em MCS, até mudei a música aqui sem querer. Beleza, tá aí. Rapaz, que interessante, né, cara? Você pensa que o troço tá perdido. Daqui a pouco vai lá, volta. Você imagina se o dia hoje... Independente de quem ganhar. Mas você imagina se o dia hoje é concluído com 3x2, cara. Que semifinal épica, hein, bicho? Seria épico, com certeza. Vamos ver aí se a GB consegue manter essa compostura. A BT agora tomou um susto. Né? Vamos ver se eles vão ficar abalados ou não. A pergunta é essa. O susto eles já tomaram. Eu quero saber se eles vão se deixar abalar por causa disso. Ou se eles vão voltar tranquilo pro próximo jogo. Aí demonstrando meio que o game segue. Utilizando o termo que a galera costuma utilizar. Se você lembrar das movimentações dos jogadores. Parecia até que tava um pouquinho tiltado. Principalmente o Léo Tanto, né, cara? O Léo Tanto que já demonstrou aquele twist dele bem avançado. E, pô, meu Deus do céu. Tem que mudar agora a música da MCS do nada assim. Você via que o Léo Tanto se mostrava assim um pouquinho avançado com o twist no outro jogo. E dessa vez ele não quis saber também não. Ele mesmo jogando ali, tomando pressão. Ele sempre tentava fazer alguns engages com o time dele. Ele ficava invisível e tava sempre ali próximo da front line. Então, não é que ele era pego também. Mas ele ficava em posições mais vulneráveis a tomar dano. Enquanto ele poderia dar um pouquinho mais reguado. E segurar um pouco mais esse dano ao chegar nele. Eu vi ele fazendo isso bastante nas fights. Vocês vão concordar comigo. Eu concordo. Eu acho, inclusive, que o Moza Har jogou bastante mal. Ele foi pego várias vezes no meio da teamfight. Ultando alguém, entendeu? Tipo, não é bem assim que se luta de Moza Har. Pra Moza Har ou você luta pra dar pill ou pra dar pick off. E ele lutava no meio da fight pra travar alguém, entendeu? E aí ele mesmo se impedia de dar dano. Porque o Moza Har, quando ele pega as skills no level 5, elas estão super baixos. O Q dele, se eu não me engano, é 3 ou 4 segundos. O E dele fica 3 ou 4 segundos, entendeu? Então ele consegue rotacionar as skills várias vezes e causar dano. Causa silence, entendeu? E não. Ele entrava no meio da teamfight, ultava alguém e ficava ali parado. Chegava ali o último outro. Ultava a cabeça dele e aí ficava complicado. Faltava dano pro time da BT. E o Twitch eu tinha que ultar esse dano sozinho. É, e bom, foi aqui o que a gente tava comentando sobre a itemização, né cara? Você viu o Twitch aí de cara fechando uma bota com uma espada GPC na mão. Coisa que você não vê muito normalmente no Twitch, né cara? O Twitch é um campeão que precisa daquele dano em área, como a gente já falou. Ah, eu dou pro lance pro Calcio, o ataque speed, né? Com a espada do Rei Destruído, ou talvez com o Foracal de Runar. Mas não rushou nenhum nem outro. Fez a espada GPC e em seguida o ataque speed da bota. Que não é tão assim vantajoso pra um Twitch. Penso que a espada do Rei Destruído poderia ser uma opção não só de sustain, como também de dano devido à passiva do Rei. Não sei, essa é a minha opinião. Eu acho que pelo fato de só ter o Galio como tanque no time inimigo, ele optou por não fazer o Rei, não foi tão errado assim. Eu acho que o problema mesmo é que faltou... Ele ainda conseguiu dar um bom dano na fight. O problema é que faltou dano, só tinha ele batendo. O Hakan não dá dano, entendeu? O Lee Sin dá pouco dano. Se dá dano, geralmente single target. E o Javante não estava conseguindo dar dano também, porque ele tinha perdido a top lane. Então o que faltou mesmo foi o Birojack contribuir com o corpo de dano, de repente, ou pra finalizar uma kill, ou pra dar dano que a gente conseguiu finalizar. E esse dano ficou faltando. Tá aí, meu camarada. Palavras benditas do meu amigo Gadu. Já me informaram aqui no backup que meu som do NCS estava alto, já cortei. Respondendo ali meu amigo I'm Kane. Quem é aquele cara que apareceu? I'm Kane. Esse cara que apareceu aí na live pra você é o Alan. O famoso pai de família. Um dos maiores jogadores de DOT aqui da Warriors Game House. Tá sempre jogando DOT, gastando com força. A galera que joga LOLzinho. Mas é ruim pra caramba. Fora a história que o camarada tem aqui na Land House, é que só você vindo aqui pra poder saber. São coisas que, devido a ser mais 18 e o horário nobre, eu não posso me manifestar sobre isso a respeito, né? Galera, vou chamar o pessoal aqui agora. Pra 18 e 43, vamos lá, convidando aqui agora o Endlich e convidando o Smoke. Pra quem tá chegando agora, meus amigos aí que estão chegando agora na live, vocês aí que estão também no vão ralas, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Eu estou aqui agora também fazendo agora o quarto jogo do dia de semifinal. Hoje estamos tendo a semifinal da equipe da BT contra a equipe da Baile... Ah, da BT, da Baile Tática, ótimo, né? A equipe da BT contra a equipe da GB e Esports. Por enquanto, a BT está levando vantagem, está ganhando de 2x1. BT começou metendo 2x0 com força, passando o trator sem peso na consciência e pra cima da equipe da GB. GB agora pegou isso aqui, ó. Essa garrafinha aqui, jogou na cabeça dos cinco. Foram uns cinco pescotapas que o Matheus Claro deve ter dado pra cima deles também. respiraram, botaram a cabeça no lugar e falaram, não, peraí, precisamos jogar. Inclusive, disseram até, cara, que era o LH, o Luiz Henrique, o Beethoven, jogando no lugar do radeiro antes, até sacanharam lá fora que eu já fiquei sabendo. Vagabundo não presta, minha mulher não gosta de gastar, então... Mas, enfim, brincadeiras à parte, galera, sem gastação com ninguém aqui, até porque eu sou um cara, como eu falei, assexuado nesse sentido. Então, a galera já está entrando aqui no saguão. NCS aí rolando pra vocês. O pessoal aqui falou, já está manifestando o chá. Temos 32 pessoas assistindo, dos quais somente uma interage comigo, que é o Kane. Kane, meu amigo, um forte abraço pra você. Estamos aí sempre juntos com a camarada. E a galera do Valhalla aí, curtindo aquela cervejinha gelada, rindo na minha cara com as besteiras e sacanagens que eu falo aqui também, um monte de coisa errada que todo mundo erra, inclusive eu, eu mais ainda, então, né? Eu que estou retornando pro jogo depois de quase dois anos parado aí, um ano e meio, um ano e nove meses parado. Cara, e parece que os caras lançam patch a cada um mês, maluco. Pô, o jogo muda a cada um mês, cara. É a cada um mês, né? É. Não, e o que acontece? Não sei se você soube. Houve uma conversa lá na Riot e eles estão tentando transferir isso pra de duas em duas semanas. O quê? Aham, é verdade. Eles já estão desenvolvendo o modelo. Eles querem fazer, em vez de um patch grande, como é feito, mini patch de duas em duas semanas, entendeu? Cara, eu acabei de voltar a jogar. Se os caras botarem isso pro jogo agora, eu tô ferrado. Minha cabeça não trabalha não, maluco. Pelo menos você voltou a jogar num ponto bom, né? O jogo meio que vai resetar a partida pré-season, né? Vai mudar muita coisa. Tu vai estar muita gente reaprendendo a jogar, vendo como é que funciona. E você pode aproveitar o imbalo. É, com essa... Eu não vou nem dizer junção, mas com esse rework que vai ter das runas e dos talentos, né, cara? Vai ser meio que começar do zero, né, bicho? Então... Com certeza. É uma boa oportunidade. Pra mim seria meio que começar do zero. Não seria a má ideia, não. Por enquanto é eu jogar com o que eu sei aqui e... E rolou um... Que música é essa, cara? Não, isso aqui não é necessário, isso aqui é propaganda. A equipe da GB aqui já está comparecendo. A equipe da BT também já está comparecendo. Deixa eu perguntar aqui no estilo Rafael Teixeira de ser. Acho que é Teixeira, não. Não, Martins. Teixeira é outra vez o meu. Senhores, tudo pronto. GB, BT. Aquela postura, assim, séria que chega a assustar. Nope. Ok. 19, 01, tempo. São 18 e 46. Então eles têm 15 minutos agora de saguão pra poder se adiantar. Os 5 de cada time já estão posicionados. Dessa vez a equipe da GB vai jogar pelo red side, do lado direito. E a equipe da BT pelo left side, pelo lado azul. Então, pô, até inverti, né? Você viu que um eu falei left, o outro direita. O outro eu falei red, o outro eu falei azul. O Enderich aqui já pediu ok. Então o tempo está correndo pra equipe aqui da BT, do Enderich. Ele já sabe que o tempo aqui de espera no saguão são 15 minutos. Então, até as 19 e 1 podemos esperar aqui e aguardar. Curtiu um somzinho de NCS aqui, fortemente nervoso e armado. Óculosinho de aviador ou não. 2 players perguntando, tá quanto o placar? 2 players, tá 2 pra equipe da BT e 1 pra equipe da GB. 2 a 1 pra equipe da BT. Fazer uma pipoquinha aqui pra poder ver essa partida delícia de ser. Rapaz, ó, a pipoca que cairia bem. Deixa eu ver aqui. Ração pra pinto múrcio, já vi que não tem. Que é aquele amendoinzinho nervoso pra dar aquela força. Não tem nada aqui. Tem só o biscoitinho ali. Deixa eu pegar depois. Por enquanto a gente vai se abastecendo com água aí, tá tranquilo. Ai, a garganta tá fortemente nervosa e oriçada. Enquanto isso, aguardamos aqui. O pessoal já se posicionou. Posicionou que eu digo assim. Topo, caçador, meio, atirador e suporte. Já fez a posição 2-5. Ambos os lados. Só a equipe da BT que pediu um tempo. A equipe da GB já deu o ok por parte deles, então tá tudo certo. Só tô aqui agora aguardando. Vou baixar um pouquinho da NCS, porque eu vi que a NCS tá alta aqui. Beleza, baixei um pouquinho da NCS agora. Agora é saber o que as equipes têm a apresentar, né, cara? Porque quarto jogo, bicho. Quarto jogo, você já tem uma noção de como cada um joga, né, cara? Já tem uma noção do pool de campeões que cada um joga, né? Parece que a equipe da GB já tinha visto mais ou menos que a equipe da BT gosta de jogar muito agressivo. Pegou um galho ali que meio que corta a agressividade do time inimigo, né? Ele tá na mid lane qualquer problema, se der no top ou no bot, ele pode juntar. A Camille, que é um campeão que põe pressão. E com isso ela tem ali vazão pra poder também dar teleporte. Também aliviar uma pressão ou dar um counter gank. E conseguiram sair muito bem, cara. Na maioria das T-Files eles foram muito bem. Conseguiram pegar uma vantagem, manter a vantagem e impedir que o time da BT jogasse agressivo. Vamos ver como é que vai ficar o draft agora. Eu tô apostando que a BT vai banir o galho dessa vez. Rapaz, eu ia falar isso agora. Você quer valer uma aposta aqui de que vai rolar um banzinho no galho fortemente nervoso? Eu tô achando que vai rolar um banzinho no galho também, cara. Até porque galho é um campeão forte demais nesse controle de grupo que a gente já comentava quando ele foi picado, né? Ele tem a sua ultimate em área. Em seguida ele tem o seu dash pra poder dar um knock up. A ultimate também já dá knock up. Então são dois knock ups que ele pode acertar. Fora a sua provocação, né? Com um W. Ainda tem um dano do Q. Mais o dano da sua passiva no auto-ataque. Que é aquele danozinho em área que troca com um dano mágico se não me equivoco. Então assim... O conjunto do campeão de uma forma geral das suas habilidades é muito forte. O galho ele é um campeão que... Bom, vou falar a minha opinião. Ele não precisa de ter tanta itemização. Ele não depende tanto da sua build, da sua itemização pra poder aparecer em game. Sabendo utilizar a sua mecânica de forma correta, ele já consegue alavancar não só pro lado dele, como também pro time dele. Que ele faz aquele aparecimento, chega, dá o follow-up, faz uma rotação, dá um engage pra cima de alguém. O pessoal vai querer dar um dive. Ele pode comparecer no dive com a sua ultimate. Se não me engano, eu posso até ter equivocado, me corrija se eu estiver equivocado. Mas eu acho que o galho na ultimate dele, se ele pega os aliados dentro daquele circo, os aliados parece que tem aumento de armor e Magic Resist. Eu não tenho certeza sobre isso. Não, não, eles têm uma redução. Só quem tem redução de dano é o alvo dele. Mas é redução de dano mesmo. Tipo, perde exatamente 30%. Tanto mágico quanto físico. Lembrando que o dano real não entra na redução de dano. O dano real passa direito. Verdade, eu tava na dúvida. Eu não sabia exatamente o que era. Então por isso que eu pedi pra você me corrigir se eu estiver equivocado. Mas é aquilo. E ele pune muito bem a falta de posicionamento do time inimigo. Se por acaso você dá um engage 3x2 ou 3x3, achando que você tá na vantagem, de repente chega o galho, corta, vem um 4x3, ele pode virar, pode dar o time dele. E ele também não tem só a sua ultimate, que se ele vier de teleporte, cara. Ele pode tanto engajar com a sua ultimate e voltar pra linha de TP. Ou seja, não tem tanta perda de uma forma geral pra fins de farm e algo do gênero. Ele consegue se reposicionar tranquilamente na lane pra poder reaver se ele perdeu, se ele tiver alguma desvantagem de farm nesse momento, né? Perfeito. Exatamente. Deixa eu dar um recadinho aqui que o pessoal aqui da Lagos Live te pediu pra poder avisar. Lembrando, galera, não tem nada a ver. Eu só tô passando aqui estilo pombo correio, tá? O Afrodite passou por aqui e veio falar comigo. Disse que houve uma certa provocação de farpas entre ele e a equipe da BT. E esse é o recado que o Afrodite pediu pra poder dar ao vivo e a cores. É assim, ou melhor, é desse jeito que você quer me ensinar a jogar de maus a rar? O Cadu até riu, cara! O Cadu até riu! É assim, não é que ele não tá errado, né? Eu só dei o recado, né? Então, o recado tá aí. Parece que não sei se houve uma trocação de farpas. De sério que houve essa trocação de farpas no chat. Eu confesso que eu não vi, mas como diz o Kane, meu amigo, Rafael também, o Rafael Martins, meu amigo, precisava falar isso aí. Eu não tenho nada a ver, só repassei o recado, mais uma vez, não tenho nada a ver. Repassei o recado estilo pombo correio, tá dado o recado e, cara, eu vou trocar de camisa, que essa camisa branca tá me deixando muito gordo na câmera, eu não tô gostando disso não. Tô feio pra caramba. Precisamente 18h51, estamos aqui. A equipe da BT tem 10 minutos, eu vou até escrever aqui. 10 minutos BT para começar. Já tem uns 5, se tivesse faltando um era WO. Então, estamos aqui no aguardo deles aqui. O Enderys já falou sim, ok. Então, continuamos esperando aqui. 51. Não entendiu, 51 por parte do FIG. 32 galeras aí, 32 galeras, é ótimo. 32 cabeças assistindo a gente. E vamos esperar, galera. Rapaz, eu sinceramente não sei nem o que eu posso esperar agora da equipe da AGB e da equipe da BT. BT mostrou, como a gente tinha comentado mais cedo, uma composição muito agressiva e um jeito de jogar, um playstyle muito agressivo. Tanto por parte da Midlane, que é o Bill Jack, quanto por parte da Botlane, que é o MyNin, junto com o NeoTurton. A equipe da AGB ficou sem reação, sem resposta nos primeiros jogos. Não soube como contestar essa agressividade. Tanto que teve, inclusive, falhas absurdas de comunicação, conforme apontado pelo cadu. Tudo leva a entender que eram falhas de comunicação. Starts up por parte do rateira, que não tinha nada a ver, garantindo o primeiro first blood do jogo. E esse troço tem que me cortar, peraí, NCS, safada, melhor aí o que eu digo. Você via aí o primeiro first blood do jogo acontecendo pra equipe da BT, mas graças ao rateira. A rateira tava vestindo a camisa da casaca aí, tava complicado. Então, parece agora que a galera botou a cabeça no lugar, soube acertar o draft. Como o cadu falou, e eu também aposto, eu acho que vai rolar um banzinho no guard, né, cara? Agora, tirando o galho, eu sei que nenhum campeão substitui o outro. Agora, tirando o galho, o que a gente poderia ter pra poder substituir e fazer essa chegada, essa aproximação de forma defensiva pro time? Eu penso no Shen. Na mid lane? Não. Ah, perfeito. Você tá citando em geral. O Shen pode ser. Na mid lane você pode pegar a Thalia também. Verdade, eu tinha esquecido da Thalia. A Thalia foi banida aqui, acho que foi no segundo jogo, se não me equivoco. No primeiro jogo, né? Foi no primeiro jogo, exatamente. Foi banida a Thalia. É um campeão que pode fazer aproximação com a sua ultimate também. E tem bastante dano a Thalia também, quando começa a largar as suas... Acho que é penas, né? O pedras, não sei o que ela sai e tira dela. Ataca pedra ou pena, bicho? É pedra. Pô, não, porque você vê um troço disparado em linha reta. Você pensa o que? Pena? Mas não, é pedra. Aquela tem tipo uns bracinhos parecidos com pena, não sei. Ela joga pedra. Ela joga pedra, maluco. Deus que me endoe. Parece até o Pain, né, cara? Da Katsuki, né? Me dá só um segundo, deixa eu só reiniciar meu discord, que você tá cortando a besta pra mim. Só um segundo. Beleza, mano, vai lá. Enquanto isso aqui, tô esperando a equipe da BT se posicionar. Pronto. Beleza, 18h54. Vou fazer os cálculos aqui, 7 minutos. BT, 7 minutos. Aguardando o seu ok. Carlos Eduardo mandando risada. Carlos Eduardo querendo que eu falasse uma farpada pra ele pelo Facebook lá, pelo mensagem. Eu já falei pra ele que eu não vou cantar essas pedras. Pedra de mesão, eu não falo essas coisas. Mesão tem que me manter atípico e apático. Não tem nada a ver com isso. Asexuado de uma forma geral, né? Então, nada falarei. O mal é o amor. Xindeiro. Nani? 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 Esses caras, velho, eu vou te contar, cara. Ainda deixa já sabendo aqui que tá faltando 7 minutos. Quando tiver faltando 4, 3, eu aviso a ele novamente. E, amigo Volzinho, você que tá aí na live, Volzinho, me manda um recado pelo Facebook, eu, por onde você quiser. O recado foi dado. Era isso que vocês queriam? Só me avisa aí, porque se tiver que passar mais umas farras pra frente, eu mando também. Comigo não tem problema nenhum. Só pra um bocorrer aqui, cara. O negócio é ver o circo pegar fogo. E eu não quero saber nada. É, eu acho justo. Tenho nada a ver com isso. O circo pegando fogo, eu tô rindo pra caramba aqui, cara. Igual um palhaço. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar. Fala pra mim, meu nobre. É, no último jogo, o time da GB baneu Camille. Oh, perdão, Irelia. E isso é bem inteligente. A Irelia é um counter da Camille, né? E mesmo sendo um pique de conforto em Delete, mesmo se ele não tivesse essa Irelia aí, seria interessante eles banirem, porque a Irelia é muito boa contra a Camille. É, a trocação da Irelia, ela bota pro pot, né, cara? E, tipo assim, eu não lembro agora o nome daquela skill dela, o E dela, mas é chato, porque ela só vai tomar um pouco de um e ela vai lá, usa o E, pô, o stun no cara. Eu acho que o stun dura um segundo e meio. Depende, ele escala com o level. O stun deve escalar com o level? É, escala com o level da habilidade, aham. Ele vai, se eu não me engano, de 0,75 até 1,75, se eu não me engano, eu posso ter errado. Pra mim, acho que era um segundo e meio, se eu não me equivoco, eu não sabia disso. Pera aí. Ok, gol. Beleza, pode dar gol. PDG, pinto de granja. Vou tirar agora a INCS aqui, galera, e vou botar pra vocês aí a telinha dos Picks and Bans na tela pra vocês. Equipe da BT, desta vez começando no Blue Side, do lado esquerdo. Equipe da GB e Esports começando do lado direito, do Red Side. Lembrando que estamos aí com a semifinal rolando, estamos 2x1 pra equipe da BT. E olha só, amigo Cadu, respeitando a pop do golfer. Foi banida. Com certeza. E é que a lista aí, um banho normal. Deixa eu só complementar aqui, o estudo da Irelia é de 1 a 2 segundos. Caraca, 2 segundos. 2 segundos é muita coisa, é bem bruto. E aí o Galen, confirmado aí, que a gente cogitou. É, rapaz, a equipe da BT agora ficou raivosa, né, cara? E aquele banzinho já segurado da Irelia, né, cara? Viu que o Endlist vai fazer aquela beirada de jogo se deixar aquela Irelia aberta, né, bicho? Camille. Vai banir a line-up toda dos caras do último jogo, cara? Que que é isso? Beleza, não pode repetir o time. Eu vou fazer assim, não vale repetir. Não vale repetir o time, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Não vale repetir. Ai, ai. Bom, agora eu tô nervoso. Bom, agora eu tô nervoso. O Zex já deu a card que tá nervoso e foi banido também. Passou o Lulu, tá? Passou o Lulu, passou o Zay, passou o Rakan. Passou o Sejuani. Meu Deus do céu. Agora vamos ver algo voltado para o metagame, né, cara? Estilo... Vamos ver algo estilo... Estilo mundial, né? Isso. Eu diria first pick. Sejuani. Será? Vou apostar aqui. Na minha opinião. Pegou o Lulu, beleza. Eu concordo. Tão forte quanto? O Lulu com aquele alto poder de desengage, se alguma coisa vier pra cima dela, forte e nervosa. Agora, se pegou o Lulu aqui, tem que ser Sejuani e Zay de lá, tá? O problema é que o Caicão só joga de... Meu Deus. É sério que vamos ver uma Zayra na mão do golfer, cara? Ih, rapaz. Zayra, perfeito. Confirmado. Falta a Sejuani agora. Rapaz, você tá demais, hein, bicho. Pelo amor de Deus, hein. Só falta acertar a Mega Sena, hein, cara? Porra, quem dera, né? A Lulu foi quase um acerto, mas a Lulu já rolou no outro jogo. Já rolou aí o banzinho da Zayah também. O ban, não, né? O pique da Zayah, né? Agora vamos ver o segundo pique deles. Pode ser o Hakan garantido também. E eu acho que a Sejuani é mais forte, na minha opinião. Ezreal, perfeito. Ok. Prefiro pegar o jungle. Passou a Sejuani pro outro lado. Vamos ver se o JGC joga de Sejuani. Também não sei. De repente, o Ratera não joga de Sejuani. Embora seja um campeão super simples de jogar. Ele não tem nenhuma... É, e o Ratera, bom, provavelmente o Ratera vai pegar essa Sejuani, o jungle, né, cara? Certamente não, já tem a DC, então é certamente não. O JGC pegou o Elize, ok. Ninguém quer Sejuani, deixa pra lá. Rapaz, a Sejuani não tá rolando nesse jogo. O Tchogatti é um campeão também muito forte pra front line. Não tá rolando nesse jogo. E Beetlejack picando novamente o Vladimir. É, até me equivoquei. Eu até cheguei a cantar Hakan, mas Hakan não precisava ser. Porque já tinha o Lulu do outro lado. Pode ser que eles peguem Hakan agora, pra que ele não seja banido na próxima rotação. É uma possibilidade. Vale ressaltar que o Hakan com a Zaya possui o engrandecimento das suas skills na cara. Sim, perfeito. Eu não gosto do Kork, não. Pelo menos, não sei. De repente eles estão dando uma segunda chance aí pro Smoker. Ele não mostrou, né, muito jogo com o Kork no primeiro jogo. Vamos ver. De repente ele tem alguma coisa ali, uma carta na manga. Ele já jogou com esse Kork no campeonato. Foi mais ou menos uma composição parecida com essa, se não me equivoco. Eu não consigo lembrar quem era a bot lane, eu acho que era a Tristana e mais alguém. Eu não lembro realmente. Mas ele já mostrou esse Kork no campeonato. Outra vez que ele mostrou o Kork no campeonato, botou pro pote. E olha, ban na Tristana do Leltanto. Tristana, perfeito. Tiraram a Tristana. Vamos ver se de repente eles focam na D-Carry, né. Falta D-Carry e Top. E Top, Mid pro outro lado. O Mid já tem Counter-Peak, ele pode pegar o Mid ali. Não, só que o Mid já pegou, perdão. O Mid já corta, falta suporte e Top. Não tá aí, ó. E Hakan vai ali. Retirado o Hakan. Então, acabaram tirando ele. Retirado o Hakan. Ih, tirou a zona de conforto do Leltanto, cara. Tirou a zona de conforto do Leltanto. Mas ainda assim, temos o Varus em aberto, né, cara. Tem o Varus aberto, tem a Caitlyn aberto e o Kog'Maw aberto também. O Kog'Maw provavelmente vai ser um Kog'Maw do Leltanto. É, porque a gente sabe que esse combo de Kog'Maw com o Lulu, pelo menos o que eu tenho no campeonato, é absurdo, cara. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Eu tô preparando o Kog'Maw do outro lado. J4 retirado. J4 retirado. Perfeito. Vamos ver. Agora eles provavelmente vão pegar o suporte e vão guardar o Top pra Counter-Pick. Vamos ver qual suporte vai ficar na mão do Gopher. Pode ser Jana? Pode ser Jana. Não acho um mau pick. Eu acho um excelente pick. Mas ainda assim, tem outros também abertos. Você tem Tarik aberto. Você tem o Thresh aberto. Você tem o Braum aberto. Perfeito. E você tem até a própria Zyra aberta também. Ih, eles pegaram o... Mau Kai. Perfeito. Pegaram o Top. Não entendi muito bem não, mas... Ok. Bom, beleza. Já temos um Frontline da equipe da GB garantido. Provavelmente o Goffer vai vir... Ih, confirmado. Eu acho, inclusive, que o Mau Kai não foi bom pick por causa do Kog'Maw, né? O Kog'Maw já tava meio que telegrafada. É, tipo, já tinha sido cantada a pedra. Melhor eu assegurar... Oh, Gnar. Ok. Rapaz, eu já vi o Mau Kai trocando com o Gnar. No early game é um saco, mas pra mid-game, em lane phase, o Mau Kai eu acho que leva vantagem, se não me equivoco. O Gnar tem a vantagem da range dele, né? Mas o Mau Kai, ele é bom porque ele consegue... Ele é bom pra... Assim, ele é um campeão muito bom de ser gancado. Entendeu? Porque como ele tem dois controles de grupo, um deles sendo muito hard, que ele é point-click, né? É muito fácil gancar o Mau Kai. Ele aperta W e pronto. Você tava falando? Entendeu? Então, de repente, ele consegue dar uma facilidade ali pro roteiro. Ele consegue focar top lane. Vamos ver agora se a equipe da Javia vai vir com o campeão... Zaira. Luxe é uma possibilidade. Eu prefiro o Janna. Tem a Janna, Bia. Vamos ver. Nami, Soraka e... Zaira. Perfeito. Eu já vi o Goffins jogando de Zaira uma vez. É um campeão agressivo. Trazendo bastante dana ali pra bot lane. Zaira e Zaya. Elas são muito fortes porque se a Zaira conseguir encaixar ali as raízes dela, enraizar o Kogmao ou a Lulu, a Zaira pode dar o follow-up também com as penas. Enraizando mais uma vez e mantendo ali o controle de grupo. Certamente a equipe da GB agora na bot lane deve estar pensando em jogar estilo da equipe da BT. Ou seja, completamente agressiva, cara. Porque esse matchup aí, sinceramente, eu vejo a princípio acertando as skills muito favoráveis pra equipe da GB. Posso estar equivocado, mas pra eles poderem entrar no Skogmao e darem deny no farm dele, a princípio, penso que a equipe da GB leva vantagem. Não sei o que você pensa a respeito. Perfeito, exatamente. O problema é, eles não podem deixar a BT levar pro late game de jeito nenhum, porque o Kogmao escala com turíbulo absurdos. Então eles tem que ganhar o jogo rápido. Provavelmente vão usar o pacote ali do Kork pra focar na bot lane e não deixar o lealtor pra crescer de jeito nenhum. E ainda por cima, não só isso. O Kogmao, provavelmente, vamos ver se agora, dessa vez, eles mudam um pouco o estilo de jogo, né? A BT talvez tenha esse, vamos colocar assim, respirado, percebeu que vai ter que mudar o jogo. Vamos ver se eles colocam, por exemplo, um jogo menos agressivo agora. Ou seja, o Kogmao vem de escudo relicário e a do Lulu vem com uma moeda antiga. Então eles vão conseguir farmar esse turíbulo logo pra poder dar aquela força pro Kogmao, tanto no sentido de farmar o turíbulo pra Lulu, quanto no sentido de farmar o Ginzo pra eles. Geralmente é Ginzo que eu vi no Mundial, pelo menos, o pessoal fazendo como first item e seguindo o Hunan. Então é onde acontece até o pico de poder do Kogmao. Então imagino que dessa vez eles vão jogar de uma forma diferente, ou seja, de uma forma safe, uma forma recuada, farmando o escudo relicário, farmando a moeda antiga, pra poder tentar fechar o turíbulo logo de cara e ajudar o Kogmao a fechar essa Ginzo. Imagino eu que esse vai ser o estilo de jogo adotado pela BT. Perfeito, com certeza. E outra opção também que o Kogmao tem é poder fazer o Limit da Razão como primeiro item. O Limit da Razão é um item muito forte no Kogmao, é um item super barato, traz aí resistência mágica. E ó, a Zaira tem dano mágico, o Kork tem dano mágico. Inclusive o Ezreal também tem um dano misto, ele tem um pouquinho de dano mágico, e o dano do Maokai também é mágico. Então pode ser que ele traga o Limit da Razão como primeiro item também. É uma possibilidade. Se ele tiver tendo uma lane, ele fez difícil. É, eu vi... Eu não lembro qual foi o jogo que eu assisti hoje no Mundial, que teve um Varus que fez essa itemização de cara, fez o Limit da Razão de cara, mas não conseguiu segurar a Frontline dele. Existe um Kogmao do outro lado também. Kog... Meu Deus do céu, cara. O Kog tem um Hypercariu absurdo, cara. Tá absurdo. E quando eu vejo um Kog no Mundial, dificilmente eu vejo uma derrota acompanhada com ele, cara. Ele tá demais, cara. É, é difícil. E por isso que os times, eles estão... Eles jogam muito juntos. Fica difícil você finalizar um jogo muito rápido, duas vezes. E aí você deixou o jogo andar, o Kogmao acaba com o seu time. Não tem jeito. É, você viu os jogos lá, os jogos lá duram na faixa de 40, 50 minutos, né, cara? Então é algo... Aham, exatamente. ... pesadíssimo. Pessoal... Bom... Deixa eu te cortar. Você vai me perguntar qual time que eu acho que vai ganhar? Não, na verdade, antes de eu te perguntar isso aí, eu ia dizer pro pessoal pedir esperar uns 5 minutinhos porque eu vou, tô precisando muito aqui que meu rim trabalhou. Preciso dar uma comparecida aqui na área 5 que já retorna. Vou deixar a laterinha pra vocês aí. Porra, tem um minuto pra isso, peraí, caraca, bicho, tem que correr. Galera do chat, alguma preferência? Vocês querem que eu torça? É, o chat tá meio calado. Então acho que eu vou dar a minha opinião sincera. Seguem seus instintos, é, hoje eu tô mal de instinto. Hoje o instinto tá difícil. Mas vamos lá, eu tenho um palpite. Nossa senhora, foi a jato, maluco. 40 segundos, tiro, indo e volta. Ai, voltei. Agora a gente cancela a NCS de volta. E já preparamos aí pra botar na telinha pra vocês. Por enquanto vocês vão me ver aqui, bonitinho. Só não tô muito cheiroso que eu já passei o dia aqui transpirando. Agora fala aí, ô Mick Jagger, famoso pé frio. Vamos lá. O que você acha que leva pelo draft? Eu acho que quem leva é melhor a ABT. Não só pelo draft. Eu acho que eles fizeram o seguinte. Como eles conseguiram ganhar o primeiro e o segundo jogo jogando agressivamente, tem aquela regra, né? A minha time que tá ganhando não se mexe. Vamos tentar jogar o terceiro jogo assim também. Não funcionou. Eles agora estão trocando de estratégia. Provavelmente esfriaram a cabeça. Bom, não deu certo. Vamos jogar mais recuado. Vamos jogar defendendo Kog. Vamos tentar levar pro leite. E vamos tentar deixar esse jogo pra gente ganhar no final. Eu acho que a ABT aparentemente deu umas friadas de cabeça. E eu acho que esse jogo vai ficar na mão deles. Inclusive, acho que a posição deles tá muito boa. E é aquilo, né, cara? A ABT tem aí o compromisso de acabar com esse jogo rápido, porque no late games, o Kog'Maw vai lavar o time deles com muito dano. E Kog'Maw lava sem pena, né, cara? E já rolou um pause de cara, ô produção! Amigo, aconteceu alguma coisa aí pra rolar um pause? Falar alguma coisa pra você? Vê pra mim no chat aí, por gentileza, porque já tivemos um pause aqui de cara. Quem foi que falou? TV? Desconecte alguém? Beleza, só marcar o tempo aí então, meu camarada. Valeu, tamo junto. Não sei se foi o John of the Night, famoso Joãozinho, que dessa vez vai estar jogando num estilo de jogo completamente diferente do que ele está acostumado, né, cara? Ele está acostumado a jogar com campeões puxas, como eu sempre falo aqui, que eu já vi o jogo dele. Vai estar jogando com um campeão defensivo agora, que é o Maokai. Rapaz, eles, bom, de uma forma geral, ambos os times só tem uma front-line, né, cara? Que é a top lane, né? Exato, o Vlad é um campeão que ele consegue entrar na frente na teamfight, principalmente se ele tiver a Zonya. Foi um item que o Biojack não optou no segundo jogo, talvez ele opte nesse jogo. Ele pode chegar, ele usa as skills, ele faz a rotação de skill dele, entra na pool, sai, faz a rotação de novo, usa a Zonya, sai, faz a rotação de novo, usa a pool. Então ele é um campeão muito difícil de matar. Então ele pode ficar ali junto com o Gnar na front-line. Ele geralmente é um campeão que quer chegar até a back-line e causar todo o dano dele. Enquanto isso, pro time da GV, realmente, só tem um Maokai, não tem jeito, o resto vai ficar só no poke. Mas assim, o time da GV está jogando mais no poke. Ele tem ali o Cork, o Ezreal, a Zaira, que também contém um bom poke ali com as suas plantas. Então, de repente, eles querem ficar mais recuados e usar o Maokai também, pode ser usado pra desengage. Ele pode juntar pra dar desengage e corre. E fazer o time sair voado, fortemente nervoso, pra tentar sair vivo, né, cara? Pra ninguém vestir uma maokai. Exatamente. Outro campeão de desengage também é a Zaira, né? A Zaira tem um ótimo desengage ali na ultimate dela. Exatamente. E aí, cara, eles conseguem evitar de vestir o paridó de madeira se alguma coisa der errada, né? Exatamente. E olha só, parece que o Aguimau vai fazer exatamente o que a gente tinha comentado. Vai puxar o escudo rei de cara e a Lulu vai puxar a moeda antiga já pra poder formar os seus dedos. Ou seja, Turíbulo e Guinsoo. Imagino eu, né? Que Guinsoo na mão do Kog'Maw, cara, também machuca pra caramba. Proca demais. Até porque o Kog'Maw é dano híbrido, né? Dano misto. Ele tem a D e a P no seu auto-ataque. Então, focando mais Guinsoo aqui. Acho que a Guinsoo proca é passiva de acordo com a quantidade de auto-ataques que você dá, não é isso? Isso. Você tem que conseguir encaixar oito auto-ataques no total... Seis, perdão. Seis auto-ataques pra você ativar aqui. Então, você já tem aí... Já tem aí que falar o ativamento. Você tem a ativação do Guinsoo. Mais o Turíbulo em cima do Kog'Maw. Imagina a quantidade de cusparada que ele vai largar pra cima da galera sem peso na consciência. Largando o aço mesmo com cuspe. Só saliva. Pois é. Rapaz, é o que você falou. Se a equipe da JB não tentar finalizar esse game de uma forma... Esteve Snowball, vamos colocar assim. Vai ficar muito complicado pra eles se deixar esse jogo empurrar pra late game. Empurrar assim por volta de 30, 40 minutos de jogo. Eu penso que esse jogo aí é pra 25, 27 minutos pra JB fechar. Se não, se não acontecer isso, o troço vai ficar complicado pra equipe da JB. Concordo. Perfeito. Eu acho, inclusive, que o GCC poderia ter trazido o Acejone. Ia ficar perfeito nessa composição. É um campeão super tank. É um campeão muito difícil de você matar no early game. E no mid game, nesse game é quase impossível. Ia fazer uma ótima defesa ali pro Kog. Uma boa front line. Não sei muito... De repente, ele não se sente confortável no campeão. Nessa parte eu tenho que entender, né? Eu sou obrigado a entender. De repente, ele se sente muito mais confortável ali no Elyse. Ele mostrou uma boa Elyse no segundo jogo, né? Acho que foi no segundo jogo, exatamente. Perfeito. Ele mostrou uma boa Elyse no segundo jogo. Você mostrou conforto no campeão. Então, de repente, é por isso que ele tá trazendo. Mas, na minha opinião, eu acho que a Sejone vai encaixar melhor. É, a gente já viu que ambos os times aqui não tão fugindo muito do seguinte. Você tem o Westworld na mão do radeira. Já tentaram jogar com o J4, mas não deu certo. Perfeito. A equipe da BTS tentou jogar com o J4 também. Agora puxou o Elyse. E já rolou Bandi Gragas também. Então, você tá faltando outros campeões que você já viu bastante no Mundial. Se você ver, Sejone tá sendo picado em praticamente todos os jogos. Não vou dizer todos. Vou botar praticamente. Mas quase todos os jogos estão rolando um pique de Sejone. Perfeito. Estamos de volta. Estamos de volta. A galera vai abrir as porteiras agora. E começa, finalmente, o quarto jogo do dia. Vocês estão vendo na telinha aí do lado esquerdo a equipe da BT. E do lado direito a equipe da GB e Esportes. Eu sou o amigo Gia Macedo, mais conhecido como Teimo Jim. E estou com o meu amigo Cadu aqui na área de Caster. Só que há distância, lamentavelmente. E olha só. Vai rolar provavelmente aquelas wards ofensivas. Só poder cantar Pedra da Galera e etc. Mas sem nenhum Invade. Novamente um joguinho mais safe, mais tranquilo. Só fazendo a cobertura de entrada de algum Invade do time inimigo. Bastante pinga ali por parte da GB. Pingando ali em cima das Aquaminas. Pingando ali na área pro Dragão. Novamente Aquaminas de novo. Vai ficar ligado. Vai pedir ajuda ali no Redside. Provavelmente a equipe da GB vai começar pelo seu Buff vermelho. Vamos ver qual rota o Ezreal vai adotar. Parece que ele vai começar pelo vermelho e vai ir direto pra bot lane. Pra fins de sincronização, estou 1 em 12. 13 e você? Perfeito. 14 e 15. Ótimo. Maravilha. Então pelo menos isso a gente está se dando bem. Perdão, está uma barra de espaço aqui agora. Mas agora o Ezreal, cara. Começar com o Red. Não fica um pouquinho complicado de poder fazer o Promo da Criança? Não, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Você consegue fazer o Red ali depois dos Lobos e dá pra fazer o Blue também. Tranquilo, sai praticamente do Black. Entendi. Bom, está aí. O Maokai vai dar aquela forcinha para Ezreal. E novamente aquela trocação de novo aqui no mid lane entre Cork com essa nave espacial no estilo Jetsons e Beetlejack com o seu Vladimir ali que eu não lembro o nome dessa skin do Vladimir agora. O ladrão de almas. Isso, está aí. Dá aquela travadinha de leve aqui. Olha a pressão ali embaixo no pautilano que a gente tinha comentado, né camarada? O Goffer, olha só como é que encaixa o dano com o escudo da Ludo ali em cima do Ludo. Dá aquela passiva da Ludo e o dano vai acontecendo ali pra cima do Goffer, cara. Vai ser um matchup gostoso de se ver, né? Por enquanto... Vai, vai ter bastante troca ali na bot lane. O Goffer tentando encaixar o dano não está conseguindo encaixar, perdeu metade da vida. Tem que tomar cuidado. Já gastou uma poção ali. Goffer, não sei se ele veio com o Runa de AP. Deixa eu botar aqui nos stats do Goffer. Ele está com 29 de AP, então ele veio com o Runa de AP. Está faltando só realmente encaixar o dano. Talvez ele iria partir do Lv. 2, Lv. 3, na verdade, ele vai conseguir encaixar um dano maior. Onde ele vai ter todo o seu combo de habilidades pra ter daquela pressão, né? Por enquanto ele tem só o Haraj. Vocês pegaram o Lv. 2 agora. Pode botar a plantinha ali, olha. Rola essas plantinhas aí, tranquila. Pode botar essas plantinhas pra nascer e cuspir ferrão pra cima deles, né, cara? Então, agora pode ser que você complica um pouquinho pra equipe da BT, pelo menos na bot lane. Enquanto isso, você vê ali, olha, o Ezreal fazendo o Gromp, tranquilamente ali fazendo o Gromp, tranquilamente em teatro, né, tá? Só com 25% de HP. A Eriza ali fazendo as abominas, Eriza com o Nv. 3 também. Mais uma vez, esse review optou por não agressivar, né, cara? Tô sentindo falta dessa agressivação, vamos colocar assim. Não, tá fazendo bem recorrego. Até porque, devido à rota que ele escolheu, do jeito que tava andando na bot lane, ele realmente não ia conseguir encaixar o gank. Então, ele tá fazendo certo. Tá só farmando ali por enquanto, porque ele sabe que na bot lane não vai rolar nada. É, ele tá descendo pela bot lane. A bot lane tá de setapão agressiva. A equipe da BT não sei se teve essa visão, não vi se ele passou ali. Ele tá esperando um counter-gang, provavelmente. Ele sabe que a Eriza começou por cima, ele sabe que a bot lane da equipe azul não deu lixo. Então, ele, de repente, tá esperando ele aparecer ali. Foi gasto agora dois flashs, sendo um ofensivo e um defensivo. O flash do jungle foi pela Eriza contra o flash do golfer, que é o suporte da equipe. da GM. Perfeito, bela chegada ali do GGZ. Bom flash do golfer ali, pra já desviar do kazoo. Saiu em segurança, foi no final com o flash. Enquanto isso, olha a sua aproximação ali pra cima do Kog'Maw, gasta o flash também. O Kog'Maw vai ficar sendo abatido, vai ficar tomando dano ali. Olha a Zaya largando dano pra cima dele, o Kog'Maw agora. O Leo Torto não tem o seu flash, tem somente a barreira e o Kur'A pra tentar se manter vivo. Boa aproximação do Radeira, de frente da Eriza, que Eriza foi, deu, gastou o flash pra gastar o do suporte. Quanto para o Radeira, gastou o flash do ADC. Respira, vamos lá, com calma agora. Conta isso, aquela pressãozinha ali na top lane. Apesar da pressão que o Enderis consegue dar com o seu K'Nakara, pelo fato de eles serem hensit, o Joãozinho tá conseguindo acompanhar no farm, né? Você vê ali, ó, bau, bau, um espelho da 1.3. Tá conseguindo farmar de boa, ele tá sofrendo bastante pressão, bastante Haraj, mas tá conseguindo farmar tranquilo com o mal-kai dele. Sem dificuldade nenhuma. Toma Haraj, como você falou, né? Toma ali, tá ali com 40. Toma, recebe o ex-alto-atage. Muita, muita coisa. Tem o ex-alto-atage dela ali, também tem a velocidade de movimento ali, que pode dar uma oportunidade pra recuar dos auto-ataques mais fácil. Olha só a aproximação ali do S-Rio junto com o Corcão ali em cima dessa Lizzie. A Lizzie não tem o seu flash, o Corc vai pra cima dela, o dano vai acontecendo, a última do seu rapel não vai conseguir pegar no Krug. Será e rola o primeiro festivulado do jogo pra equipe da GV enquanto isso ali, ó. Olha a aproximação do radeiro pra cima do Leotanto, Leotanto vai saindo no famoso pelinho, no famoso bico do Urubu. Mas tá aí, primeiro kill do jogo pra equipe da GV e Esportes, amigo. Ih, rapaz, parece que vai rolar o segundo kill do jogo agora. O radeiro tá dando aquele overextend de novo. Ele quer me garantir um kill em cima desse Kog'Maw, mas será que ele vai conseguir? De novo ele tá sozinho, o time dele não deu follow-up. O dano vai acontecendo, ele vai dar essa kill de graça pra Lulu, ele deu a kill de graça pra equipe da BT. De novo um overextend por parte do nosso amigo radeira. Então, muito bom event por parte tanto dos moocos quanto do radeiro. A Elise não tinha flash e o Ezreal fazia o que ele faz de melhor, que é invadir a jungle inimiga. Conseguiram pegar a Elise ali dentro da jungle dela, 2x1, ela não tinha mais flash pra fugir, acabou garantindo a kill. Agora, o radeiro... Olha isso, o Bill Jack, só te cortar rapidinho que o Bill Jack veio nervoso pra cima do Kork, o Korker não tem o seu flash, tentou sair ali, o Bill Jack quase dá aquele daninho nervoso, a sorte do Korkão é que não teve um incendial utilizado e conseguiu sair vivo. Agora pode falar, amigo, perdão. Perdão não, eu que faço perdão, foi o seguinte, o radeira, ele tinha o flash, ele usou o flash pra tentar garantir a kill e não conseguiu. Ele não conseguiu acertar o disparo-miste no Kog'Maw, não foi dano o suficiente e não conseguiu matar. E aí ele continuou, cara, se ele não tivesse gastado o flash naquela hora, ele poderia continuar porque teria o flash ainda. Mas já que ele fez uso do flash antes e não conseguiu abater, era hora dele recuar e deixar o time dele pra copa não. É, meu camarada. E olha só, o Westfield tá ali fazendo as suas aquanas, pode ser que ele tente fazer algum gank ali em cima do Bill Jack. Ele sabe que o Bill Jack não tem mais a sua ultimate, tentou fazer ali um dive em cima do Korkão. Bill Jack ali, parece que não tem visão, vamos ver, não tem visão ali dele, já coloquei na telinha pra vocês. Ele tá ali ó, só na maleficência, o Smoker tá querendo deitar o Bill Jack. Já fez ali o level 1, o level 5 ali, o radeira ali esperando. O Bill Jack não cai nesse bait, o Bill Jack ficaria dando um passo da metade da arena pra frente. Basta só um pequeno avanço do Bill Jack, o radeira agora vai pra aproximação, o dano acontece pra cima dele. Mas ele só utiliza a sua poça de sangue como GE de costume. Pelo menos dessa vez agora ele não vai tentar dar um insect debaixo da torre no Vladimir, né cara? Não, não vai, não tem mais como fazer isso. Conseguiu o gank ali, deu um dano no Vladimir, colocou um pouquinho de pressão pra aliviar um pouquinho da pressão do Kork. Eu só acho que depois de ter sido quase solado, pelo menos dessa vez o Smoke tinha que ter pensado em considerar talvez uma Hacks Drinking. Na minha opinião, claro. É, normalmente ele tá rushando o furo ali, né cara? Então você vê ali que deve dar partida pra 30 Force, não sei, como o First Shade, né? E 30 Force é um item vaneiroso, se você não estiver snowballando a lei, ele não pensa o que compense fazer. Com certeza, se você conseguir snowballar, é claro que você vai atingir o Power Spike mais rápido do Kork. A gente tá ali, ó, o Ezreal vai ter um encontro ali com o Guiná na área ali do Arauto. Rolam alguns pings ali, mas o Ezreal sabe aqui pra fazer frente com o Guiná com 2 levels de diferença. É complicado, dá aquela recuada, vai ali pelo Midlane. Enquanto isso você tem uma Elisa ali perto ali da bruxezinha, querendo dar aquele gank fortemente nervoso pra cima dele. Aqui na bot lane o Pau vai comendo o furo pra cima do Gopher também. O dano vai encaixando, o Kaikan vai botando pra frente. A Lulu faz a defesa muito bom com esse Shield também. Os Junders já estão ali posicionados pra área da bot lane. Olha só o Ezreal e Elisa, parece que já tem visão um do outro. Rolam uns pings ali, olha só, tenta roubar. Será que roubou esse bruxo? Não vem. Enquanto isso, Elisa vai chegando ali perto do Ezreal. Vai tentando fugir. O Kaikan dá o follow-up agora. Rolou um porém uma roupa acima do Kaikan. Que por sorte o Ratera vai tentar ganhar um Q agora. Nossa Senhora, mas que excelente por parte agora da Elisa. Foi completamente calterado. O Smoke chegou agora a poder fazer o follow-up. Que que é isso, Ratera? Mais uma vez tá sim se exaltando. Enquanto isso o Birojack faz a aproximação. O Birojack tem a sua ultimate pra poder chegar junto ali do Leotanto. O Smoke agora tá sendo alvejado. Parece que ele vai ficar batido, ele vai pro saco. Ele vai tentar sair vivo. Ah, foi usado o Ignite. Foi usado a sua ultimate. O Smoke agora vai pro saco. E abatido. Agora três kills pra equipe da BT. BT virando jogo devagarzinho. Isso não pode acontecer, né? O Kog'Maw vai ganhando tempo com isso, né? Enquanto o último jogo ficar trancado em relação ao Moro, perdão. O Kog'Maw só tem a crescer. E o que acontece foi que, primeiro, a Rex Drinker fez falta agora. Porque poderia ter salvado a vida do Quark. E segundo, cara, o Ratera mais uma vez jogando super agressivo. Caiu de cara no casulo da Elise. E detalhe, muito bom curar ali do Mairin. Literalmente salvou a vida da Elise e conseguiu fazer com que fosse garantido ali um abate em cima do Ratera. Provavelmente também, cara. Vale ressaltar que o Ratera foi um pouquinho juvenil agora, né? Porque eu acho que ele tinha o... Como você fala? Ele tinha um disparo místico já em seu tempo de recarga. Já era feito, né? Então, ele tinha um disparo místico na mão. Bastava ele tacar a distância. Ele sabe que a Elise tem um casulo que pode virar nele. Então, taca o disparo místico que vai ser certo. Se acertar, bem. Se não acertar, recua. Eu concordo. Acabou que ele foi muito over, entendeu? E aí, tentou pegar aquilo de qualquer jeito. Não tinha flash aí pra poder recuar. Nossa, foi solado. Nossa senhora! Não deu nem tempo pra eu cantar a pedra ainda. Ele solou tranquilamente o Malkai. Nossa senhora! Desceu! Malkai levou no famoso bico do Urubu a sua ultimate. Mais o dano dos minions ali, se não me engano. Ficou um por um, né? Foi soladinho contra soladinho. Enquanto isso, tá o cordão ali comparecendo. A equipe da GB faz a rotação ali pra botlane. E o jogo é pausado. Pausado, perfeito. Produção, temos alguma coisa a respeito do pause? Sim, vai ser uma pausa. Entendeça. E logo depois vai ter o outro. São dois pausas por ter? Alguma parte de quem? Da GB ou da BT? Bom, galera. Já foi verdade pela produção aí que a gente tá três minutos atrasado, né? Já rolou dois pauses aí. Vai rolar... Na verdade, rolou dois. Vai rolar o terceiro, né? Então vai ter esse pause agora que vocês estão vendo. E em seguida vai ter outro pause fortemente nervoso também. Pra deixar os nossos ânimos assim. En la flor de la piel. Nossa senhora! Já deu aquela gastada no espanhol agora pra galera. A galera pede pra falar espanhol de vez em quando aqui na... Fis que tem espanhol também? Que? Fis que tem, não tem? Inglês e espanhol, né? Falo, fala inglês e espanhol, cara. Não é fís que não, mas fala inglês e espanhol. E aí a equipe da GB agora faz aquela rotação ali pra bot lane. Viral Jack também já desce acompanhando o corte também. Ratera vai dando aquela pressão. Eles estão querendo pegar o Fast Brick. Começou naquela correm, mas ainda falta o dano. Enquanto isso o Smoke vai sendo alvejado. O meu jogo travou. O Smoke voltou. Enquanto isso o Dalton tomou o disparo místico no estilo sniper na cara dele. Ele sabe que se tomar mais um. Ele vai tomar esse dano. Ele vai morrer facilmente. O disparo místico do Ezreal tá machucando. Ezreal já tem o seu item de AD fechado. E tá aí, ó. Excelente! Como é que é o nome dessa ultimate? Eu esqueci. Do Ezreal. Deixou as barragens. Barragens ser em diária. Fortemente nervosa. Garantiu a killzinha ali pra GB. O amigo aí, infelizmente, teve a má sorte de botar a cara na reta. E tá aí, ó. Esse segundo pause que a gente falou pra vocês que ia ter. Parece que houve um desconect aí por parte da Elise e do GGZ. Mas ele já tá retornando. E provavelmente a equipe da GB vai fazer isso mesmo que a gente tá falando. Já rotou o som aqui pra bot lane. Já desceu ali o ADC que foi olhar o tanto. 20 segundos pro seu respawn de vida. Provavelmente eles querem garantir esse first break aqui na torre do bot. Eu só não sei se eles vão conseguir rotacionar pra área do Dragon. Eu acho que meu logo bugou. O jogo já voltou? Não, ainda não. Tá no pause. Ah, perfeito. Eu só queria ver uma coisa. Tentei voltar aqui, mas acabou que eu não consegui. Por que que o Leal Torto não usou a barreira durante a Trashot Barrage? Não sei se ele não viu a barragem... Não, de repente eu acho que não foi... O flash ele não tinha. Eu até me perguntei por que ele não flashou, mas ele não tinha flash. Agora ele tinha a barreira. E eu acho que a barreira era o suficiente. Deixa eu ver a conta que ela dá aqui. Eu não consigo ver porque tá pausado aqui. Ah, tá. O jogo voltou agora, meu camarada. Ele fez a aproximação ali. Ele já voltou do jogo ali também. Já querendo pegar alguém fora de posição. A rateira quase foi pego. Nossa senhora. Olha o dano procado em cima desse rateira. E a Zayra... A Zayra ainda não utilizou sua ultimate, né cara? Ela tá só ali com as suas espinhas, suas plantas. Mas mesmo assim, larga a dano pra ser mandado do Lulu ali. Tendo que utilizar suas poções pra tentar se manter viva, né? Nem lembro se ela tá com a posição ou não. E agora, o Kaikan tá aí, ó. Com uma espada gpc na mão. Tá ali com uma diferença de farm de 25. Mas ainda assim, existe a vantagem... Talvez não sei se existe vantagem de ouro por parte do Kog'Maw. Deixa eu ver. Treze vazio. O Kog'Maw, mesmo que um pouco menos de farm, consegue se manter ali com uma certa vantagem devido ao escudo relicário. Também o Abate e as duas assistências, né? Que o Kaikan não tem nada ali agora. Ainda tem isso, né cara? Se não fosse o Abate, duas assistências, mais o escudo relicário, eu não conseguiria alcançar esse gold, né? Você vê o quanto que ele precisa poder alcançar o gold pra poder ficar com o mesmo gold da Zayra. Que a Zayra tá só com 85 de farm. 87 no caso, né? 25 de farm na frente e 27. Sem mais nenhum item na mão, né cara? Sem mais nenhum stats na mão, né? De kill, de Abate, etc. O golfer ali tá ali na manha do gato. A equipe da BT sabe que ele tá avançado. Não vai dar aquela cara ali de graça pra ele. Quando esse GB tá ali, ó. Dando pressão na torre. O golfer dá aquele daninho ali desnecessário. Do futuro moderno da torre de graça. Já rola uns pins ali avisando pra poder ter cuidado com o Vladimir. O controle ali da área do Drago é essencial. Você vê que tem uma sistema de controle ali por parte da equipe da BT. A equipe da BT agora utilizou a Flor Evidente pra poder avisar, ó. Tem visão ali, tem Ward ali, tem Ward ali. E parece que vai rolar mais um pause. Mais um pause. Produção, e essa vez agora, produção? Uau. Foi o GCC. Hã? Foi o GCC. BT. Parece que tem aquele cortezinho de internet no cara, tipo, pacotando a internet no cara. Que parada boa. O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo, o invocador foi reconectado. Pra fim de tempo de jogo aí, cara, quanto é que tá o seu tempo aí? 12h25... 23h30 no pause. 12h25... O meu tá 25h no pause. Eu não passo de 30h não. Hihihi. Vou esperar. Fazer o quê? Paciência. Deixa eu tirar aqui o tempinho aqui. Olha... Eu não quero dar spoiler... Ih, pô. Eu até tirei um negócio errado. Eu não quero dar spoiler não, viu, cara. Mas eu escutei um grito aqui agora na Lan House. Eu só não vou dizer se esse grito foi de tristeza ou se foi de derrota. Ah, beleza. Tristeza ou derrota? Não. Tristeza ou felicidade. Ou felicidade. Entendi. Mas eu escutei um grito aqui agora, maluco. A galera tava fortemente nervosa no grito. Eu não vou dizer se foi um expor, não vou dizer nada não. Vou esperar o pause eu correr, que eu tô doido pra correr mais 3 minutos aí de jogo. Porque só daqui a 3 minutos a gente vai saber. Beleza. Tá sendo reconectado aí o GGZ. Conseguiu voltar. Enquanto isso, ó, o Vladimir já conseguiu fechar o primeiro item e o Kork ainda tá tentando fechar a Trinity Force dele. Não conseguiu atingir o Pairo Spike ali ainda no Smoke. E diga-se de passagem, ele tem 1 kill e 2 assist. Deveria ter um pouquinho mais de vantagem de Gold em relação ao Vladimir. Talvez ele tenha, deixa eu ver se consigo botar aqui. Ahn... 4... Ele tem vantagem em ouro. Ah, a ouro dele tá maior um pouquinho. Só que o Hitler do Vladimir é muito mais barato, né? É, exatamente. Não dá pra comparar o cinturão protobelt realmente com a força da trindade, né cara? A força da trindade é o quê? É 3,800? Não me lembra agora. 3,733. Se eu não me engano. Isso. Vai ter um 3zinho ali no final. É. E olha só o Danilo. Você tá aqui nessa bote dele. Essa Shire fight. Shire não sai. Vai dando dano. Mostra a composição. Chega ali a barragemã de sendiara. Novamente o Pairo do Ezreal. Agora, dessa vez, o Kogamaw utilizou a barreira como foi citado pelo meu amigo criador. Perfeito, conseguiu encaixar a barreira. Finalmente a barreira foi encaixada e tá aí. A equipe da BT quer porque... A equipe da GB, perdão, quer porque quer garantir esse first brick. E deu uma travadinha no meu jogo novamente, mas já voltou. Parece que eles querem garantir mesmo o gold do first brick. Deixa eu ver aqui quanto é que aparece o gold do first brick na cabeça da galera. 400 dividido. 400 dividido. Aham. Isso aí, tá aí. First brick garantido. Eles vão dar recalma agora. A equipe da BT não tem o posicionamento para poder fazer a abertura... Uma conversão desse objetivo, né? Partir, por exemplo, com o dragão. O dragão tá aí. Não tem ninguém alvejando o dragão ainda. Apesar deles terem um pouco de controle de visão. Não tem. Bom. GGZ tá aí, ó. Utiliza o pin estouro para sair fora. Rouba o head do rateiro. Mas, ainda assim, foi muito melhor para a equipe da GB. Que conseguiu garantir o first brick na bot lane. E já roubaria uns pings nervosos para a área do ar alto. E aqui, o pessoal da GB já faz a rotação para a top lane. O pessoal da Vitor também faz a rotação para a top lane. Esse suporte já cola ali na top lane. Olha o gol para ele. Ele ainda não foi alvejado. O trana acontecendo para cima dessa golô. Já rolou um teleporte ali. Olha só. O Malkai vai chegar junto. Ele chegou. Utilizou a galera íntrega. Tentou fazer um dano em cima do Mairi. Mairi tá com pouquíssima HP. Ele não foi alvejado. Ele foi recuado. Utilizado a ultimate de passão do Kog'Maw. Mas tá aí, ó. Forte abraço. Esse Kog'Maw foi completamente alvejado. Chegou a Erizi, encaixou sua frente ofensiva. Tentou fazer o Cazulo. Não conseguiu acertar o Cazulo. Enquanto isso, faz o rateiro de aproximação. O Kog'Maw também. O dano vai acontecendo um pouco. Vai encaixando. Olha só o disparo místico. Bota todo mundo para correr. E a equipe da GB se concentra na top lane para tentar levar essa segunda torre agora. Ele jogou agora no Vlad. Olha só essa jogada do Vlad. Ele foi para cima. Anulou completamente esse golfe. Acerta a barragem de área ali em cima da Erizi. Chegou nervoso. Nossa, mas que flecha. Foi segundo o Ender. Chegou da galera para correr. Saiu utilizando o ultimate para tentar sair. Enquanto também o dano passando o caixa acima do Biroljack. Três para três para cada lado. Na verdade quatro, né? Não vou nem considerar três ali. Porque pode considerar três. Tem três miadas ali na verdade. Tem um mais ou menos. Então tá aí. Foi uma trocação até de certa forma melhor para a equipe da BT dessa vez, amigo Cadu. Exatamente. O Biroljack chegou muito bem. O time da EGB não soube responder. Acabaram ali perdendo dois jogadores ali. Saiu todo mundo na ponta. Diga-se de passagem um belíssimo ultimate ali do Enderliss para poder garantir a saída do time dele, né? Conseguiu jogar os três jogadores remanescentes na parede. E garantiu aí que a equipe dele conseguisse sair tranquilo aí com os abates. Ficou melhor realmente para a BT. 2 a 1 para eles. Que é uma trocaçãozinha que a BT precisava para ele dar um respiro, né? Já que eles estão tomando pressão. Com certeza. A Erise tá aí tomando desconectes toda hora. Apesar de tudo, mesmo com esses desconectes, tá aí, ó. A Erise tá até com um level mais alto do que a horradeira, cara. Tá level 9, até level 8. Tentando corretar seu level 9. Segurando a lenda ali debaixo da torre, né? Tem uma inversão ali interessante, né, cara? O Quark vai lá para baixo. Não dá para segurar o farm. Talvez seja para poder segurar o farm mesmo. O Biroljack dá o cinturão protobelte ali em cima. Vê se consegue alguma coisa. Mas não vai dar aí nada. Rapaz, eu fico impressionado agora com como é que foi essa Erise, né, cara? Já é a segunda vez que ela dá o casulo ali, nada. Olha só o Mairin aí. Será que o Mairin caiu, cara? O Mairin tá parado ali. Será que ele caiu? Será? Eu acho estranho. Parece que ele caiu. Ele não tá se mexendo. É, ele caiu. Perfeito. Eu tava achando bem estranho mesmo. E rolou um pause. O golfe já chegou ali nervoso, largando o prego para cima deles ali, largando, enraizar. E rolou mais um pause, dessa vez por conta do Mairin. Agora foi o suporte. Hã? Agora foi o suporte. Tá marcando o tempo aí, meu camarada? Tá faltando quanto agora? Agora. Vou fazer um cálculo com os matemáticos para poder descobrir o tempo que tem aqui de sobra ainda para a equipe da BT. BT que tem utilizado bastante seu tempo aí. Certo. Nove minutos e meio. Ah, é isso mesmo. Nove minutos e meio. Tava cogitando que fosse isso mesmo. Oito minutos e meio, nove minutos e meio, porque a gente tá com uma diferença de três minutos aí, né? Eu não sei se você não lembra se a equipe da GB já utilizou esse pause aqui também, mas acho que foi só a equipe da BT. Então a gente tem aí nove minutos e meio, mais ou menos, que temos atrás aí de três minutos. Para a equipe da BT, certo? A BT já utilizou nove minutos e meio. Eles têm mais, no caso aí, seria mais seis minutos para poder ser utilizado como pause, já que a equipe da BT não tá na Lama House, também não tem nem como jogar devido a maioria dos jogadores morarem longe. Acho que eles moram em Campos, se eu não me engano, alguma coisa assim. A galera do chat aí me confirma por gentileza, porque realmente eu não estou lembrando agora de onde origina a equipe da BT. Rapaz. Pelo que parece são de Campos, se não me equivoco eles são de Campos. Posso estar equivocado, mas acho que é Campos mesmo. E rapaz, depois dessa fight aí, cara, bom, até então estamos aí com 16 minutos de jogo. Os Farms da DC está certamente tão pouco parelho, na verdade o Midlane tá muito mais parelho, com exceção que o Viraljack tem vantagem de kills. Na Toplane tá tudo bem parelho, a Botlane tá mais ou menos parelho também. O jogo tá, assim, caminhando devagar, né, cara? O troço tá indo devagar. Não sei se a equipe da GB vai fazer aquele snowball que eles precisam poder ganhar esse jogo. Bem devagar, do jeito que o Cogmal gosta, né? Ele ainda não conseguiu fechar ali o primeiro item dele, ele tá com dificuldade, mas pelo jeito que o jogo tá andando ele vai ter tempo. Então a GB tem que jogar mais agressivo. Na verdade eles jogaram muito bem. A chegada do John of the Night no Toplane foi muito boa. Eu acho que eles não esperavam a entrada tão agressiva do Viraljack. Entrou ali lutando, praticamente evaporou dois jogadores da GB. Eu acho que a falta de resistência mágica nesse momento, acho que pesa um pouquinho. assim, eles poderiam não ter cedido essas duas skills pro Vladimir e de repente ele não tá tão na frente como ele tá agora. Você tem aí, por exemplo, o Kork, que até agora já estamos com 16 minutos de jogo, não conseguiu fechar ainda a sua força da trindade, preferiu fechar a bota de penetração mágica. Ele não tem a Hextrink na mão, valeria apenas a Hextrink pra ele poder segurar o dano contra esse Vladimir. A Zaya do Kaikan, tudo bem, fechou o Cuidador de Essências. Agora vai a pergunta. Ao jogar pela situação de item, de times, você acha válido essa Zaya fechar logo a bota de velocidade de ataque ou seria mais em conta ela fechar uma bota de tenacidade ao invés de focar algum item de defesa mágica com dano? Hmm... Provavelmente a bota de tenacidade seria bem útil nesse jogo. Mas, como eles estão jogando agressivos pra matar, provavelmente a bota de ataque seria melhor. Ele tem ali a frontline. Eu acho que a ideia não é ele ser pego. Ele tem ali a ultimate dele, caso ele precise desviar de algum tipo de habilidade. não acredito que tenha ninguém pra chegar literalmente em cima dele na backline. Talvez se o Vladimir começar a flechar agressivamente, a bota de resistência mágica possa ser melhor. Mas, acho que no momento a bota tá melhor pra ele. Tá aí. Sabe as palavras do amigo Cadu. Deixa eu perguntar aqui. Ô produção! Como é que estamos aí dentro do timing? A equipe da BT tem 5 minutos e meio? Beleza. Se estourar o tempo deles, avisa aí pra mim, por gentileza. Pra gente falar com eles aqui pro jogo ter que correr. Então galera, é isso aí. BT tem mais 5 minutos e meio pra poder dar o reconnect no Marlin. É uma pena que tem esse problema de conexão com a internet, né cara? Que isso, mal ou bem, acaba estragando o show que ambas as equipes estão dando aqui pra gente, né? É, acaba desacelerando um pouquinho o jogo e acaba ficando um pouquinho mais frio. Inclusive até pros jogadores, né? Que não voltam naquele ritmo, né? Tem aquela pausa, dá aquela respirada. Não só eles, como a gente também, né cara? Você viu que deu até uma bocejadinha de leve aqui, né? Já deu aquela bocejada aqui. Enquanto isso, galera, estamos aí. Eu não aguardo. A produção tá marcando tempo aí. Pra galera da BT voltar. Lembrando, se a galera da BT não tiver o seu jogador de volta no Marlin dentro do seu tempo, duas coisas podem acontecer. Uma, se a equipe da GB quiser, mas isso tem que partir deles. Lembrando, não é nada por regra oficial. Isso parte deles. De conceder parte do seu tempo pra poder a equipe da GB continuar tendo mais tempo pra esperar o Marlin voltar. Isso tem que partir da GB. Lembrando, isso não é da gente. Ou o jogo simplesmente vai conforme as regras. Ou seja, o Marlin caiu. Paciência. O jogo vai ocorrer e vai ser 5 contra 4. E o jogo vai ter que acontecer do jeito que tem que ser. Isso é conforme as regras do campeonato. Então, lembrando que um time adversário não tem obrigação nenhuma de conceder o seu tempo para a equipe inimiga. Ele só faz isso, se quiser, por fair play. Isso tem que nascer dele. Não nasce de nós, da produção, em perguntar e correr atrás disso. Só pra que todos fiquem cientes aí, porque depois podem querer... A gente sabe como é que é público, né? O público acaba subjugando alguma coisa errada aí, então... Claro, claro. Mas só tem que se botar na posição de cada um aí e entender como é que funciona a situação. É, e ver o lado de cada um, com certeza. Assim, eles têm todo o direito de não aceitar, né? Como se eles aceitarem, vão estar aí também dando o fair play. Isso aí é de cada um deles. Isso aí, parte do time, né? Não tem muita parte da gente. É isso aí, galera. Estamos aí no aguardo agora. 16h30. Nada até então do Myrim. Deixa eu dar um grito aqui de novo. E aí, Uau? Já despausaram o jogo? Beleza. Gastou quantos minutos? Beleza. Parece que o jogo já foi despausado, então provavelmente deve ter havido o retorno do Myrim. Inclusive já rolou o fair play, né? O golfer não ter matado o Myrim ali. Ele poderia muito bem ter enraizado ele e pegou ele de surpresa, né? Enquanto ele vai ficar... Não sei se ele deu o enraizar ali, se vai acertar. Não, ele não deu nada. Ele deu o fair play. Ele não usou nada. Ele ficou olhando. Aí, Uau, ele começou a andar e ele... E o jogo... Não sei se ali, porque eu escutei a voz da Zyra quando ela utiliza as suas habilidades. Então, não sei se ele jogou o enraizar por ali, mas não sei se ele jogou por jogar também. Ele jogou o enraizar? Perdão. Eu acho que sim, cara. Que pelo barulho que eu ouvi aí... Deixa eu ver o nome da skill dele aqui. Pantano das raízes. Se não me equivoco, eu acho que ele jogou sim, cara. O enraizar dele. Mas não sei se ele jogou assim, por exemplo, onde o Myrim tava, né? Pra poder jogar de sacanagem, não sei também. Sim. Existe essa possibilidade, né? Então, vamos aguardar. Já foi avisado aqui pela produção que rolou o despaus do game. Então, vamos aguardar. Enquanto isso, galera, peço paciência a todos aí que estão assistindo conosco, inclusive no Valhalla. São coisas que, lamentavelmente, acontecem. Não depende de nós. Então, cabe a nós aqui, tanto na bancada quanto vocês aguardar, para que o show volte e continuemos aí a assistir esse jogão entre equipe BT e GB. Lembrando aí que... E lembrando... O que que foi? 4 minutos e meio de pausa. 4 minutos e meio de pausa restante? Tchassu Madre! Enfim... É... O que que eu tava dizendo? Ah, sim! Pra quem tá chegando aí agora, ou pra quem não tá sabendo aí... Tá reconectado. Pra quem não tá sabendo aí, pra quem tá chegando agora, esse é o quarto jogo do dia. A equipe da BT tá ganhando da equipe da GB de 2 a 1. Lembrando que é o MD5. Quem acabar com esse jogo aqui vai partir pra final que vai acontecer no dia 19 de novembro lá no Anime Kepo. No evento da Anime Kepo que vai ser lá na Estácio. Então, é... Estamos aqui com 2 a 1. A equipe da BT que tá do lado esquerdo e a equipe da GB que tá do lado direito. Se a equipe da BT levar esse jogo agora, amigo, acabou. A BT passou pras finais e GB fica só o forte abraço. Agora, se a equipe da BT perder, ainda tem mais um jogo que vai ser o quinto jogo do dia e último pra finalizar. E quem vencer, amigo, partiu pras finais pra tentar ganhar a primeira santa no primeiro lugar e levar o dinheirinho pra casa, né? Afinal, todo mundo aqui se move a base de dinheiro, né? Quem não? É. Ainda mais na crise, né? Ainda mais na crise, né? Porque eu não sei que crise é essa, todo mundo puxa 50 conto pra poder pagar naquele lugar. Qualquer oncinha já ajuda. Qualquer oncinha já ajuda. Tá aí, galera, o jogo vai retornar. Olha lá, vou enraizar o que eu faria pra você, ó. Só utilizado, mas não deu em nada, né? Não deu em nada. Só pra gente acertar o time, aqui tá 16 agora. 15,55, 16. Perfeito. Ah, então beleza. 15,58, 15,59, é isso? Isso aí, tamo iguais então. Beleza, maravilha. Bom, já rolou o first break de torre aí por parte da equipe da GB. A equipe da GB agora dando aquela pressão ali, faz a rotação pra top lane. Devido a essa queda aí, não teve como dar aquela presença. Ih, rapaz. Mais um. Não sei se vai rolar um pause agora, ou não. Até então eu não fiz uma pausa. Eles podem pausar ainda? Pode, mas isso é por conta da BT. Se a BT não quiser esperar o pause, beleza, o jogo vai correr. Quem manda no pause aí é a equipe da BT. Meu jogo deu uma travada, e o seu? Não, não. O meu tá liso. Meu travou, 24, 25, 27, 28. 31, 30, 32. É, eu perdi um pouquinho do tempo seu, vou botar aqui, pera aí. Controle do tempo, avançar aqui. Ah, não consigo avançar, porque o dedo é muito grosso esse teclado aqui. Paciência, você vai levar um pouquinho antes de mim na jogada. Perfeito. A Elisa tá aí, ó. Foi reconectada. Parece que tá rolando problemas de pacote com a internet da Elisa. É uma pena. Enquanto isso, a equipe da GB já fez a rotação na top lane, fez a rotação na port lane. Agora só porque? Parti pra mid lane, porque já não tem aquela primeira torre. Então os minions conseguem avançar por ali. Enquanto os minions avançam por ali, provavelmente eles deveriam fazer essa rotação na mid lane pra tentar forçar mais o brick da primeira torre, né? Não sei, minha humilde opinião. Caiu de novo o minions executado. De novo, cara? Sério? Caiu, por favor. Vi agora que você teve, esqueci que você tem essa vantagem de tempo pra mim. Eu tenho a visão privilegiada aqui, ó. Eu não consigo avançar mais do que isso. Eu vou tentar voltar pra trás, vou tentar avançar um pouquinho. O famoso avança pra trás. Não consigo avançar mais do que isso, infelizmente. Pra mim não dá. Vou ter que ficar com essa desvantagem por enquanto. E deu pausa no jogo. Acho que eu não consigo mais avançar porque deu pausa. Espera mais uma vez. É, pode ser. Pode ser. Amigo, ó. Tá controlando esse paus aí? Eles avisaram? É uma beleza. A equipe da GB falou alguma coisa a respeito ou não? Todo mundo seguindo as regras. Não foi reconectado. Não falou nada, acho que não é meu filme então. Rolou um reconectado parte do GGZ. Vamos aguardar aqui. Pra poder ver se vai voltar logo de cara. Com esses pausas assim esfria demais o jogo. Esfria demais a narração, né cara? É complicado. E estressa muito a pessoa que tá caindo, né? Às vezes o cara tá tendo um nervosismo. Aí a internet começa a cair. Já acontece num jogo ranqueado. Você imagina, você jogou uma partida ranqueada e a internet começa a cair. Você já fica estressado. Imagina no campeonato. Pô, no campeonato então você queima a cara com força. Nossa senhora. Pois é, é complicado. É complicado. O invocador saiu do jogo. O invocador foi reconectado. Tá triste isso aqui, pessoal. É bem chato. Só nos resta mesmo aguardar a equipe da narração. Então, uau. Então, acho que já passou esses 4 minutos dele passou, não? Calculei pra mim, por gentileza, porque já estamos com 12 e meio aqui de pausa. Eles falaram alguma coisa até então ou não? Eu ouvi aqui algumas causas da equipe da GB aqui jogando. Então, parece que o jogo já retornou, pessoal. Vê esse tempo certinho pra mim igual, por gentileza. Porque parece que o jogo já voltou de qualquer maneira. Eu já ouvi aqui o pessoal da GB dando uns gritos aqui. Tinha posicionamento do pessoal da BT. Então, tá aí, ó. Reconectado. Então, certamente o jogo vai recomeçar. Depois desses 17 minutos e 26 segundos aí, aguentando a gente. Ai, ai. Nada na cabeça oficial. É realmente bem chato isso. Pode peçanha a ler. Pode peçanha. Deve ser amiga sua com certeza, né? Acertei? Pode peçanha minha namorada. Ah tá, eu não sabia. Conheço ninguém aqui. Tô conhecendo o pessoal agora, então. Tranquilo. Tá aí, pessoal. Voltou agora. Show de boleba. Deu aquela travadinha de leve que dá na minha máquina. Não sei se dá aí pra vocês. Acho que acredito que não. Deixa eu ver o controle de tempo. Se eu consigo reposicionar agora junto com o Cadu. Não consigo. Não consigo, Cadu. Vou ter que ficar um pouquinho de atraso em relação a você. Tô com 17, 26. Eu vou deixar você falar e eu só comento. Vou deixar de boleba. Garoto bacana. Parceiro. Tamo aí, galera. 6x5. A equipe da GB. Recomentando, né? Fez a rotação ali pro bot. Primeiro eles fizeram a torre do bot. A carteira pressionou. Depois eles subiram na top lane. Devaram a torre da top lane também. Garantiram a top lane. Agora tão ali, ó. E parece que vai estartar o Arauto. Deixa eu ver. É isso aí. Estartaram o Arauto. E a equipe da BT, devido a esses problemas de desconect, não vai tentar fazer a contestação. A equipe da GB tá ali, ó. Fazendo o Arauto tranquilo, favorável. Não rola nem aproximação da equipe da BT. E fim de papo. Arauto na mão da equipe da GB. Perfeito. Graças aí pra equipe da GB. Vamos ver se eles usam no mid. Provavelmente vão criar a rotação do Arauto pro mid agora. Bom, não tem como também, né, cara. Não pegar esse Arauto na cara. A gente sabe que teve um problema com a equipe da BT ali e tal, mas... Agora que a galera voltou, vamos correr atrás do prejuízo, né? Fazer o quê? Paciência. Então tá aí, ó. Ainda não foi utilizado o Arauto. O Arauto tá na mão ali do Maokai. Muito provavelmente deve ser aquilo que o... Que o Cadu falou. Eles devem utilizar esse Arauto aí pra fazer a aproximação ali da mid lane. O Birojack tentou ali utilizar o seu protobelt pra cima ali do S3, mas não deu em nada. Tudo tranquilo, tudo favorável, tudo show de boreba. E tá aí, ó. E agora eles vão fazer... Eles vão se aproveitar dos dois teleportes pra fazer um 3-1, né? O Cork tem teleporte, o Maokai tem teleporte. Então eles podem se dividir nas lanes, fazer pressão nas três rotas e... E se precisar de alguma coisa eles tem dois teleportes aí de quando eles... Lembrando que nenhuma das equipes ainda visou esse dragão, né cara? O dragão aí acho que é o dragão do... Como é que você fala, senhor? Da montanha? Não, me deu branco. Das nuvens. É o dragão das nuvens, né? Então até então é o que dá movimento... A passagem de movimento fora de combate. Nenhuma das equipes não demonstrou interesse ali. Já rolou uns pins ali avisando que vai engajar. Elisa tá ali avisando, ó. Vou chegar junto e tal, mas... Aparentemente nada. A equipe da AGB pressiona com bastante poke. E a minha tela foi travada de novo. Vou tentar adiantar isso aqui agora. O Brasil deu a barragem incendiária ali pra tentar dar aquela pressão. Deixa eu botar aqui controle de tempo. Avançar o máximo que eu posso. Tô com 19,49. E tá aí, ó. Pra mim a equipe da AGB agora acabou de finalizar a torre da mid lane. Eu tô com 19,56, indo pra 20. Beleza, você dá um segundo na minha frente. O gopher quase foi pego. Tive uma travada agora. Foi utilizado o ultimate pra cima do gopher agora. Mas... Foi uma ultimate jogada fora da parte do battlejack. Provavelmente o battlejack deve ter sido desesperado agora. Querer fazer alguma coisa, não sei. Tá aí. Na verdade não, né? Ele trocou o ultimate pelo flash e tá valendo pra ele. Só que ele ia precisar da ultimate agora, de repente, pra teamfight no dragão. Olha só, azar. Tem que usar o ultimate pra poder dar o desengage. Enquanto isso, Malcai chega por trás. Tira isso o enraizamento. Vai em cima da Lulu. O dano vai acontecendo pra cima dela. Falou, olha só. Enquanto isso ali, ó. GGZ tentou fazer alguma coisa pra cima dessas Jaias. Não conseguiu fazer nada. O dano vai acontecendo. O Kog'Maw tá ali atrás. Malcai segurou o Kog'Maw tudo que pôde. Olha o Entlish fazendo uma excelente ultimate pra cima do gopher. Pra cima do gopher. Pra cima dessas Jaias. A Kudlow tenta segurar eles. O Belejack chega junto. O dano vai acontecendo. O gopher tenta parar ali. O Belejack. Mas, nossa senhora. O dano vai acontecendo pra cima dele. É melhor recuar. Entrega. Mas não foi. E é um forte abraço. Somente uma kill pra equipe da GB. Contra mais ou menos isso aí. Duas ou três. Duas kills pra equipe da BT. Duas. Perfeito. Mais uma fight aí. Completamente favorável pra equipe da BT. Graças a proteção que essa Lulua fornece, amigo Cadu. É. O Balcai tentou dar um engage ali. Mas ele não teve follow up nenhum. Ele focou três jogadores da backline da equipe da BT. Mas ninguém veio ajudá-lo. Então só ficou a Zaya tentando jogar no Pio. Eu acho que jogou meio errado o Jove The Night. Essa fight foi muito bom pra GB. Porque o Vladimir não tinha ultimate, cara. Mas tem outro problema também, cara. O Wes Will lutou com dois mil de ouro na bag. Olha. Bom. Agora ele deve estar fazendo o que ali? Pela... Pela composição dele deve estar fazendo espada do rei. Ele já tem o item dele de AT da jungle, né? Já tinha fechado ela. Tá faltando só espada do rei. Tudo bem. Voltou com dois K de gold. Vai começar a fazer aquela itemização. Também foi aquilo que você falou. Teve aproximação no Galkai e não teve o follow up do time. Então, olha só o fechamento do time aqui na top lane. O dano vai acontecendo pra cima do Endris. O Endris vira Mega Gnar. Mas ele não tem os seus recursos. Mas agora o que será que vão fazer? Vão decidir quem que vai ficar com a kill? Decidiu quem que vai ficar com a kill. Tá na mão do amigo Smoke. Enquanto isso, aqui na bot lane tem o John Fidenike combatendo o Vladimir. É até utilizado o Aralda ali pra cima do Beetlejack. Mas o Malkai não consegue segurar. Malkai que ainda não tem essa defesa mágica. E olha só o John Fidenike abandonou lá o bot lane pra poder partir pra cima aqui do Baron. A equipe da BT tem um pouco de visão ali, mais ou menos, de como eles estão. Olha a Elisa fazendo a aproximação. Utiliza o seu casulo ali pra cima. O Kog'Maw dá o dano em cima do Malkai. O dano tá acontecendo. Esse Baron é muito arriscado. O John Knight vai ficar pro saco. Olha o tanto abateu. Olha o dano desse Kog'Maw partindo pra cima. Mas ele pegou ali o Elisa. Mas Elisa rouba esse barão. Até deixei passar essa carro de roubo do barão. Olha o Gork tentando fazer alguma coisa contra o Malulu. O dano vai ser encaixado. O Kog'Maw vai largando. Pega o triple. O kill desse Kog'Maw. Vai rolar um quadra. Kill desse Kog'Maw. Fortemente nervoso pra cima deles. Mas ainda assim, parece que foi um Ace pra equipe da BT. Amigo Catu. 4x5. O Vladimir não estava presente. Não fez absolutamente nada nessa luta. E cara. Muito esquisita essa carro de continuar o barão. O Kog'Maw estava ali dando pouco. Dando muito dano em cima do Malkai. Que é o tanque ali da equipe da GB. O único que eles tem. Era pra eles terem virado. Eles estavam em vantagem numérica. O Malkai já tinha lutado. Era só virar na equipe da BT. A equipe da GB preferiu focar o barão. Acabou ali perdendo o objetivo. E era muito importante. E aí acabou que o Kog'Maw simplesmente só fez a limpa. E pior né. Com o Ezreal morrendo. Eles ficaram sem o smite. E a Elisa entrou e roubou. Rapaz incrível isso né cara. Famoso robô né cara. E agora tem um barão aí. 20 minutos de jogo. Barão. Na mão. Da equipe da BT. São povos os que ficaram vivos né. Você tem o Vladimir que não participou da fight. Eu acho que a Lulu também ficou com esse barão. Não. A Lulu morreu. A Lulu morreu pra Zyra. É verdade. Ela morreu pras plantas. Ela morreu pras plantas. Isso aí. Tanto o Kog'Maw contra... Tanto ela quanto o Kog'Maw. Isso aí. Exatamente. Eu acho que ficou só o Vladimir mesmo. Eu não lembro se mais um. Acho que a Elisa morreu também. Acho que foi só o Vladimir. Não sei se o Gnap ficou. Só o Vladimir. Só o Vladimir. O que acontece. O pior de tudo aconteceu né. Que o Kog'Maw pegou 4 kills. E agora ele não. O Kog'Maw que não estava tão forte ainda. Tá muito forte. Já chegou no seu power spike né cara. Tá ali ó. Ele tem ali. Ginzo. E a... E a furacão de Hunan na mão. Então era tudo que o Kog'Maw precisava cara. Ganhou ali. Disparou 4 kills. Meteu um quadro aqui. Fortemente nervoso. Olha só. Na maleficência ali. Tentando partir pra cima do Berojack. O Berojack vai ser alvejado. Mas ele utiliza a sua... Sua poção né cara. Mas não dá pra poder chegar junto nele. O Tano vai acontecendo pra cima dele. O pessoal tá querendo partir pra cima do Berojack. Mas o Berojack ainda tem bastante sustain. A equipe da JB faz a rotação ali. Pra top lane. Eles não tem o Gnar. O Gnar tem o seu tp up. Pode chegar a qualquer momento. Na frente mesmo. Tá aí ó. Não deu em nada esse engage deles. Tentar fazer alguma coisa ali. Na top lane. E ainda perderam a torre da bot lane. Ih. Vai rolar mais um pause. Produção. Vamos entrar esse pause aí produção. Ele despausou rápido ou o que? Pelo meu tempo aqui. Eu acho que já acabou esse pause deles cara. Parece que não demora muito esse tempo de pause não. O invogador saiu do jogo. Voltou já. Da BT falando. Já voltou? Voltou. Pra mim mostrou o invogador saiu do jogo. Ah saiu do jogo? Ah. Então. Ah ele voltou e caiu de novo. É no chat que reconectou e voltou. Tem pausa ainda pro time da BT? Não. Esse foi o último pause deles. Tá acabando já. Vai voltar eles daqui a pouquinho. Tá. Mas eles tem tempo? Vou contar que tá o tempo aí. Pelo que o Alpha falou aqui não tem mais pausa, não tem mais tempo, não tem mais nada. Acabou deles. Tá perfeito. Ele já voltou, ele reconectou. Vamos ver se eles vão despausar. Só aguardando uma despausa aqui entre eles galera. Vamos ficar na paciência aqui, na malevolência. Rapaz, eu vou ter que tomar até um remédiozinho aqui tipo Novalgina, que a cabeça também já tá começando a cansar. Complicado, complicado. Cansar e dor. Eu te entendo. Já estive no seu lugar. Então você sabe bem o que que é. A gente tá com furo na cabeça. Ainda tem que esperar o que mata são os pausas, cara. Quando tem um desenrolar do jogo é mole pra gente. Agora quando tem esse pause, nossa senhora. Vamos ver se a equipe da BT consegue lacrar aí e fechar o caixão de vez. Ou se a gente ainda vai ter mais um joguinho da equipe da GB tentando correr atrás aí do prejuízo. Bom, a GB não conseguiu levar a torre e parece que o Anderish levou a torre do bot. Foi isso? É isso mesmo. O Anderish levou a torre do bot ali tranquilamente. O pessoal aqui da GB não conseguiu fazer nada nessa rotação aqui pro top. Então tranquilamente o Anderish lá não teve nenhuma contestação. Tá com cinco da GB aqui na top lane. Tranquilamente foi lá, levou a torre e mais uma aqui, mais uma brick né, mais uma torre quebrada aí pra equipe da BT. Deixa eu olhar aqui agora o tempo rapidinho que minha máquina deu umas travadas. Eu tô 22, 23. Provavelmente você deve estar mais na frente que eu né. 25, 30. 25, 31. Isso aí, então estamos iguais. Beleza. Perfeito, perfeito. Agora o jogo já ajudou né. Agora não ajuda. Agora cá entre nós o amigo Cadu. O Wesley agora vai estar puxando o que exatamente? Tô na dúvida ali com relação ao item dele. Não, perdão. Trinite Force, Force da Trinidade. Force da Trinidade mesmo? É, com certeza. Na verdade já era pra ele ter feito. A Force da Trinidade é um Power Spike muito grande pro Wesley. Pode ser. Então se bem que eu ia falar que ele preferiu o Redestruido pro Poke, mas a espada do Redestruido... Ah, perdão. A Trinite Force é muito melhor pro Poke pra ele. Então, não sei. De repente ele preferiu ele pra ficar na backline e focar mais o Gnarr e matar o Gnarr mais rápido. De repente pode ser até pra ajudar no Q, com o Slow, com a lentidão. Eu não sei direito. Mas agora ele com certeza vai pro Espada do Rei. Espada do Rei é um item bem forte do Redestruido. E é o item que ele vai ter ainda agora. Trinite Force quer dizer, né? Isso, perdão. Nossa cabeça quando tá cansado é assim mesmo, cara. E tá aí ó. A galera da BT agora tá com um jogador a menos. É, não tem mais direita pausa nem nada. Infelizmente agora é aguardar. Muita paciência agora. A equipe da GP tem total liberdade de poder fazer o que quiser. Ter controle de mapa, forçar uma fight, forçar uma torre. Podem fazer o que quiser agora. É uma pena isso acontecer, porque isso estraga bastante o show que a gente tá aqui vendo deles, né cara? Olha o ataque speed desse Kog'Maw, cara. E um jogo que tava encaminhando pro lado da BT, né cara? Diga-se de passagem isso, né? A BT tava com uma certa vantagem. Exatamente. Devido ali a mais uma falha de comunicação por parte do time da GV, né? Valeu o Barão. É, foi um erro assim grotesco. Eles estavam tomando muito dano, eles não tinham como tancar aquele dano todo. O Barão tava carregaçando pra cima deles e a Elise veio, roubou. O Kog'Maw também tava disparando com os parados da distância. Ninguém conseguiu chegar no Kog'Maw e tá aí, ó. Foi um Barão pra mão da equipe da BT. Ficou só na mão do Vladimir, que não participou da fight. Mas ainda assim, é um Barão que ajuda daquela pressãozinha na lane, na linha de encontro de objetivos, um pouquinho de GULT capitalizado pela equipe também. É sempre bem-vindo isso, né? Não, e retirar o objetivo que tava na mão do inimigo, né? Que é o mais importante. É, exatamente. Quem tava farmando a jungle, no caso o Barão, eram eles, né cara? Exatamente. Vale a retirada de objetivo da mão do inimigo. Mas tem perdido bastante gente ali, mas vale a retirada do objetivo. Perfeito. Agora você vê aquela rotação ali tranquila, devagar. O pessoal da GB ali parece que não tá querendo agressivar. Talvez esperando ali o pessoal da Elise voltar, não sei. Enquanto isso eles vão capitalizando o objetivo. Já foi avisado na cidade do Drago, né? Infernal Drago. Eles estavam... Perdão. Eles estavam adquirindo visão em volta do Dragão. Eles sabem que o Drago era bem importante, então eles entraram ali na selva, adquiriram visão, sabem que não tem limite. Foi uma garantia de graça. Aí o Dragão foi mal pra equipe da GP. Tá aí galera. Mais um dragãozinho agora do jogo. Finalmente o segundo dragão do jogo, né cara? O primeiro foi feito na mão da BT e o segundo agora feito na mão da GB. O primeiro foi o Dragão das Nuvens, se não me engano, que considera que concede na verdade movimentação fora da... Quando você tá fora de combate. E agora a equipe da GB ganhou o Infernal Drago, onde consegue adquirir mais a P e mais a D, né? É bom que eles precisam de dano e poder passar pra essa Frontline nervosa. Aqui tem o Vladimir que tá bastante HP, poder chegar em cima dele, né? O Vladimir tem que ser os três itens fechados. Ele tá com o Cinturão Protobelt, tá com só Tormento de Viandre, tá com Eco de Luden, mais a bota de Codal Redux. São três, quatro itens contando com a bota. E tem ali o Ginnak. Ginnak não tá aquele tanque de arma, mas sim com bastante vida, né cara? Ele tem o Mario congelado e tem o Cutelo Negro já fechado na mão dele também. E tem a boa pra ele só HP. Olha só a aproximação da Ratera agora em cima do Birojack. O Ratera vai sendo abertado pelo Birojack. Ele fica com um penteiro de vida, utilizando a barragem de incendiária. Birojack utiliza o seu flecha pra poder sair da barragem de incendiária. Rapaz, o Vladimir tá assolando um facinho, facinho na Humilde. Se demora, hein amigo Cadu? Ele tá muito, muito forte. Tá um leve na frente do Ezreal, né? Ele teve três itens fechados já. Ele conseguiu ali usar o seu... Perdão. A sua transfusão melhorada ali com o Pacto Vermelho. Então, bastante dano ali em cima do Ezreal. Quase que foi abatido, né? Mas não conseguiu finalizar a abateção do Vladimir. Principalmente por conta de que o Ezreal não tem chamado do Carrasco ainda. O único que tem chamado do Carrasco pra poder cortar essa cura do Vladimir é o Kaikan. Ou seja, só o Kaikan poder golpejar ele no momento, né? Exatamente. Pra poder dar os auto-ataques ali, causar as feridas graves. As feridas graves e dolorosas. As feridas dolorosas. Perdão. Em português, as feridas dolorosas. Isso. As feridas dolorosas e poder cortar ele um pouco dessa cura do Vladimir. E você vê aí, cara, que o Kog'Maw partiu pro limite da razão, né cara? O seu terceiro item foi aí, ó. Limite da razão fechado. Pra poder dar um pouco de Magic resiste pra ele. É um ótimo item pra esse jogo. Todos os campeões tirando a Zayah tem dano mágico ali no time da equipe da GB. Então vai ser um item que vai dar mais uma durabilidade pra ele. Você tem ali a Zayah de Relay, né cara? Poder dar o slow com as plantinhas dela quando a planta dela foca em algum campeão. Além do Kog, que tem aquele dano que a gente já falou do dano dele ser AP também. Acho que é 70, 80% do dano dele é convertido na AP. Mas o Ezreal que tem uma parte com translocação Arcan e o Malkai que tem a base dos seus danos também é AP. Galera, vale ressaltar o seguinte. A equipe da BT tá sem o quinto jogador deles, que é o Jungle. O Jungle caiu, não tem mais pausa pra eles agora. A equipe da GB agora tá aí fazendo o seu papel, né? Sabendo que a equipe da BT não tem o quinto jogador. O quinto jogador caiu. E a julgar pelo desenrolar do game, isso também veio como uma luva pra equipe da GB, né? Que tava precisando justamente disso. Olha só a torre de alvejada. Nossa, que translocação arcana excelente! Tipo parte do radeira conseguiu escapar ali da ultimate mais do flash do Endless. Muito bom, muito bem executado na hora certa. Vai lembrar, a BG tá fazendo um excelente trabalho em conseguir segurar esse jogo. Eles tão segurando de qualquer jeito. É um jogo que pode estar favorável pra eles e eles tão ali, sempre tentando segurar. Só que esse flash do Endless, então o flash contra o ult, pode fazer falta. Parece que foi reconectado agora o GGZ. Enquanto isso a equipe da GB não quer saber, tá ali dando pressão. E conseguiram agora a Tier 2 da Midland, sendo 4 torres pra equipe da GB e 2 torres pra equipe da BT. Com muito custo, tem muitos Minions na Wave da botlane. Por parte da equipe da GB, pode ser que eles tentem focar agora o Barão. Vamos ver, não. Eles foram pra top lane pra dar uma limpada lá. É, eles perderam a torre ali, né? Tava sempre, tava muito pressionada. Porquíssima HP também. Olha só, parece que vai startar o Barão. Barão startado. Barão startado. Barão startado. Eles tão chamando o corpo ali, o corpo tá nem seu, já chegou. Barão startado. Olha só, o Burial Jack, o dano vai acontecendo pra cima do KGK. Foi alvejado pelo Burial Jack. Saiu com penteiros de vida no famoso Bico do Urubu. Eles foram obrigados a interromper aquele Barão, cara. Nossa senhora, como que tá forte esse Fladmi, cara. Solando fácil, fácil. É aquilo que a gente falou. Tá faltando um pouco de resistência mágica na equipe da GB, cara. Você vê que o KGK não tem nada, não tem recstring, não tem aquele item tipo cimitarra. A cimitarra, ela tira o ultimate do Vlad, cara? Não lembro. A cimitarra não tira o ultimate do Vlad, não. Tava na dúvida sobre isso. Eu posso estar errado. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que não tira. Então você tem... Ela não tira mais o ultimate do Zed também, então provavelmente não tira do... É, com certeza deve ser isso aí mesmo. Deve ser só coisa de controle de grupo, penso eu. Isso. Perfeito. Então tá aí, você tem um Kork que até agora não fez nada, não fez recstring, que não fez nada do gênero. Você tem uma Zaya que até então não fez nenhuma bota de terra na cidade pra tentar segurar um pouquinho desse dano também. Preferiu focar um pouco no Attack Speed. Eles estão pendentes desse match que resiste contra esse Vladimir. Vladimir tá fazendo uma fronte excelente, muito bem jogada pelo Birojack. Tentando ir pra cima de Kim, ele realmente consegue solar. Por pouco ele não tá conseguindo, né? Mas ainda assim, o Birojack tá dando aquela pressão, fazendo com que pelo menos um campeão dele se desestabilize e aí o jogo fica 4 contra 4. Porque vão ter um aí recuado, sem HP, e o jogo acaba ficando praticamente 4 contra 4. Então a Elisa aí já voltou. Na verdade agora estamos com o jogo 5 contra 5 de volta, né? Então estamos com a Elisa aí de volta, já é presente em game. Tá aí um pouco underlevel comparado a todos os jogadores, menos o Kaikan. Olha só a equipe da GB ali nervosa pra cima dessa Elisa. Foi explodida! Essa Elisa desapareceu fortemente nervosa. E agora a equipe da Jogia faz o quê? Rotaciona. Garantiu 1 kill e vai garantir agora a Tier 2 da botlane. Complicado. Ela foi punida pela falta de visão. Ela não tinha visão ali, então ela chegou na Innocence, acabou sendo presa. Parece que eles estão partindo pro Dragão agora, que é mais que o Dragão Infernal. Deixa eu voltar ali pra poder verificar junto contigo. Não, acho que é o Dragão da Montanha se não me equivoco, aquele dragãozinho maluco. Perfeito, o Dragão da Montanha. Perfeito. Tá aí ó, 13 segundos podendo ser o Dragon, 10 segundos podendo ser o Dragon. E o Dragão da Montanha também é tudo que eles precisavam também pra poder dar aquela força. Só que tem aquilo, olha como é que a BT responde. A BT já deu várias causas ali pro Baron também. Já avisando, ó, o Baron tá aberto, vamos lá pro Baron então. Só que eles não podem ficar nisso. Deixa eu ver se tem sentinelo da GB lá. Eles têm sentinelo, eles têm... Não, não tem sentinelo. Eles não sabem o que tá acontecendo. Eles não têm visão. Botei lá agora, apertei F2, eles não têm visão. Perfeito. Já usou a barragem pra tentar ganhar visão. Viu que eles não tão... Olha só que excelente flor evidente por parte do Joãozinho. Ganhou a visão e tirou completamente o engage que eles poderiam tá dando ali. É um pick-off que eles poderiam tá dando. E tá aí, garantiram o Dragãozinho, o Dragão da Montanha, pra poder dar mais dano em torre. E dar mais dano em monstros épicos também, como Baron e Dragon. Perfeito. O que o time da GB tinha que tá fazendo era fazer... Era se aproveitar do... O único teleporte que a BT tem tá em cooldown ainda. Já tá em cooldown faz muito tempo, inclusive eles não se aproveitaram disso. E tentar fazer um 3-1. Agora é meio tarde, né? Agora eles já estão achando o personagem de lane. Eles têm que recuar pra poder defender. Mas eles tinham que ter feito proveito do... 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 Show de Remove, enquanto isso a gente vai ficar aqui, agora naquela fightzinha do miide. Trocação de dano. Todo mundo com medo de ser pego fora de posição. O Quark já tá com seu pacote ali, fortemente nervoso. Basta pegar alguém fora de posição pra ele poder pular, botar na galera pro correr, mas parece que... É, foi pro saco. O pacote dele agora acabou o cooldown, acho que ele não utilizou. Enquanto isso, olha o cartão sendo alvejado por essa Enise. Nossa senhora, o Goffier foi neutralizado. O Viral Jack chega junto, o Dano acontece com a semana de smoke, ele tem que recuar. O Gnar chega junto, também larga a pedrada na cima dele. Utiliza o ultimate, botou um caiga pra fora. Só sobrou o Joãozinho junto com a Rateira. A Rateira tava longe. Que excelente fight por parte da equipe da BT, amigo Cadu. Nossa, o Goffier foi pego e morreu de ultimate, cara. Ele não conseguiu nem ultar. Morreu antes de conseguir lutar. Belíssimo ultimate ali do Gnar pra trazer o time de bandeja pro time dele, né? Conseguiu um garantir aí três abaixo. Parece que vai ficar o parão. Se o Rateira não roubar, parece que ele não vai ter nem tempo de roubo. Olha. Vamos ver se ele vai tentar roubar. Nossa senhora, ele está sem ele. Se ele tivesse flechado, ele roubava. Se ele tivesse chegado mais cedo, ele conseguiria roubar. Já que a Enise tinha morrido, ele era só entrar e tentar dar o smite fortemente nervoso. Mas não conseguiu. E tá aí, ó. Barão na mão da equipe da BT. Que excelente fight feita por eles agora. O Goffier foi pego completamente fora de posição, avançado. Não deu tempo dele fazer nada. O Cazuvo da Enise tem um tempo de stun absurdo. Cara, é só a Enise acertar o Cazuvo. Ficou fora de jogo. Quando apareceu, acertou um Cazuvo. E virou... Não virou o jogo, né? Mas facilitou a vida deles do jeito que já estava, né? Que antes estava difícil sem a Enise. Com ela agora facilitou a situação. Com certeza. Agora vai vir... Eles são de barão. O Kog'Maw está muito forte ali com seus quatro. Tem já muita proteção em cima dele. Vai ficar muito complicado para a equipe da GB conseguir segurar isso aí agora. Eu, sinceramente, não estou vendo uma forma que a equipe da GB vai levar isso para casa não, cara. Talvez ela vai para casa pelo jeito que as coisas estão andando, né? Vamos esperar aqui para poder ver. Quando você tem ali de empresa de controle. Essa pode ser a última fight do jogo. Basta o pessoal dar um manizinho e você pega. O Gainar está lá embaixo. Tranquilamente, já tem o seu TP de volta. Está ali puxando na botlander. Ele pode fazer essa rotação com o seu TP. Tranquilo, sem dificuldades. Está ali puxando. Ele viu que a pessoa se aproximou também. Já deu aquela recuada. Tranquilo. A equipe da GB está procurando espaço, mas não tem. A jungle deles não está tão wardada assim pela equipe da BT. Então, dá para se andar. Mas, ainda assim, na verdade, ambos os times não têm ward dentro da jungle, né, cara? Tanto a BT que tem a vantagem para poder fazer essa ward dentro da jungle inimiga. contra a GB para poder fazer essa defesa de pontos de escuridão. Então, você vê que não tem. A GB até que tem bastante sentinelas defensivas ali, pelo menos do lado direito. Do lado direito você consegue ver. O lado esquerdo realmente não tem nada. Está apagado. Não tem nada. Olha só o Gainar nessa barra de centro de área. Tentou fazer em cima do Leototo. Agora a Zaya foi focada pelo Kork. Malbazão forte abraço para cima dele. Olha só o Virojax aproximando. O Malkai é alvejado. O Malkai está sem vida nenhuma. O Kork estava fora da fight. Malkai foi para o abraço. Não tem mais front line para a equipe da GB. A equipe da GB vai sendo dizimada. Olha só esse Leototo. Ele está largando com as paradas. Cuspiu e finaliza também agora. Enterra. Enterra com força a equipe da GB. 3 kills para a equipe da BT. A equipe da BT agora não quer saber. Vai passar. E o Trator fortemente nervoso. O Kork está brabo. O Kork vai largando com as paradas. O Lulu não tem mais dança de mate. Está rodando o cooldown fortemente nervoso. Está chegando os minis para poder trancar. A Zaya não consegue fazer nada. O Radeira não tem dano para poder partir para cima deles. O Bielo já que está sendo fazendo pela Radeira. Rola o Cazone para parte da Enise. Enquanto isso está chegando a torre. O Bielo já que está com o penteiro de vida. Kork está dizimando essa torre. Vai finalizar o jogo. E é BT campeão da semifinal. Passa para a fase de final. Deixando a GB. Indo para casa. Dentro do paletó de madeira, amigo Cadu. Complicado, cara. Deixar o Kog'Maw aberto. Com a Lulu do lado. É complicado, entendeu? E aquilo, né, cara? O pior é que a proteção faz muita falta nesse patch. Entendeu? O Gopher tinha ali muito dano. Tinha pouco. Tinha desengage. Mas ele não... A Zaya... A Zaya, perdão. Não tinha a proteção que tinha o Leon Turton, né, cara? Então fica difícil. Inclusive agora nessa última fight ele foi pego. O Thor já não tinha praticamente vida nenhuma. Não tinha quem poder curar ou não. Dar uma proteção ali para ele. Acabou que ele foi abatido e foi o que acarretou aí o fim desse jogo para a equipe da BT. Que jogou muito bem, cara. Inclusive segurou muito bem o jogo. Mesmo estar no 4x5. Tinha uma excelente composição. E aquilo que eu falei, cara. Com a Guimar, Lulu. Deu 38 minutos de jogo. Já não tinha mais o que fazer. Deixa eu só fazer um comentário aqui antes de voltar no replay. A galera dá aquela gastada ali campeã da semifinal. Semifinal sempre tem dois campeões, né, cara? Que vão partir para a final para disputar que é um campeão da parada toda. Eu falei campeão da semifinal mesmo porque a gente está cabeça cansada e pensa um monte de besteira. A galera está se cagando na risada ali. Vamos voltar aqui nessa última fight aqui. Você já fechou ou não? Não, não fechei não. Vamos para o barão primeiro, não? É, deixa eu ver aqui. O barão, a briga do barão. O barão daqui, ó. É 21 e 53 mais ou menos, é isso? Deixa eu ver aqui. É um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Cadê? Pô, passei. Eu estou 22 e 04 aqui. 22 e 04? É, isso aí. Eu vou até dar pausa aqui porque foi onde eles começaram. O Malcaio falou, deu o TP ali. Eu estou 22 e 10. Deu o TP ali e aí... 21 e 04, 22. 22 e 1, 2, 3, 4. Pode ir? Beleza, eu estou 22 e 10. Vou soltar. 1, 2, 3, soltei. Beleza. Está chegando ali, ó. O TP, perfeito. Até aí, tudo tranquilo. Eles estão ali executando o barão. Está chegando ali a BT para poder fazer... Tentar retirar eles ali de dentro do covil do barão. Enquanto isso, o Malcaio está tomando muito dano. Eles conseguem encaixar ali um casulo. E agora, olha só. O Goffi lutou e o Malcaio lutou. Essa é a hora de virar em cima deles. Olha o quanto que a Lulu e o Leotorta se separaram. Olha a vida da Lulu. Ninguém focou nenhum dos dois, cara. Agora que o Kakaian ali vai tentar ultar. Não encaixou a ult em ninguém. O Leotorta vai continuar. Até aí já fica... E, cara, o problema é que o barão já foi. Eles já estão em cima ali. O Maylin está ali. Entocado. O Leotorta está lá dentro da fight. Agora que, por acaso, as pontas do Goffi vão garantir ele dois abates, né? Mas ficou aí, cara. O Maylin passou a fight inteira sem vida. Ninguém focou em ele. E fica difícil. O Kogemol agora, que estava 3-3, está 7-3. Só tinha um item fechado. Vai sair da base com mais um e meio. Ou seja, ele vai ter dois itens e meio agora. E complicado, né, cara? O Vajj nem precisou participar da fight. Perderam 4x5. E o campeão da Midlane, né? Que é o campeão carry. E a partir daí o jogo só adicionou pro time da GB. E a gente volta agora também nessa fight final, né, cara? Onde o pau começou a estancar ali no final. Deixa eu ver ali. Foi mais ou menos 35, 35, alguma coisa. Deixa eu pegar aqui a outra fight exato. 35, 7, mais um pouquinho. Eu estou 35, 20 aqui. Beleza. O Goffi foi pego, não conseguiu encaixar o ultimate. A Elise saiu tranquila ali. Olha só, o Goffi não teve nem o que fazer, cara. Não deu tempo. Belíssimo o ultimate ali dentro de Elite. A Zaya não tem proteção, acabou caindo. E fica difícil, cara. Sempre você tem uma pessoa pra dar um escudo ou alguma coisa. Olha lá, o Gnar. Foi untado, teve a proteção da Lulu. Tá aí full life praticamente pra poder atancar agora o Barão. Tranquilo, de boa. Aí foi nessa cara que eles foram. Fizeram o Baron. E depois teve aquela fight ali que aconteceu, se não me engano. Vou botar aqui 37, 33. Deixa eu ver onde é que a Zaya foi pego. Foi 37, 33. Pode colocar aí que aí que ela vai morrer. Ela vai ser a base do animal. Tá, eu tô 37, 43 já. Tô chegando aí. 41, 42, cheguei. 43. Pode dar. Beleza. Olha lá, conseguiu encaixar bastante dano em cima dele. Mas olha só o dano que o Kaikan tomou. Olha só, ele caiu muito rápido. Não tinha ninguém pra defender ele. Tinha muito mal ali. Só o Solari da Zayra não foi suficiente. E aí não tem mais o que dizer, cara. Perdeu a The Carry. Tava ainda eles full life. Engaçado que o Léo Torto tomou muito dano da... Na verdade, ele que foi iniciado pelo SD, né? Tomou bastante dano. Só que tem a proteção da Lulu. Tem escudo, tem ultimate. Tem velocidade de movimento. Você recebeu aí no finalzinho ainda o curar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tava muito forte. O campeão é hipercarry. Causa muito dano. Tem a proteção aí do melhor suporte do patch. E é isso aqui, cara. Acabaram que eles venceram no draft mesmo. Só conseguiram segurar o jogo. Mesmo com um dos jogadores AFK por tanto tempo. A equipe da GB não foi capaz aí de passar a posição. É, foi o que você falou, né? Dessa vez aconteceu exatamente como você falou. Deixou o jogo em porção empurrado pro late game. É, Kog'Maw fez a sua itemização. A gente vê o Kog'Maw aí com o limite da razão. Com a semitarra. É, você vê com a lâmina de rins. Ou você vê com o foragão de ronada. Tava largando com os parados na cabeça da galera. Não teve o que fazer. E fim de papo. 3 a 1. BT passa para as finais. E só vai descobrir quem é que vai bater de frente com ela. Na semana que vem. No próximo domingo. Onde teremos EVG. Contra a equipe da Lagos Legend. Vai ter MVP? Ao seu critério, meu amigo. Minha cabeça está cansada. Bom, na minha opinião. Sem dúvidas o MVP fica pro Kog'Maw nesse jogo. Jogou muito bem. Se saiu muito bem ali na luta com o Barão. Muito boa a sinergia entre ele e o Maílin. O Maílin conseguiu se manter vivo. Muito pouca vida. O Kog'Maw passou o carro. Garantiu o quadraquil ali pra equipe dele. E não só voltou pro jogo. Como ficou muito forte. E foi o que embarreirou ali. Praticamente a vitória da GB. Mesmo estar no 4x5 pro time dele. É, rapaz. Que passada de trator, hein. Você imagina se... Deixa eu dar uma olhada no dano aqui. Rapidão, rapidamente. É, tá me parando. Não foi o maior dano. Mas não. Ele deu... 20 de dano a mais do que o Kog'Maw. Foi 20 de dano a mais acima do Ratera, cara. 20 de dano a mais só. Praticamente 20, 23 de dano. Sei lá. Tá aí. Bom, galera. Fim de papo. Finalizado o dia de hoje. Teve gente aqui revoltada. Gente dando risada nas besteiras que a gente fala quando a cabeça tá cansada. Teve gente falando aqui do famoso... Como é que se diz? Do primeiro first blood do jogo. O first blood. O cara first break. O cara tá brabo. O cara tá brabo comigo aqui. O pessoal gosta de reclamar, mas... Fazer que é bom dificulta. Enfim, brincadeiras à parte, galera. Estamos aqui finalizando o dia de hoje. Eu vou pegar meu busão agora pra poder ir pra casa. Estacionar meu busão lá na salineira e tranquilamente ir pra casa. Galera, fim do jogo. Vocês acompanham com a gente aí. 3x1. A equipe da BT passou para as semifinais. Lembrando que a final vai ser dia 19 de novembro. Lá na Estácio de Sato. No evento da Nimi Kepo. Vai estar eu e esses camaradas que vocês estão vendo aí no fundo no Discord. Que é o Cadu. Estaremos presencialmente lá fazendo a bancada de Caster. Pra poder narrar. Vai ser também MD5. Assim como foi o dia de hoje, certo? Semana que vem, no próximo domingo. Vamos ter a equipe da EVG contra a equipe da Lagos Legend. Também vai ser ao vivo no sentido de ir no pub. Ou seja, quem quiser vir aqui tomar aquela cervejinha gelada como foi o dia de hoje. Pra poder curtir esse momento com a gente. Pode ir. O que foi? Eles querem o Despacito aí, ó. Não, e o Rafael tá me chamando. Deixa eu ver o que ele quer aqui. Ah, tá. Pediram o Despacito pra vocês. Agora, Rafael? Pera aí, já volto aí. 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 Opa, Ale. Cara, eu vou jantar. Eu tô morto. Tendo de forma... Eu provavelmente não vou jogar mais, cara. Pai mal. Eu tô morto. Obrigado. 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 O jogo acabou. 3 a 1 para a equipe do baile tático. Obrigado. 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 E aí O Cadu, cê tá aí? Tô aqui cara Ah, tive que agilizar algumas coisas aqui com a produção cara Ah, tranquilo, o que aconteceu? Off topic Aham off talk, coisa que acontece, galera vamos finalizar aqui a stream, já deu a nossa hora certo, eu e o Cador aqui não temos mais nada pra fazer por hoje tudo que tínhamos que fazer, já acabou, graças a Deus são 8h25, tem o jogo de campeonato agora no TF2, 9h não consigo largar esse maldito jogo, peste desgraçada, pessoal pra poder finalizar aí semana que vem, domingo que vem, dia 22 vamos ter aí EVG, Evidence Game contra a equipe da Lagos Legends, vai passar aqui também, começar a partir das 3h, lembrando que é uma MD5 também, assim como foi o jogo de hoje pra final já temos aí equipe da Maritat confirmada, equipe da AGB foi pra casa, então galera é isso aí, Cadu, quer deixar um abraço pro pessoal Cadu? Galera, um grande abraço pra todo mundo que acompanhou a gente até aí, obrigado aí, valeu pela paciência, né, de ter aturado a gente até agora e uma boa noite pra todo mundo, até a próxima até domingo. Bota a paciência nisso que a gente fala pra cacete, eu então meu Deus do céu. Galera é isso aí, tamo junto, domingo que vem 3h aqui, nesse mesmo parte canal forte abraço a todos e até semana que vem